Futuros homens, criando meninos para enfrentar gigantes, do autor Douglas Wilson, editora Clare, 2012, 2ª edição, sumário, introdução, entendendo o futuro homem, capítulo 1, o perfil da masculinidade, capítulo 2, efeminação e masculinidade bíblica. Moldando o futuro homem, capítulo 3, um chamado ao pai, capítulo 4, um lar pactual, capítulo 5, sólida alimentação doutrinária, o futuro homem contra si mesmo, capítulo 6, pecado secreto, pecado tolerado, capítulo 7, preguiça e trabalho duro, capítulo 8, trilhas e armadilhas do dinheiro, Capítulo 9, liberdade cristã, o futuro homem e a sociedade, capítulo 10, mãe e irmãs, capítulo 11, igreja e culto, Capítulo 12, gigantes, dragões e livros, capítulo 13, tarefas escolares, capítulo 14, amigos, capítulo 15, luta, esportes e competição, capítulo 16, garotas e sexo, capítulo 17, cortejo e noivado, capítulo 18, Capítulo 18, desprezo pelos modismos, capítulo 18, lutando contra os ídolos, capítulo 18, apêndice A, liberdade e maconha, capítulo 18, apêndice B, provérbios foi escrito para garotos, introdução, não importa o quanto isso nos angustie, nossos garotos são futuros homens, certa vez, estava ministrando um seminário para professores em nossa escola cristã e no meio da discussão mencionei que muitas das garotas na escola, em poucos anos, tornassem-se mulheres adultas que tomariam parte em nosso meio. Os professores ouviram tudo isso com serenidade, mas quando passei a dizer que dentro de poucos anos os garotos que eles estavam instruindo seriam advogados, pilotos de avião, pastores, etc., o olhar no rosto dos professores reunidos variava entre a preocupação e o leve pânico. Garotos exigem de nós muita fé. Isso é bom porque a presença, ou ausência de fé, revela-se temos ou não uma doutrina bíblica sobre nosso futuro. A descrença está sempre ancorada no presente, enquanto a fé olha para aquilo que não se vê. Mas mesmo aqui, só temos uma parte da ilustração. Frequentemente pensamos que a fé olha somente para as coisas espirituais que não se veem, mas essa abordagem mutilada é simplesmente o resultado de um gnosticismo incipiente. Na Bíblia, a fé inclui a habilidade de ver aquilo que não pode ser visto pelo fato de ainda ser algo futuro. Abraão alegrou-se por ver o dia de Cristo, não o dia quando ele, Abraão, iria para o céu. A fé conquista reinos, a fé tapa a boca de leões, a fé põe exércitos em fuga e a fé leva meninos à masculinidade madura e piedosa. Outra qualidade deve ser acrescentada, a fé exibida por sábios, pais de garotos e a fé de um agricultor ou escultor ou qualquer outra pessoa envolvida no trabalho de moldar possibilidades que se desdobram. Não é a fé de alguém esperando o clarão de um raio, é a fé de alguém que olha para o presente e vê o que está por vir, por meio da graça e boas obras. Inúmeros exemplos podem ser tomados a partir de um dia qualquer na vida de um garoto pequeno. Digamos que um garoto quebra uma cadeira porque ele estava pulando sobre ela da cama de cima do beliche. A incredulidade vê o custo de uma nova cadeira. A fé vê intrepidez e coragem, ambas obviamente, a serem dirigidas e disciplinadas. Suponha que um garoto se meta em uma briga protegendo sua irmã. A incredulidade vê a falta de sabedoria responsável por uma situação que poderia ter sido facilmente evitada. A fé vê uma masculinidade ainda imatura que está começando a assumir o preço de ser homem. A incredulidade reprime, a fé ensina. A fé chama o garoto de lado e lhe diz que parte daquilo que ele fez foi bom, embora a outra parte tenha atrapalhado. Então, eis o que você deve fazer da próxima vez. As brigas são um bom exemplo do quanto essas distinções são necessárias. Naturalmente, os pais não desejam encorajar a agressividade em seus filhos. Mas a agressividade não é a única coisa em jogo. Os pais tampouco querem encorajar a timidez e a covardia. Há momentos em que um homem tem de lutar. Daí resulta que haverá momentos em que os garotos têm de aprender como lutar. Como ir embora? Como dar a outra face? Como dar a outra face quando cerrar os punhos e se preparar para a briga? Se os meninos não aprendem, quando se tornarem homens também não saberão. E os garotos não vão aprender a menos que o pai ensine. Quando Theodore Roosevelt estava em Harvard, ele ensinou por um tempo na escola dominical da Christchurch, Cambridge, até que foi dispensado. Certo domingo, um garoto apareceu com o olho roxo. Ele admitiu que tinha brigado e que tinha sido num domingo. Ele contou ao futuro presidente que um garoto grandalhão estava beliscando sua irmã e por isso eles brigaram. Roosevelt disse que ele havia agido perfeitamente bem e lhe deu um dólar. O reverendo achou que aquilo era um pouco demais. Então dispensaram um destemido professor de escola dominical. A incredulidade não consegue olhar para além da superfície. Se houver qualquer pecado envolvido, a incredulidade só vê o pecado. A fé vê aquilo que foi desviado pelo pecado e busca trazer de volta. O pecado é parasitário e não pode funcionar sem alguns atributos bons que busca corromper. Consequentemente, a fé deve distinguir entre aquilo que deve ser preservado e desenvolvido e o que deve ser abandonado como pecado. Além disso, a fé também vê bondade naquilo que muitos pietistas, por conta própria, têm chamado de pecado. No começo de sua vida, um garoto não sabe em que século nasceu e consequentemente exibe para espanto dos mais velhos e dos politicamente corretos Alguns dos mesmos barbarismos dos amigos de infância de Senaquerib e Carlos Magno. Ele, ao menos, por enquanto, não sabe nada melhor a fazer. Mas em nossos dias, muitos desses traços, distintamente masculinos, já terão sido arrancados ou reprimidos na criança antes que ela chegue aos 10 anos. A fé resiste a esse processo ímpio e define pecado a partir das escrituras, não a partir das tradições pietistas. Assim, a fé é central na criação de filhos, mas é importante lembrar que o objeto da fé não é o garoto. A fé deve estar alicerçada em Deus, em suas promessas, em sua sabedoria. A fé envolve o garoto e o garoto pode ver que é envolvido pela fé. Os pais devem crer em Deus em favor de seus filhos, o que é bem diferente de crer em seus filhos. Mas a fé na sabedoria de Deus não pode ser separada do padrão das escrituras. É fácil pedirmos que Deus nos dê fé para realizar tudo o que nós pensamos ser uma boa ideia. Mas não é isso que somos chamados a fazer. Somos cristãos e não podemos sobreviver só de pão. Devemos andar e viver pela palavra de Deus. Visto que desejamos basear a formação dos nossos meninos nos padrões e nas formas e nas normas da escritura, podemos também ser encorajados a buscar as promessas da escritura. Tais promessas não são adicionadas posteriormente. São fundamentais a todo o processo. A fé não é pensamento positivo. A fé apreende as promessas de Deus contidas nas escrituras. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Salmo 102, 28 A fé vê um filho como algo glorioso e a obra da fé irá estabelecê-lo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ao olharmos para as escrituras, buscando um padrão de masculinidade que possamos apresentar aos nossos filhos, iremos encontrá-lo perfeitamente manifesto na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada, o único que incorpora perfeitamente tudo o que as escrituras ensinam em palavras. No decorrer de todo esse livro, ao olharmos para o ensino das escrituras sobre o que significa ser um homem e, portanto, o que significa ser um futuro homem, iremos voltar, nove, novamente para o exemplo de Jesus Cristo. Ele se apresenta a nós como o padrão final para a amizade, coragem, fé e integridade. Deus é quem põe determinado garoto em determinado lar. E Ele faz isso a fim de que aqueles pais que creem nele e o obedecem possam vir a se deleitar em um filho sábio, um filho que se parece com Jesus Cristo. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrá-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Provérbios 23, 15 e 16 Dito isso, como introdução, umas poucas palavras são necessárias sobre a sobreposição dos conteúdos encontrados em alguns dos meus outros livros sobre a família. O primeiro ponto é que, embora a repetição possa ser uma dor de cabeça para os editores, ela permanece uma necessidade pastoral. Filipenses 3, 1 Nós, modernos, precisamos internalizar muitas dessas verdades e uma parte importante desse processo é a repetição. Em segundo lugar, há momentos em que um ponto desenvolvido em uma obra anterior precisa ser expandido ou especificado. Às vezes, um ponto desenvolvido em determinado lugar é claro para alguns e obscuro para outros. Em terceiro, apesar de haver algumas pessoas que são realmente admiradoras do que escrevo, a ponto de corajosamente adquirirem mais de um dos meus livros, não é assim com todo mundo. E por conta do modo como estes livros são geralmente usados, estudo em grupo, etc., eles precisam de certa autonomia. Nem todo mundo lê os livros anteriores, mas confesso, algumas vezes me repito, porque estou ficando velho mesmo. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo Viviane Carvalho. Capítulo 1 O perfil da masculinidade Antes de iniciar uma viagem, é bom ter alguma ideia de para onde se está indo. Antes de criar um filho para ser masculino, é igualmente importante ter alguma noção do que isso significa. Para os cristãos que buscam ser bíblicos, é importante que essa definição de masculinidade baseie-se no que é ensinado na Escritura. Então, o que é masculinidade? O que estamos buscando como descrevemos o que é ser homem de acordo com a Bíblia? Então, o que é masculinidade? O que estamos buscando quando descrevemos o que é ser homem de acordo com a Bíblia? A resposta a essa pergunta apoiará e dirigirá todos os nossos esforços na criação de nossos filhos. A infância deve ser dirigida à varonilidade. Douglas Jones, numa definição bastante útil, argumenta que a masculinidade pode ser pensada como a reunião de todas aquelas características que fluem do deleite e sacrifício da força física em prol da bondade. William Muzer torna este ponto ainda mais forte ao apontar, através da Bíblia, cinco aspectos claros desse tipo de masculinidade. Conquanto não possamos, como em todas as categorizações desse tipo, tornar esses cinco aspectos em estanques completamente distintos um do outro, eles são características típicas da constituição masculina. Os homens foram criados para exercer domínio sobre a terra, foram moldados para lavrar, cultivar a terra, equipados para ser salvadores, livrando do mal, espera-se que cresçam em sabedoria, tornando-se sábios, foram criados para refletir a imagem e glória de Deus. Alguns dos seguintes termos podem parecer um pouco complicados, mas vamos chamar os homens de senhores, agricultores, salvadores, sábios e portadores de glória. Este capítulo não fará uma defesa detalhada desses papéis, mas irá esboçar e descrever as características de cada um deles, e então mostrar como cada papel deve se manifestar na vida dos garotos. Obviamente, quando esses papéis são negligenciados, ou pior ainda, afrontados, as consequências são extremamente nocivas para os meninos. Senhores, homens foram criados para exercer domínio na terra. Esse encargo dado por Deus é frequentemente chamado de mandato cultural. Também disse Deus, Alguns podem supor que esse mandato cultural foi revogado pela queda do homem em pecado, mas Deus repete o mandato novamente após o dilúvio, Gênesis 9, 1. O pecado certamente prejudicou nossa capacidade de cumprir essa ordem de Deus, mas não retirou a obrigação posta sobre nós. Porém, se devemos cumpri-lo agora, em um mundo pecaminoso, então isso deve ser feito como resultado da bondade e da graça de Deus. E isso é o que vemos. O mandato é dado a nós ainda outra vez, de uma outra forma, na grande comissão. Somos ordenados a discipular as nações e trazê-las em verdadeira submissão ao Senhor Jesus Cristo, Mateus 28, 18 a 20. Nos garotos, podemos chamar isso de o impulso da casa na árvore. Os meninos querem conquistar e dominar, e se o terreno perante eles é o quintal, então é isso que eles querem conquistar e dominar. A chave da disciplina com os garotos é canalizar e dirigir a energia deles para uma resposta obediente ao mandato cultural. Não se trata de reprimir, destruir ou dissipar essa energia. Os garotos, portanto, devem estar em treinamento para se tornar homens que exercem domínio, devem aprender a ser senhores na terra, devem aprender a ser desbravadores e visionários. Agricultores O homem foi criado não apenas para descobrir e conquistar novos mundos, mas também para fazer tais mundos florescerem. O mandato de domínio tomado de forma isolada pode resultar em homens tentando construir uma cultura baseada na pirataria e na pilhagem. No entanto, o segundo aspecto da masculinidade significa que os homens são criados para conquistar e subjugar e, depois disso, estabelecerem-se. Depois que o homem foi criado, Deus o colocou no jardim para que o cultivasse e o guardasse. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, 15 O homem só constrói pontes e estações espaciais. O homem não só constrói pontes e estações espaciais. Ele deve também cultivar e supervisionar as coisas orgânicas que planta ali, jardins, famílias, cidades. Grandes lições podem ser aprendidas por garotos pequenos em um pequeno jardim. Um rico fazendeiro, certa vez, foi criticado por colocar os filhos para trabalhar no campo sem necessidade. A resposta dele é apropriada a essa discussão. Ele não estava cultivando o milho, explicou. Estava cultivando os meninos. Garotos, portanto, devem aprender a ser pacientes, cuidadosos e trabalhadores. Salvadores Homens também têm um profundo desejo de livrar ou salvar. O grande exemplo de salvador é, obviamente, o Senhor Jesus Cristo. Seu livramento foi prometido ao seu povo nos primeiros capítulos de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 15 A antiga serpente ou dragão, Apocalipse 20, versículo 2, foi o tentador que pôs a ocasião de pecado perante Adão e Eva. Deus prometeu aqui uma maldição sobre a serpente. E nessa maldição, vemos a salvação do mundo. Essa salvação não pode ser separada da destruição do mentiroso verme. À medida que escrevo isso, o meu neto de dois anos de idade está aprendendo a história de São Jorge e o dragão. A história o fascinou completamente e ele não consegue parar de escutar. Ele está aprendendo algo profundo que, Homens que seguem Jesus Cristo, aquele que matou o dragão, a antiga serpente, devem se tornar nada menos do que matadores de dragões. E eis, porque é absolutamente essencial para os garotos brincarem com espadas de madeira e revólver de plástico, meninos têm uma profunda necessidade de ter algo para defender, algo pelo que lutar numa batalha. As batidas da lâmina da vara, que pó dos galhos, indicarão prematuramente ao garoto, antes que a guerra acabe, que você está batendo no dragão com o podador. A fé cristã não é de modo algum pacifista. A paz que será conduzida pelo nosso grande príncipe, será uma paz comprada com sangue. Tal como nosso senhor sacrificou-se nesta guerra, assim seus seguidores devem aprender a fazer o mesmo. Garotos devem aprender que estão crescendo para lutar em uma grande guerra, e devem consequentemente aprender ainda garotos a fazer sacrifícios e serem fortes, corajosos e bons. Sábios O sábio é um homem que possui muita sabedoria, e a sabedoria na escritura é personificada por uma mulher. Os filhos são exortados constantemente a ouvi-la. À medida que olhamos para a primeira parte de Provérbios 1 a 9, vemos que a sabedoria é uma mulher que treina os meninos. Quando um garoto sujo da terra precisa de nós, dos dedos dobrados para a luta, ela é quem lhe diz para agir. Se ele precisa de sabedoria, em seu papel como rigorosa professora e senhora sabedoria, o fará crescer e se tornar sua mentora. E ao crescer em sabedoria, um homem se torna sábio. Portanto, devemos ensinar aos nossos filhos a masculinidade do estudo, da aprendizagem, dos livros, da discussão intelectual. Muitas vezes, deixamos os meninos chegarem em uma situação em que pensam que um aspecto da masculinidade elimina o outro. Quando isso acontece, por exemplo, um garoto que naturalmente gosta de atividades que envolvem esforço físico, pode facilmente descartar a programação de software como algo efeminado, ou ainda pior, olhar com desdém para a poesia. Disciplina intelectual, ou como Pedro afirma, singir o entendimento, é uma parte importante do desenvolvimento de um homem. Na infância, achamos que estudar é mais ou menos como ficar cavando um buraco para depois enchê-lo novamente. O autor de Hebreus nos diz que nenhuma disciplina é agradável quando aplicada, pelo contrário, é dolorosa. Depois, diz ele, produz o fruto pacífico de uma vida correta. Em nenhum outro lugar, esse princípio é mais claro do que na relação entre os primeiros anos de estudo e a sabedoria da maturidade. E, embora seja claro, quando já colocamos isso em prática, não é naturalmente visível para o garoto que tem de fazer o dever de casa enquanto ouve todos os meninos da vizinhança jogando bola. Deve-se fazer essas conexões pelo garoto. Meninos devem aprender a ser ensináveis, estudiosos e reflexivos. Portadores de glória. O último aspecto da masculinidade é visto no fato de que os homens são a glória de Deus. Paulo põe a questão de forma bastante clara, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. 1 Coríntios 11, 7 A mulher reflete a glória de Deus por refletir a glória do homem, de quem ela é glória. E, apesar de muitos igualitaristas modernos não gostarem disso, Deus não fez o mundo de acordo com as exigências deles. O cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de toda mulher é o homem. 1 Coríntios 11, 3 Esse ensino sobre liderança é repetido por Paulo em outra parte, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 23 e 24 Essas distinções não são feitas com o objetivo de ganhar uma competição. Estrela difere de estrela em glória. O sol e a lua diferem um do outro. Quando a Bíblia atribui um tipo de glória ao homem e outro tipo de glória à mulher, os fanáticos igualitaristas modernos nos impedem de ver que esses são tipos e níveis diferentes de glória. G.K. Chesterton escreveu um poema curto intitulado com comparações que sumarizam o problema de maneira exata. Se eu puser, lado a lado, sol e lua, terra e mar, cidade e país, homem e mulher, haverá sempre alguém idiota o bastante para dizer que um é melhor que o outro. Porque essas coisas são verdadeiras, meninos devem ser instruídos sobre como crescer em glória e como cumprir as responsabilidades de serem representantes responsáveis e santos. Se colocarmos tudo isso em conjunto, devemos ter uma boa noção de para onde estamos indo. Devemos querer que os nossos meninos sejam corajosos e aventureiros, pois devem aprender a ser senhores da terra. Devemos querer que sejam pacientes e trabalhadores, pois devem aprender a cultivar. Devemos querer que odeiem o mal e tenham um profundo desejo de combatê-lo, pois devem aprender a empunhar as armas para a batalha. Devemos querer que estejam ansiosos para aprender com os sábios, pois devem eles mesmos aprender a ser sábios. Devemos querer que estejam diante de Deus, no culto a Deus, com a cabeça descoberta, pois são a imagem e glória de Deus. Capítulo 2 Efeminação e masculinidade bíblica Vivemos em uma cultura feminista e efeminada. Por causa disso, geralmente nos sentimos no mínimo desconfortáveis com a masculinidade e com frequência, sempre que a masculinidade de alguma maneira aparece, pedimos que seja feito algo a respeito. Há basicamente duas direções nas quais um garoto pode seguir ao se apartar da masculinidade bíblica. Uma é a opção pela efeminação e a outra é a macheza, uma masculinidade falsificada. Na primeira, o garoto toma como modelo um conjunto de virtudes que não seriam dele. Na segunda, adota um conjunto de supostas virtudes práticas que não são virtudes de forma alguma. Quando Deus designa um lugar, um posto a alguém, é desobediência abandonar esse posto. Uma mulher não é corvarde por recusar deixar seus filhos a fim de se alistar no exército e partir para lutar em uma guerra. Mas um homem que se recusa a lutar pode ser, a depender das circunstâncias, acusado de covardia. Esse mesmo padrão pode ser visto em todas as pequenas coisas da vida. Um homem não deve ficar parado quando é importante exercer liderança. Uma mulher pode ser chamada a simplesmente esperar que seu marido tome uma decisão. Mas um homem que espera que alguém decida está abdicando da função que lhe foi atribuída. É claro que um homem bíblico tem de ser terno e gentil, mas o modelo para isso deve ser, em última instância, o Senhor Jesus e, em conjunto, o ensino da Escritura. O modelo geral não é uma mistura de tipos culturais do que seria um homem amável. Quando as distorções ocorrem, elas podem desviar a esquerda em efeminação ou a direita em uma masculinidade falsificada. Garotos femininos Por causa dos tempos igualitários em que vivemos, devemos dizer umas poucas palavras em defesa do estereótipo. Generalizações, entendidas como tal, não são apenas permitidas, mas necessárias. Jesus falou sobre os fariseus como uma classe, embora houvesse fariseus que não eram hipócritas, como os que Cristo corretamente reprovou. De fato, podemos definir um bom fariseu como alguém que reconhece a justiça dessa generalização e vem a Cristo à noite para receber instrução sobre a regeneração. O apóstolo Paulo também foi politicamente incorreto a ponto de juntar todos os cretenses em uma grande e preguiçosa massa de glutões. Dito isso, meninos não devem brincar com bonecas e garotos que fazem isso têm um problema. Um dos temas deste livro é reforçar o lugar comum de que o menino é pai do homem. Aquilo que você tem quando jovem terá ainda mais depois quando ficar velho. Para a maioria dos meninos, a resposta geral correta à efeminação é natural, algo do tipo. Sai pra lá. Mas instrução e correção ainda se fazem necessários. Isso porque os garotos não sabem distinguir entre aquilo que neles é ridículo, mas que nas garotas deve ser honrado. É necessário sábio controle paternal, supervisão e redirecionamento para aqueles garotos que gravitam entre brincar de casinha, boneca e trocar roupinhas em frente ao espelho. Contudo, para fazer isso de forma apropriada, faz-se necessário um entendimento correto da masculinidade por parte dos pais. Garotos pequenos tendem a pensar que a masculinidade consiste em rolar num chão de terra e assim eles são mais suscetíveis a considerar o ser estudioso e tranquilo como atividade efeminada feitas dentro de casa. Mas já vimos que um garoto deve ser estudioso para ter conhecimento, deve estudar para ser um sábio quando chegar à idade. E isso não é o mesmo que usar um avental de cozinha. Dizendo de outra forma, a distinção entre masculinidade e feminilidade não é entre o que se faz em casa e o que é feito na rua. Mulheres podem avaliar um campo e comprá-lo para cultivar uma vinha, podem trabalhar no jardim, podem colher os frutos das árvores e ser uma glória para o seu sexo. Homens podem trabalhar em casa também, ajudando e conduzindo muitos deveres domésticos, embora o foco deles seja diferente. Os papéis dos relacionamentos são claros ao sábio, mas são um obstáculo àqueles que desejam que a vida seja toscamente simples. E é nesse ponto que a sabedoria coletiva de muitas gerações pode nos ajudar. Através dos estereótipos, longe de ser um repositório de fanatismos impensados, nossos estereótipos nos ajudam a desfrutar de uma sabedoria baseada na tradição. Quando garotos aprendem como deveriam os rudimentos da culinária, devem também aprender a fazê-lo de maneira masculina. E que maneira é essa? Observem os estereótipos. Garotos devem aprender o que há de glorioso em ser garotos e devem aprender a relacionar todas as suas atividades a isso. Quando pais ajudam seus filhos a ampliar sua esfera de ação para algo além de rolar num chão de terra, não é para que a distinção entre eles e as irmãs seja esmaecida e ao invés disso para que seja reforçada em muitas outras áreas. Essa distinção deve ser vista nos tipos de livros lidos, no tipo de música que ouvem, no tipo de filmes a que assistem, no tipo de tarefas de casa que lhes são atribuídas, no tipo de jogos com que brincam e assim por diante. O fato de que algumas das distinções nos pareçam arbitrárias, por que tirar o lixo é coisa de homem e usar o triturador de lixo é coisa de mulher? Deve nos causar alegria e satisfação, não confusão. Forças profundas estão em ação aqui. Devemos deixar nossos tataravôs nos ensinarem algumas coisas. Um cuidado adicional. Muitas vezes, pais dominadores em oposição aos que exercem uma liderança piedosa irão intimidar seus filhos e levá-los a um padrão de submissão covarde efeminada. Então vão se perguntar por que seus filhos não seguiram o exemplo deles, mas a razão é que o pai não permitiu. Ele não estava treinando o filho, estava pisando sobre ele. Masculinidade falsificada. O problema oposto à efeminação é abraçar entusiasticamente uma visão deformada da masculinidade ao que chamo de masculinidade falsificada. O sujeito gaba-se de sua masculinidade, mas tem uma visão do que é ser um homem que nenhum observador sábio consideraria digna de qualquer orgulho. Masculinidade é mais do que grunhidos e arrogância. A masculinidade falsificada se destaca por criar desculpas, porque essa masculinidade é uma questão de orgulho e não a humilde aceitação da responsabilidade. Assim, qualquer coisa que ameace esse orgulho deve ser rejeitada. Uma das coisas que sempre ameaçam o orgulho é qualquer tipo de falha e a maneira como homens inseguros lidam com isso é dando desculpas. A verdadeira masculinidade assume a responsabilidade e ponto final. Já a falsa masculinidade irá querer aceitar a responsabilidade somente por aquilo que deu certo. Essa é a distinção chave e merece que falemos mais sobre ela. Suponha que um jovem filho esteja jogando no campo e no decorrer do jogo ele perca um gol sozinho de frente para a trave. Suponha ainda que ele diga que fez aquilo porque o reflexo me deixou meio cego. Uma abelha passou bem perto. A grama estava escorregadia. Uma fã gritou e me distraiu e por aí vai. Isso deve ser tomado com a maior seriedade pelos pais. Esse garoto está em sério perigo espiritual. Esse padrão de defesa de uma ameaça ao orgulho ferido por meio da criação de desculpas é típico de homens em pecado e além disso não é nada masculino. Recusar-se a criar desculpas é o cerne da masculinidade bíblica. Garotos precisam de muita prática nisso para que possam aprender a aceitar a responsabilidade mesmo quando o sol lhes deixa meio cegos. Infelizmente muitos garotos são instruídos por seus próprios pais na prática de como evitar a masculinidade. Quando o garoto não cria desculpas é frequentemente porque não precisa fazer isso. Mamãe e papai fazem por ele. Isso acontece principalmente quando há consequências para o erro seja ele qual for. Suponha que o treinador substituiu outro jogador ou que o rapaz foi dispensado do time porque não está indo bem academicamente ou por alguma outra razão pois são ferozes em explicar por que isso não deveria ter acontecido. O filho está lá atrás anotando tudo então quando eles os pais os confrontam sobre alguma coisa o garoto faz aquilo que aprendeu com os pais e o que aprendeu foi a prática de recusar-se a assumir responsabilidades aprendeu a rejeitar a masculinidade tudo isso pode ser feito em alta voz e com o peito cabeludo mas ainda é se esquivar do dever apontado por Deus. ao mesmo tempo devemos também distinguir entre criar desculpas e dar as devidas explicações se uma mãe pergunta ao filho por que ele se atrasou para o jantar não há problema se ele disser que foi porque um carro o atropelou e não foi liberado a tempo da sala de emergência e o telefone de casa estava ocupado mas se essa mãe perguntar por que ele chegou atrasado e ele diz que foi porque o relógio que ela comprou para ele de aniversário estava atrasado e que a culpa não foi dele temos aí um exemplo desse problema garotos devem aprender a dizer regularmente adeus aos outros e a si mesmo que estavam errados quando estiverem errados e que eram responsáveis quando forem os responsáveis quando fizerem isso vão descobrir que a autoridade naturalmente flui para aqueles que assumem a responsabilidade a mesma autoridade naturalmente foge daqueles que buscam se livrar de sua responsabilidade ou culpa quando garotos aprendem a fazer isso estão aprendendo o que significa ser um jovem homem quando jovens homens aprendem isso estão aprendendo o que significa ser um homem adulto consequentemente quando um pai pergunta a seu filho por que uma determinada tarefa não foi feita uma resposta boa e normal deveria ser culpa minha senhor se isso é dito com a atitude correta sem insolência sem qualquer variação na palavra senhor então o filho está aprendendo aquilo que precisa aprender e o pai deve se contentar com essa resposta outro problema relacionado é a tendência de jovens homens para uma ou duas coisas em que são naturalmente bons e só assim como aquele que cria desculpas tentará receber o crédito somente pelo sucesso outros jovens irão gastar todo o tempo em áreas nas quais realmente não precisarão dar desculpas o garoto que não gosta de estudar corre para os esportes e o garoto que tem problemas com música evita de todos os modos o resultado é o desenvolvimento de uma competência muito específica enquanto o leque de competências disponíveis no mundo exterior é simplesmente ignorado essa falsa masculinidade criadora de desculpas arrogante e que vive de contar vantagem em parte o resultado de resistir e se opor à verdadeira masculinidade os homens necessariamente serão dominantes em qualquer cultura e a única questão perante tal cultura diz respeito se tal domínio será construtivo ou destrutivo se aos meninos e então depois aos homens é dada a responsabilidade o papel de liderança desempenhar então o domínio será construtivo mas se esse tipo de domínio responsável é excluído pela lei então os meninos irão passar a dominar de uma forma destrutiva mantendo o equilíbrio evitar os extremos da efeminação e da reação de macheza é algo bem difícil nossa sociedade é completamente desequilibrada quando se trata de entender os papéis do homem e da mulher tentar corrigir esse desequilíbrio em nós mesmos é tarefa nada fácil mas o equilíbrio no casamento no culto na doutrina nas práticas individuais é contudo exigido ao mesmo tempo esse equilíbrio deve ser definido de acordo com a palavra e não de acordo com a tensão que modera o mundo em assuntos tão complexos se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças não manuseis isto não proves aquilo não toques aquilo outro segundo os preceitos e doutrinas dos homens pois que todas essas coisas com uso se destroem tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético todavia não tem valor algum contra a sensualidade Colossenses 2 20 a 23 nossa tendência é sair de um extremo para o outro vemos nessa passagem que as reações asséticas não tem valor contra a carne porque esse assetismo é da carne os pagãos visitam bordéis para satisfazer a carne enquanto crentes professos fazem a mesma coisa ao inventar regras não exigidas pelas escrituras religião auto fabricada aquilo que os antigos teólogos escutavam chamar de culto de si mesmo é uma abominação a Deus tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus definido pela vontade revelada de Deus isso parece muito espiritual mas não é assim tão fácil o primeiro princípio do equilíbrio é a obediência estrita não devemos nunca subestimar a importância de fazer as coisas exatamente como Deus exige Deus expressamente proíbe inovações imitativas no culto Deuteronômio 12 30 a 32 Deus fulminou Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho Levítico 10 1 a 2 Saúl foi rejeitado como rei por conta de sua rebelião em tomar o lugar de Samuel 1 Samuel 15 22 e 23 Usá foi morto por tocar a arca quando os dois tropeçaram 1 Crônicas 13 9 a 10 o rei Usias tentou oferecer incenso perante o senhor contrariando a lei e foi tocado de lepra segundo Crônicas 26, 17 e 18 e Ezequias destruiu a serpente de bronze segundo Reis 18, 4 Somos ordenados ao zelo em nossa religião Tito 2, 14 e em um sentido muito importante não devemos nunca ser cristãos moderados Assim, porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca Apocalipse 3, 16 Outro princípio de equilíbrio porém é tão importante quanto o zelo Somos obrigados a obedecer estritamente aquilo que Deus diz não aquilo que pensamos que Ele diz ou aquilo que presumimos que Ele diz ou aquilo que achamos que Ele deveria ter dito Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato Provérbios 26, 6 Antes de obedecermos a palavra devemos reconhecê-la como palavra de Deus Tão logo saibamos que algo vem da palavra de Deus a responsabilidade de submeter-nos é imediata e completa Nosso objetivo é a perfeição não o perfeccionismo A palavra de Deus é absoluta mas é falso assumir dessa premissa que a Bíblia proveu uma lista pronta com o que se deve e o que não se deve fazer de acordo com o respeitável senso comum da maioria da população Embora a lei exigisse que os sacerdotes viessem de certa linhagem a qual os usurpadores sacerdotes dos dias de Cristo não possuíam a Bíblia ainda trata Caifás como legítimo sumo sacerdote João 11,51 Ezequias pediu que Deus recebesse certos israelitas impuros que participaram na reinstituição da Páscoa segundo Crônicas 30,17 a 19 Naamã recebeu permissão para acompanhar seu mestre até a casa de Rimão e ajudá-lo a se curvar segundo Reis 5,17 e 18 Davi ilegalmente comeu os pães e foi louvado por Cristo Mateus 12,4 E os cristãos não deveriam ter restrições a comer carne que havia sido oferecida a ídolos 1 Coríntios 8,4 Perfeccionismo tem aparência de sabedoria mas é uma obra da carne Nós não contrapomos perfeccionismo à imperfeição contrapomos o perfeccionismo à obediência Esses são princípios gerais Quando buscamos equilibrar a masculinidade em nossos filhos com a feminilidade em nossas filhas temos de voltar constantemente aquilo que a escritura ensina O que a Bíblia nos mostra a respeito da masculinidade? Eis porque temos de começar com as categorias bíblicas Senhor Agricultor Salvador Sábio e Portador de Glória Tomando toda a escritura em conjunto esses aspectos da masculinidade se equilibram mutuamente e seus respectivos complementos na mulher proporcionam ainda mais equilíbrio Capítulo 3 Um chamado ao pai Podemos dividir em duas categorias os problemas enfrentados pelos pais na criação de meninos Um pai sábio irá reconhecer as várias ameaças e conduzir sua esposa para que os dois juntos busquem trazer seu filho na disciplina e admoestação do Senhor Meninos são ameaçados em duas direções Como todos os pecadores eles obviamente serão tentados a partir de dentro Superar os desafios que envolvem o processo de se tornar homem é muito difícil e a tentação de abdicar irá surgir sem que ninguém de fora a encoragem Todos nós tendemos a pecar descendo a ladeira Garotos geralmente não irão assumir a responsabilidade posta sobre eles pela mesma razão que nós preferimos andar de bicicleta descendo a ladeira ao invés de subindo Ao mesmo tempo os rapazes são confrontados com uma cultura que é hostil à própria ideia de masculinidade e que está diligentemente fazendo o que for necessário para exterminá-la Meninos que por alguma razão resistem às tentações da frouxidão masculina imediatamente se encontrarão em guerra com a cultura em geral Meninos devem ser protegidos contra essa investida enquanto são treinados para proteger e defender-se o louvor nem desmais quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe Hebreus 12 5 e 6 O pai O pai aqui disciplina o filho em quem ele se deleita Recusar a disciplina é algo próximo ao ódio e é simplesmente um modo lento e cruel de se repudiar um filho discriminando-o claramente como ilegítimo verdadeira disciplina é a base do respeito respeito que dura uma vida inteira associado a isso um pai sábio se alegra nos frutos de sua disciplina Eis porque muitos pais disciplinadores não são de modo algum disciplinadores no sentido bíblico eles disciplinam porque estão chateados ou irritados é quase impossível agradá-los e eles passam a vida aborrecidos rabugentos e ranzinzas porém o filho sábio alegra seu pai mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe Provérbios 10 1 Provérbios 15 20 Assim uma disciplina rígida não é suficiente em si um pai deve também ser sábio no modo como usa sua força muitos pais fortes e enérgicos acabam sendo polos na maneira como acabam sendo tolos na maneira como usam sua força com seus garotos homens fortes são normalmente competitivos e homens competitivos geralmente competem com seus filhos Eis porque muitos pais fortes tem filhos fracos ele nunca permitiu que o filho tentasse fazer coisa alguma ou quando tentou algo nunca foi bom o suficiente e a resposta disciplinar foi sempre desproporcional e injusta esse tipo de disciplina vem de pais obcecados por controle que precisam fazer tudo do jeito deles um pai disciplinador se deleita em seu filho um pai negligente ou relapso despreza o seu filho o pai soberbo despreza o seu filho do mesmo modo e não adiantará apegar-se àqueles versos que falam sobre disciplina disciplina sem sabedoria é destrutiva isso significa isso significa que um pai sábio é aquele que é capaz de elogiar seu filho e mostrar alegria por suas realizações grandemente se regozijará o pai do justo e quem gerará um sábio nele se alegrará alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz provérbios 23 24 e 25 provérbios 29 e 3 um pai sábio ensina e ensina bastante no contexto da igreja sabemos que a palavra deve também acompanhar os sacramentos de modo similar a palavra deve sempre acompanhar a disciplina o pai deve ensinar seus filhos o objetivo da disciplina não é retalhar o garoto a justiça envolvida na disciplina doméstica não é retributiva não diz respeito a dar o troco o objetivo da disciplina é conquistar a atenção do seu filho e não há sentido em conquistar essa atenção se depois você não tiver nada a dizer o pai deve ensinar e deve ensinar a filhos receptivos essa receptividade é ganho através da disciplina mas a disciplina não é um fim em si mesmo em um lar piedoso deve haver disciplina não retribuição disciplina visando o domínio a disciplina piedosa em geral deve ter um foco o pai é especialmente chamada a disciplinar seus filhos para que sejam senhores como discutimos anteriormente especificamente os filhos devem aprender a cumprir o mandato cultural de um modo masculino o livro de Gênesis embora geralmente negligenciado pelos cristãos é o livro dos princípios nele vemos o início do mundo obviamente mas também o início do casamento descanso música e para nossos propósitos aqui o princípio do trabalho a palavra vocação vem do latim voco que significa eu chamo a vocação de um filho é portanto o chamado dele perante Deus ele deve ser preparado para essa vocação e a preparação não ocorrerá bem se os pais não entenderem o que isso significa e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra Galatas 1 28 abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues tudo o que se move e vive servosá para alimento como vos dei a erva verde tudo vos dou agora Gênesis 9 1 a 3 esses mandamentos de Deus tem sido tradicionalmente chamados de mandato cultural antes da queda Deus expressamente deu o domínio de toda a criação à humanidade isso é visto na passagem do primeiro capítulo de Gênesis meu Deus reiterou essa ordem a Noé que viveu após a queda após um estrondoso ato de juízo sobre o pecado consequentemente fica óbvio que a presença do pecado não diminui ou extingue o mandato cultural além do mais a linguagem do mandato nos faz presumir que as gerações posteriores continuariam a agir em termos de tal mandato considere as palavras do Salmo 8 contrário contrário as modernas pressuposições verdes o homem não é um instrumento neste planeta somos mordomos o cuidado deste mundo não foi confiado pertencemos a este planeta o pecado afetou nossa habilidade de cumprir o mandato cultural ele não alterou nossa obrigação de cumpri-lo e uma parte central da razão por que Cristo veio foi restaurar a humanidade e a vocação da humanidade o autor do livro de Hebreus toma essa passagem do Salmo 8 e aplica a humanidade em Cristo considere sua aplicação do Salmo o mandato permanece ativo para homens que agora são impotentes de cumpri-lo mas essa impotência é removida em Cristo pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Hebreus 2 5 a 8 ora um filho é parte deste mandato o chamado de Deus a ele inclui sua vocação o que ele faz não é um simples serviço qualquer Efésios 2 8 a 10 temos de confessar o pecado de patrocinar o mundo junto com o desejo de que algumas dessas partições como o nosso trabalho estejam fora do alcance de Cristo quando um filho é corretamente treinado ele entende que Cristo é o Senhor que recebeu um nome acima de todo nome ele é o Senhor de tudo e não podemos pensar que em alguma medida ele não é Senhor de nossas ocupações se estivermos fazendo isso é hora de mudarmos de ideia Filipenses 2 9 a 11 1 Pedro 3 22 Hebreus 12 2 Efésios 1 19 a 21 Devemos reconhecer que esse mandato é uma vocação masculina no mundo a esposa do filho é claro é essencial nesse processo ele não pode prescindir de sua ajuda a Gênesis 2 18 ser um bom esposo é o mais importante aspecto do cumprimento do mandato cultural embora outros aspectos venham a surgir no decorrer deste livro à medida que um jovem homem se prepara para o casamento ele precisa ter certeza de que possui a força necessária para tal a mulher foi criada por Deus para ser conduzida por um homem forte e o casamento torna-se um desastre quando um homem não é forte o suficiente ou sua força não é biblicamente orientada parte da maldição em Gênesis é vista em como a mulher deseja ter domínio sobre seu marido quando Deus diz a Eva que o desejo dela será para o marido Gênesis 3,16 isso não se refere a ímpetos românticos a frase é praticamente idêntica àquela encontrada no capítulo seguinte quando Deus adverte Caim de que o pecado quer ter domínio sobre ele Gênesis 4,7 em um nível a mulher quer dominar o marido como resultado da queda mas em outro por causa da ordem da criação ela tem um profundo desejo de ser protegida e guiada por um homem forte o bastante um jovem homem não está pronto para o casamento antes de saber disso e certificar-se de ter cavalos vapor suficientes para tracionar essa carga assim uma parte essencial da preparação de um jovem homem à medida que considera o mandato cultural é seu treinamento para o casamento futuros homens são futuros maridos a base do respeito aqui é o fundamento do amor pois pais e mães devem preparar seus filhos e filhas para serem uma vez crescidos aquilo que Deus requer do homem e da mulher no casamento um garoto não deve crescer lidando com isso de qualquer maneira e só depois quando noivar começar a se preocupar com o que significa ser um bom marido o conhecimento do que é ser um bom marido deve rodeá-lo desde pequeno o coração da conduta piedosa no matrimônio é o amor como um como um dever central dos maridos e o respeito como um dever central das esposas o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja a esposa deve respeitar e honrar seu marido como a igreja faz com Cristo isso exemplifica o evangelho de um modo palpável um bom marido sabe como dar amor e sabe como receber respeito assim como tem o dever de amar sua esposa tem também a necessidade de amá-la assim como tem o dever de receber respeito de sua esposa tem também a necessidade de ser por ela respeitado e essas coisas que um homem sabe como fazer os garotos tem a necessidade de aprender portanto os pais devem disciplinar seus filhos no caminho para a masculinidade devem se deleitar em seus filhos à medida que trilham certas milhas rumo à maturidade e devem ensiná-los enquanto caminham juntos o mesmo caminho isso não é fácil essa é uma grande necessidade da igreja cristã hoje vivemos uma escassez de pais de verdade temos machos que procriam mais machos mas não temos muitos pais de fato muitos que deveriam agora treinar seus filhos para serem homens nem sequer são homens mas ainda os desafios que os filhos precisam enfrentar são os mesmos que seu pai falhou em enfrentar a batalha que os filhos encaram é a mesma que seu pai certa vez encarou e perdeu por causa disso muitas das lições sobre masculinidade contidas nas escrituras devem ser primeiro internalizadas pelos pais tais homens devem primeiro aprender a ser homens antes que possam ensinar isso a seus filhos essa é uma obrigação moral e como tal a falha em cumpri-la pede arrependimento não meramente uma mudança intelectual de conceitos a aprendizagem que advém do arrependimento é exatamente a que precisamos mas a aprendizagem como substituto ao arrependimento é simplesmente outro modo de pular fora pais que disciplinam devem andar eles mesmos debaixo da disciplina mas a dimensão completa do treinamento dos garotos não é deixada somente ao pai é um esforço do ar da aliança de aliança da aliança inteira e será o assunto do próximo capítulo capítulo 4 um lar pactual quando um garoto cresce em um lar crente isso não significa que nenhum armadilho o ameace embora muitas crianças nasçam em lares pactuais nenhuma nasce em um lugar de automática segurança espiritual um lar da aliança é o lugar ideal quando os pais são obedientes para que um filho aprenda a evitar as suposições erradas filho meu se o teu coração for sábio alegrar-se há também o meu exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas provérbios 23 15 e 16 é óbvio que as mesmas lições estão disponíveis às filhas muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a todas sobrepujas enganosa é a graça e vã a formosura mas a mulher que teme ao senhor essa será louvada provérbios 31 29 a 30 não há uma idade adequada para iniciar-se na obrigação de temer e servir a Deus de verdade tão logo respiremos devemos louvar ao senhor tão logo passamos a viver entre o povo pactual de Deus partilhamos de suas obrigações pactuais muitos jovens na fé tem uma falsa concepção a esse respeito pensam que será inevitável andar com Deus algum dia mas imaginam poder postergar esse dia de acerto de contas acreditam que ainda não cresceram o suficiente essa concepção é reforçada pelo cinturão de isolamento no qual se enraizou uma cultura de dedicação espera-se que os jovens homens primeiro consumam seu vigor natural e então no devido tempo voltem a um aprisco para dedicar-se novamente a vida mas obediência independente da idade nunca é opcional e quando nossos filhos aprendem a sabedoria e vivem de acordo com ela trazem alegria e louvor porém não podemos ver isso a menos que estejamos fundamentados em um modo de pensar pactual fundamento para o respeito criar meninos é uma tarefa pactual os pais ao se comprometerem com isso devem entender como o conceito de pacto ou aliança define e molda essa tarefa dessa maneira iremos começar definindo biblicamente a ideia de aliança e então mostrar como ela se aplica a todos os filhos homens que tenhamos em nossa mesa de jantar nossas bíblias podem ser divididas em duas seções o antigo testamento ou aliança e o novo testamento ou nova aliança um bom indicador da condição da igreja evangélica moderna pode ser visto no fato de que muitos não compreendem o que isso quer dizer o que significa a palavra aliança uma aliança é simplesmente um vínculo solene soberanamente administrado com suas respectivas bênçãos e maldições com essa definição devemos ainda considerar as outras alianças de Deus com os homens ao longo da história estamos diante de duas opções básicas ou Deus fez um único pacto com os homens através da história ou fez mais do que um possivelmente vários como veremos a escritura ensina que Deus fez uma única aliança com os homens caídos na história a qual podemos chamar de pacto da graça no novo testamento vemos que o nome apropriado para essa aliança é a nova aliança antes da queda Deus fez uma aliança com a humanidade em Adão a qual todos nós violamos por meio de nosso pecado Gênesis nos conta que Adão pecou contra Deus mas Oséias nos diz que Adão pecou contra Deus pactualmente mas eles transgrediram a aliança como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim Oséias 6 7 na história redentiva Deus fez alianças ao longo do antigo testamento porém não são uma série de pactos desconexos como se Deus ficasse mudando de ideia sobre como lidar com os homens suas alianças se desdobraram se desdobraram sucessivamente e elas não podem ser entendidas separadas uma da outra ele fez isso primeiro com Adão e Eva porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Gênesis 3 15 sabemos do novo testamento que essa é uma promessa messiânica Romanos 16 20 o que significa que deve ser entendida pactualmente Deus fala novamente a Noé contigo porém estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos Gênesis 6 18 Pedro claramente nos diz que isso era um tipo e que o batismo cristão é o seu antítipo primeiro Pedro 3 18 22 isso também era parte da aliança redentiva Deus também fez aliança com Abraão farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente Gálatas 17 2 como o novo testamento nos diz em diversas partes Abraão é o pai de todos os que creem Romanos 4 11 além do mais a Bíblia nos diz se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Gálatas 3 29 as implicações disso são profundas vemos que Deus relembra-se de sua aliança com Abraão na aliança que fez com Moisés ouvindo Deus o seu gemido lembrou-se de sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó e viu Deus os filhos de Israel e atentou para sua condição Êxodo 2 24 e 25 entender entender as ramificações dessa passagem é crucial para uma correta compreensão do ensino do novo testamento a aliança com Moisés não é distinta das outras nem é um desvio ao padrão Deus também fez uma promessa pactual maravilhosa Davi quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino segundo Samuel 7 12 a 16 quem é o Cristo? é o filho de Davi todas essas alianças foram um prelúdio pactual a vinda de Cristo os crentes não devem pensar em pactos ou contratos distintos através da história mas pensar neles como sendo uma criança em crescimento uma árvore frutífera um botão que se abre em flor devemos entender a continuidade das alianças através das gerações essa continuidade é encontrada em uma única pessoa e reflete o único propósito redentivo de Deus do início ao fim da história sempre expresso por meio de aliança o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nova aliança agora Hebreus 8,6 ele sempre foi o Senhor da nova aliança 1 Coríntios 10 1 a 13 e ele ministra os benefícios dela no decorrer de toda a história Hebreus 9,15 isso serve de pano de fundo para certo grau de interação em nossa cultura em nosso tempo quando consideramos as relações entre jovens e idosos temos tantos problemas perenes obviamente como problemas que são únicos em nosso tempo o lar pactual é o lugar no qual a verdade sobre tais coisas deve ser compreendida tentações pactuais a primeira grande tarefa enfrentada pelos pais hoje é guiar seus filhos no caminho da aliança e de tal forma que as crianças desfrutem de uma fidelidade a aliança que perdure a vida inteira essa tarefa levanta a questão sobre se nossos filhos serão cristãos após nós e se educarão os filhos deles na fé cristã mais uma vez que essa pergunta é feita numerosas tentações permanecem é certo que os pais cristãos não devem esquecer-se da possibilidade de fracasso mas pais sábios lembrarão que mesmo com sucesso as tentações permanecem ao considerarmos nossas tentações pactuais temos que dividir o tema em duas categorias a primeira diz respeito ao equívoco sobre a própria natureza do pensamento pactual enquanto aplicado a criação de filhos a segunda categoria envolve tentações vindas de dentro da aliança a primeira é um problema teológico a última é simplesmente aquilo que podemos chamar de problema comum do pecado o erro teológico geralmente cometido acerca da natureza da aliança é o de assumir que nossos filhos estão alheios às obrigações do pacto mesmo tendo nascido em nosso lar e que não estão sujeitos a nenhuma obrigação pactual até que façam a escolha individual de se filiar mas a bíblia ensina que os filhos quando pelo menos um dos pais é crente são considerados santos primeiro coríntios 714 um filho não tem de se unir a aliança o soberano deus já uniu ao povo da aliança colocando em um lar crente naturalmente tal garoto deve ter o que nós chamamos de fé evangélica a fim de manter sua membresia pactual mas não tem de provar ser alguma coisa com o propósito de poder unir-se a aliança quando pais aceitam e creem nessa verdade eles criam seus filhos para crer ao invés de ensiná-los a duvidar e isso nos traz as pressuposições pecaminosas que comumente são feitas de dentro da aliança ignorância e preguiça em nossa era pensa-se que a sabedoria pertence ao jovem de acordo com essa suposição a sabedoria não é adquirida através de décadas de fiel obediência mas é emitida não se sabe como junto com a carteira de motorista do garoto isso é mentira provérbios 22 15 a mãe de um jovem começa a dizer algo a ele então ele revira seus olhos e diz eu sei eu sei provérbios 18 13 isso não apenas é mentira mas tem sido uma mentira bem sucedida a ignorância também se mostra na preguiça ser doutrinado no jargão de um ramo específico da fé é fácil muitos filhos de leitores deste livro sem dúvida sabem de cor todos os tipos de palavras pactuais o que não significa que sabem o que estão dizendo algumas crianças aceitam sem pensar tudo o que lhes é ensinado tal criança encontra um ateu pela primeira vez ambos tendo cerca de 11 anos de idade e então ele diz alguma coisa do tipo acho que você é mais um daqueles evolucionistas não é mesmo crianças assim não foram realmente ensinadas e disciplinadas mas apenas estiveram de forma contínua expostas a algum tipo de propaganda uma das marcas centrais de tais vítimas da propaganda é a voluntariedade com que aplicam os princípios da fé a outros aqueles que questionam suas doutrinas são considerados simplesmente estúpidos aqueles que rejeitam seu ensino ético assemelham-se a assassinos canibais e assim por diante tal ignorância decorre da preguiça presunção e vanglória por toda a escritura somos alertados sobre os pecados da presunção quanto a aliança um jovem homem não é um ramo permanente da oliveira só porque seus pais o são romanos 11 13 a 24 ele deve tomar um cuidado especial aqui se está crescendo em um lar pedobatista suposições não examinadas podem ser mortais de forma análoga temos o problema das dúvidas pactuais Deus requer que os jovens o sirvam de maneira honesta e de coração ele não quer que esperem para depois Efésios 6 1 a 3 um jovem deve tomar especial cuidado aqui se está crescendo em um lar batista os pais devem instruir seus filhos a fé não há dúvida a presunção também assume outras formas garotos criados na verdade são particularmente propensos a bancar os sabichões a verdade é rígida e inflexível e é quase tão boa para bater nas pessoas quanto um taco de beisebol tenho visto isso acontecer com tanta frequência com jovens homens cristãos que decidem nomear o fenômeno eles devem ser chamados de cãezinhos barulhentos Jesus certa vez repreendeu seus discípulos porque queriam declarar guerra celestial invocando fogo do céu mas ainda assim não sabiam a que espírito pertenciam da mesma forma muitos jovens hoje pregam além do que sabem e fazem pronunciamentos dogmáticos além do que a idade permite muitos jovens cristãos falam isso e aquilo sobre o que exigirão que suas hipotéticas esposas façam nessa ou naquela situação e como eles educarão os filhos em casa e o que dirão a qualquer um que ouse interferir em sua sacrossanta família agora compare isso com a frequência com que gastam tempo falando sobre o que exigirão de si mesmos em resumo os cãezinhos barulhentos são muito rápidos em se banglorear sobre realizações inexistentes e com isso rebaixar outros mas começar com os outros não é a ordem bíblica irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais corrigir com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado Galatas 6 versículo 1 quando outra pessoa deve ser corrigida isso só deve ser feito por aqueles que são espirituais e estes devem certificar-se de que estão indo com um espírito manso e gentil velando por seu próprio coração para que também não caiam em pecado tal tarefa é árdua para alguém que cresceu demonstrando contínuo nojo por humanistas seculares que não creem na bíblia esse asco muitas vezes serve como uma camada de cobertura ocultando o fato de que o jovem em questão tão pouco crê na bíblia ao menos não nas poções que se aplicam a ele claro que o mundo é um lugar pecaminoso e queremos que nossos jovens sejam ensinados e equipados a ponto de poderem tomar parte na batalha quando a situação exigir como temos visto a bíblia nos ensina que a glória de um jovem é a sua força mas um contraste preciso revela a beleza do homem maduro que é a sabedoria de uma cabeça grisalha provérbios 20 29 essa sabedoria que vê esse gloriar-se nunca é proveitoso a menos que seja no senhor conduzida de forma incorreta a educação cristã para um jovem pode oferecer muitas oportunidades de mostrar como certa gentinha não faz o que a bíblia diz não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz seja outro que te louve e não a tua boca provérbios 27 1 e 2 um lar pactual deve não somente se proteger desses problemas mas também de forma construtiva preparar os filhos para a guerra embora o jovem homem possua uma missão singular na vida ele é ainda assim chamado ao discipulado juntamente com o resto de nós à medida que desenvolve uma vida cristã ele o faz recebendo instrução de seus pais presbíteros e dos demais que eles são superiores juntamente com qualquer outra pessoa que tenha algo bíblico para ensinar o jovem homem deve dar ouvidos ao que lhe é ensinado provérbios 1 e 3 enquanto o jovem dá ouvidos ele precisa crer nas promessas crescer em disciplina significa aprender andar pela fé e não por obras isso significa que deve ser motivado pela crença nas graciosas promessas de Deus Efésios 6,2 em outras palavras deve preparar a mente para a batalha ele nasceu para batalhar em um mundo que está em processo de ser subjugado pela palavra de Deus ele imita o Senhor Jesus Cristo um jovem homem deve aprender quais são as armas armadura e táticas de Cristo fundamental para isso é o tópico de que trataremos no próximo capítulo capítulo 5 sólida alimentação doutrinária a medida que crescem os jovens devem ser preparados para a batalha espiritual que os aguarda eles tendem a aprender quais são suas responsabilidades como integrantes do reino rapazes e donzelas velhos e crianças louvem o nome do Senhor porque só o seu nome é Celso a sua majestade é acima da terra e do céu Salmos 148 12 e 13 a primeira coisa a notar é que o reino de Deus não está dividido os membros dos vários subgrupos certamente se distinguem uns dos outros e são tratados diferentemente no que tange as relações sociais mas a responsabilidade básica de todos homens e mulheres rapazes e moças meninos e meninas permanece a mesma adorar ao Senhor nossa tendência é dizer coisas como bem não se pode esperar isso de alguém na idade dele mas isso é radicalmente antibíblico tudo o que respira tem a obrigação de louvar ao Senhor nenhuma exceção foi concedida aos adolescentes a Bíblia desconhece qualquer tipo de alienação entre gerações as bênçãos que emanam de tal adoração fiel não são limitadas aos mais velhos o Senhor seu Deus naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas Zacarias 9 16 e 17 quando Deus abençoa seu povo todos são incluídos em sua bondade o mesmo é verdade quando o juízo de Deus vem sobre um povo Deus não julga ou castiga apenas aqueles que atingiram a maioridade ou são mais velhos estamos organicamente ligados quando a mão do Senhor pesa sobre nós somos todos atingidos Jeremias diz o seguinte sobre um momento de acerto de contas pelo que estou cheio da ira do Senhor estou cansado de a conter derramalaei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito Jeremias 6 11 quando uma sociedade permanece de pé toda ela permanece quando cai cada um de seus membros cai junto tratando os jovens de forma distinta não somente neste caso mas cada subconjunto particular de uma cultura traz suas próprias contribuições e responsabilidades homens trazem uma coisa as mulheres outra jovens mulheres ainda outra e assim por diante a esse respeito o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cãs provérbios 20 e 29 um homem velho se distingue por sua sabedoria esse é seu esplendor os homens jovens não se distinguem deste modo mas Deus os compensa com a glória da força quando chamados para cumprir seus deveres não devem se apoiar em seu próprio entendimento não devem ser cabeças duras mas devem usar a força dada por Deus agindo em obediência essas distinções sociais entre nós significam que os diferentes grupos são regularmente distintos na escritura com admoestação ou ensino adequado as suas necessidades específicas Deus faz provisões a respeito de nossas fraquezas quanto aos moços de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino mostra integridade reverência linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito Tito 2 6 a 8 Tito Tito deveria Tito deveria exortar os jovens homens a que fossem criteriosos a palavra sofronio e indica certa medida de prudência Tito também deveria ser um exemplo para aqueles jovens as coisas que são incluídas em seu exemplo para os moços são dignas de nota integridade doutrinária o ensino da igreja deve ser íntegro um professor não deve ser acusado de ser superficial com o texto ou de fazer uma defesa especial que mantenha certas doutrinas em evidência vendo isso o jovem homem irá aprender a tomar as escrituras da mesma forma que o professor aparentemente o faz essa infelizmente é uma lição que está sendo dada e aprendida nas igrejas por todas as partes dessa nação nossa doutrina é sem integridade e nossos garotos crescem sem ter visto qualquer tipo de padrão de integridade doutrinária reverência um homem deve se conduzir em todas as coisas com dignidade e um jovem homem deve aprender a se conduzir com dignidade isso não significa que os jovens devem ser sérios e fechados mas isso exclui as excentricidades que costumamos cultivar entre nossos jovens eles devem aspirar a dignidade da maturidade não devem cair no atual padrão de perpetuar uma juventude imatura nas roupas modos e assim por diante incorruptibilidade Tito foi orientado a abominar toda forma de desonestidade o que por sua vez estabelece um padrão necessário para os moços o jovem homem deve aprender a ser incorruptível deve ser cuidadoso em todas as suas relações absolutamente honesta em seu dever de casa no seu trato com o dinheiro sabendo como trabalhar honestamente e odiando até mesmo a ideia de mentir para encobrir suas corrupções sexuais linguagem sadia Tito deveria ser modelo de linguagem sadia o que provavelmente significa significa que ele nunca disse coisas como tipo cara um lance incrível cara a questão é a seguinte mano tipo eu não sei nem o que dizer foco na integridade doutrinária retornando a questão da integridade doutrinária jovens homens precisam primeiro ter uma sólida compreensão das partes que compõem uma cosmovisão cristã especialmente de dois pontos específicos a soberania de Deus e uma visão otimista do futuro para começar o que é uma cosmovisão cristã o uso de palavras populares é sempre perigoso ao cair no uso comum as palavras podem logo deixar de ser úteis à medida que rapidamente se tornam chavões palavras que evocam uma certa resposta imediata mas que ainda permanecem nebulosas e indefinidas cosmovisão corre o risco de se tornar uma dessas palavras ela é com certeza bastante usada mas nós realmente temos uma ideia clara do que queremos dizer com ela talvez um breve panorama venha a aguçar o seu apetite por mais Paulo diz embora andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda altivez anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão segundo Coríntios 10 3 a 6 uma cosmovisão cristã é portanto um conjunto de pressuposições sobre a realidade todas elas estando em submissão a Cristo uma cosmovisão cristã não se define como sendo a visão de mundo de alguém que é cristão cristãos podem cometer atos não cristãos e do mesmo modo cristãos podem certamente ter pensamentos não cristãos consequentemente temos de aprender a distinguir pensamento cristão e não cristão e o critério para a distinção não pode ser aquele que ocorre dentro da cabeça do cristão a estrutura básica da cosmovisão cristã inclui primeiro e principalmente o evangelho isso consiste em duas partes fundamentais conhecer a condição do homem e conhecer a provisão de Deus em Cristo o homem não está enfermo mas morto em seus pecados Efésios 2 1 e 2 o Deus homem em Cristo morreu na cruz por seu povo Efésios 5 25 e ressurgiu para a justificação de seu povo Romanos 4 25 de acordo com as escrituras 1 Coríntios 15 1 a 4 em resumo o evangelho consiste em conhecer a Deus por meio de aliança o evangelho guia os indivíduos a um relacionamento pactual com Deus compreendendo Deus na aliança uma cosmovisão cristã mostrará como a realidade da trindade encarnação e distinção entre criador e criatura expiação igreja etc moldam o mundo de modo a tornar o cristianismo algo único ao aprofundar-se nessas verdades um jovem homem deve começar a reconhecer como elas produzem diferentes respostas para as questões da história literatura filosofia as ciências e para as perguntas do dia a dia há hoje uma abundância de livros discutindo a natureza da cosmovisão cristã mas dois aspectos da teologia cristã pedem atenção especial aqui em razão de sua ligação com a masculinidade a soberania de Deus e uma visão otimista do futuro soberania a bíblia ensina que Deus controla tudo e nada pode formar mais profundamente o caráter de um garoto do que essa doutrina juntamente com as ramificações dela Deus vê tudo o que fazemos porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas provérbios 5, 21 Deus observa tudo o que os homens fazem os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons provérbios 15, 3 vemos aqui que Deus contempla a prática da perversidade se nós somos competentes para julgar Deus por seu perfeito controle do mal então por que parar aqui por que não julgá-lo por sua recusa em intervir o texto aqui diz que Deus contempla a prática do mal não nos tornaríamos censurados se fizéssemos tal afirmação caso ela não estivesse na escritura vemos também a liberdade de Deus em conhecer o coração do homem o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor quanto mais o coração dos filhos dos homens provérbios 15, 11 abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis provérbios 15, 26 todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos mas o Senhor sonda os corações provérbios 21, 2 Deus não é um mero espectador daquilo que é externo ao homem ele vê todos os caminhos e uma vez que o pecado é concebido na mente isso nos leva de volta ao ponto que traçamos na sessão anterior a Bíblia ensina que Deus tem soberania completa sobre as coisas inanimadas a sorte se lança no regaço mas do Senhor procede toda decisão provérbios 16, 33 devemos notar que Salomão não nos diz o que cada decisão significa ele nos diz apenas que vem do Senhor devemos distinguir aqui entre a vontade decretiva de Deus cara ou coroa e a sua vontade perceptiva aquilo que ele nos diz em sua palavra para fazermos a soberania de Deus sobre todas as coisas não desaparece quando o mal está envolvido o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade abominável é ao Senhor todo arrogante de coração é evidente que não ficará impune provérbios 16 4 e 5 vemos como a palavra não opõe a soberania exaustiva de Deus a responsabilidade do homem devemos tomar cuidado para que nossos garotos não caiam no erro do hipercalvinismo nem no arminianismo Deus também tem plena liberdade em seu controle de ações livres o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor provérbios 16 1 Deus controla o que nós dizemos o coração do homem traça o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos Deus controla onde pisamos isso inclui o pedal do acelerador e é por isso que oramos por viagens debaixo da misericórdia divina e esse controle não depende de alguém render o seu coração sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor este reconcilia com eles os seus inimigos provérbios 16 7 Deus controla as imaginações do coração humano como ribeiros de água assim é o coração do rei na mão do Senhor este segundo o seu querer o inclina provérbios 21 1 o controle de Deus não é limitado ao que é externo ele muda o coração do rei para qualquer direção e não há indício de qualquer diminuição da responsabilidade do rei em resumo essas passagens mostram que Deus a tudo controla não há sabedoria nem inteligência nem mesmo o conselho contra o Senhor provérbios 21 30 Deus não pode ser pego de surpresa em nenhuma circunstância sua vontade decretiva pode ser frustrada e lembre-se da distinção feita a respeito da vontade dele muitos propósitos há no coração do homem mas o designio do Senhor permanecerá provérbios 19 21 21 31 22 2 26 10 29 13 Como Deus pode fazer isso é algo que está além da nossa compreensão os passos do homem são dirigidos pelo Senhor como pois poderá o homem entender o seu caminho provérbios 20 e 24 nossos garotos precisam aprender a ser humildes e também necessitam aprender a ter bravura e a coragem o único modo de alcançar isso de forma equilibrada é através do entendimento de quem é Deus perdemos a compreensão da masculinidade imitativa porque deixamos de ensinar que Deus é nosso pai com os atributos de um pai divino em razão disso nossos garotos terminam caindo em uma vala ou em outra ou abraçam a humildade sem a bravura o que nos garotos é efeminação ou abraçam a bravura sem a humildade o que é destrutivo otimismo Jesus nos disse que os mansos herdarão a terra a mansidão aponta para Deus e não deve ser confundida com uma fraqueza humana ou efeminação que é uma inclinação humana bem aventurados os mansos essas são palavras familiares como palavras familiares elas tem muito em comum com outras passagens bem conhecidas uma característica comum é o fato dessa promessa não ser compreendida corretamente a expressão para nós é muito clara bem aventurados os mansos porque herdarão a terra a bênção é pronunciada sobre certo tipo de indivíduos novamente aqui não está falando de alguém que é fraco tímido ou naturalmente retraído a virtude ou graça pronunciada é a mansidão e humildade espirituais os que apresentam tal conduta são bem aventurados porque herdarão a terra como cristãos devemos entender a mansidão primeiro por imitação nosso senhor mesmo é nosso exemplo Mateus 11 29 ele é cheio de ternura mas tal mansidão ou ternura não é inconsistente com a força devemos imitar o senhor em todas as coisas vemos um exemplo de mansidão em menor proporção em Moisés ele foi um líder não só forte e decidido mas também a palavra nos diz que ele foi muito manso números 12 versículo 3 imitando os exemplos das escrituras não cairemos no erro de tentar isolar uma graça de todas as outras e vivê-la de forma extremada quando caímos nesse erro incorretamente enfatizamos a mansidão sobre os nossos garotos em nome da espiritualidade não é de surpreender que eles resistam a isso mas a mansidão biblicamente compreendida os equipa para a missão que Deus deseja que desempenhe no mundo o manso herderá a terra o que significa que a fé cristã é uma religião que conquista o mundo para Deus mansidão significa que devemos ter um espírito um espírito ensinável isso não pode ser enfatizado tão fortemente quanto dizendo que esse espírito ensinável é dócil perante Deus essa mansidão pode parecer arrogância àqueles que não se preocupam com a vontade de Deus a mansidão segundo Deus é forte sobre o mundo ao exibir esse tipo de mansidão devemos estar prontos a nos submeter à vontade providencial de Deus como revelada nos acontecimentos e devemos estar prontos a nos submeter à vontade revelada de Deus conforme exibida em sua palavra o primeiro caso é visto no exemplo de Jó capítulo 1 versículo 20 a 22 o último nas palavras de Cristo anteriormente citadas Mateus 5 5 Jó 4 4 a mansidão não é mansidão em favor dos homens é submissão a Deus o que equipa um jovem homem a permanecer de pé e firme diante de trono sem lei como três jovens certa vez fizeram na Babilônia a mansidão para com outros significa entre outras coisas que nos recusamos a aceitar provocações os que procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia mas eu como surdo não ouço e com o mudo não abro a boca Salmo 38 12 e 13 Provérbios 19 11 devemos perdoar os outros não devemos buscar perdão sem oferecê-lo Cristo não obstante fechou essa porta aos seus seguidores Mateus 6 12 devemos perdoar de forma real total e frequente tantas vezes quantas o sujeito tem errado por quê? porque é assim que Deus nos perdoa e por fim devemos amar os outros tende em voz o mesmo sentimento Filipenses 2 5 tendo definido a mansidão precisamos voltar para a surpreendente promessa Jesus disse que os mansos herdarão a terra não podemos inverter a ordem das coisas suponha que alguém tente fazer isso com a primeira parte dessa bem-aventurança suponha que diga bem-aventurados os orgulhosos porque herdarão a terra diríamos que isso é inadmissível mas essas palavras são comumente distorcidas e da mesma maneira pensamos que a benção está sobre aqueles que são humildes pois herdarão o céu quando morrerem mas não foi isso que Cristo disse ele disse que o manso herdará a terra o antigo testamento profetiza que os dias vindouros da terra cristã seriam de fato gloriosos apenas um exemplo lembrar-se-ão do senhor e a ele se converterão os confins da terra perante ele se prostrarão todas as famílias das nações pois do senhor é o reino é ele quem governa as nações salmos 22 27 e 28 Cristo ordena seus discípulos que discipulem as nações Mateus 28 19 o que você acha que ele quis dizer com isso bem talvez ele tenha dito exatamente que deveríamos discipular as nações Paulo trata isso como uma doutrina comumente entendida e a ela recorre a fim de ensinar os cristãos a evitar ações judiciais perante incrédulos o apóstolo diz mas não sabeis que os santos vão de julgar o mundo cristãos modernos dizem bem não não sabia isso está na bíblia o escritor aos hebreus encoraja os santos com relances de conquista hebreus 12 25 a 29 mas mantendo nosso coração e mente firmados nessa passagem das bem-aventuranças devemos nos lembrar de que essas armas não são carnais não são terrenos não são políticas bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra nossos garotos irão responder a clara declaração da missão da igreja se forem ensinados garotos foram feitos para a batalha e devem ser treinados para ela mas se continuarmos a ensinar a desesperança quanto a conquista do mundo não devemos nos espantar quando os nossos garotos que trazem dentro de si o impulso de conquistar a terra aplicarem suas forças em outra tarefa qualquer porque os meninos não gostam de vir à igreja perguntamos-nos surpresos a resposta é que nós os espantamos com nossa doutrina fraca e aguada dizendo de forma simples nossos garotos não podem aprender a tornar-se a tornarem a tornarem-se homens cristãos homens com firmeza doutrinária sem um retorno às doutrinas da reforma doutrinas que são ensinadas muito claramente nas escrituras capítulo 6 pecado secreto pecado tolerado pais piedosos não podem se dar ao luxo de não querer saber sobre os pecados nos quais seus filhos possam estar envolvidos se um filho começa a andar com más companhias ou se começa a buscar pornografia na internet ou se começa a contar uma série de mentiras seus pais precisam querer saber sobre isso e uma das suas orações regulares deve ser para que Deus lhes dê toda a informação de que necessitam para que possam ser bons pais como Moisés os pais devem alertar seus filhos a respeito do governo moral de Deus sobre o mundo os garotos devem crescer sabendo que o pecado nunca pode ser realmente encoberto porém se não fizer diz assim eis que pecaste contra o Senhor e sabei que o vosso pecado vos há de achar números 32 23 quando jovens homens passam a alimentar uma vida de pecados secretos é porque se esqueceram ou ninguém lhes ensinou certas verdades básicas da palavra de Deus a Bíblia nos ensina sobre a onisciência a onipotência e a santidade de Deus e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Hebreus 4 13 o princípio aqui é que o pecado secreto baseia-se em uma falsa teologia acerca de Deus essa falsa teologia não é aquilo que poderíamos chamar de erro sincero esse tipo de pecado nasce do impulso deliberado de não querer o invasivo Deus da ortodoxia devemos também ensinar nossos garotos a lembrarem-se da sóbria advertência de Cristo acautelaivos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido porque tudo o que disseste as escrituras será ouvido em plena luz porque tudo o que disseste as escuras será ouvido em plena luz e o que disseste as ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados Lucas 12 1 a 3 o princípio aqui é que o pecado secreto é apenas temporariamente secreto de Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso também colherá e frequentemente essa colheita é algo bem público uma festa que ninguém precisava saber tarde da noite com os amigos acaba na delegacia com um jovem acusado de dirigir sob efeito de álcool se explicando para a polícia um jovem engravido uma garota ambos são expulsos da escola cristã que frequentam e aí o pecado deixou de ser um assunto secreto houve um tempo em que o conhecimento terreno do pecado restringia-se ao banco de trás do carro mas Deus prometeu divulgar as coisas que preferíamos manter em sigilo outro problema é que a tolerância para com o pecado secreto é quase como uma gravidez Davi mandou perguntar quem era disseram-lhe é Batseba filha de Elian e mulher de Urias o Eteu então enviou Davi mensageiros que a trouxessem ela veio e ele se deitou com ela tendo-se purificado de sua imundice voltou para sua casa pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias escreveu uma carta dizendo pão de Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra segundo Samuel 11 13 e 4 14 e 15 pecado gera pecado e o pecado oculto gera mais pecado oculto mas quando o pecado se acumula fica impossível ao pecador escondê-lo então o princípio é que o pecado secreto cresce ao crescer ele assume uma forma que está longe de ser tão agradável como de início em outras palavras o pecador geralmente quer cometer certo número de pecados iniciais mas não outros Davi não foi levado por qualquer animosidade contra Urias as circunstâncias atropelaram Urias mas Davi ainda estava no volante um jovem quer ficar com uma garota ele não quer ser pai aos 16 anos um jovem quer se divertir dando uma volta com os amigos ele não quer matar a menininha que está atravessando a rua o pecado cresce gradativamente até que aquele pecado inicialmente atraente torna-se algo hediondo de se ver garotos também precisam aprender sobre o efeito do pecado oculto nos outros prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas porque Acã filho de Carmi filho de Zabdi filho de Zera da tribo de Judá tomou das coisas condenadas a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel Josué 7 1 aqueles que escondem seus pecados são normalmente culpados de outro pecado o individualismo ou seja acreditam que aquilo que fazem afeta somente a eles mesmos isso é falso quando um jovem peca tal pecado pertence agora a sua família quando ele peca sua igreja peca ao esconder seu pecado a entidade da aliança corporativa a qual ele está ligado também está escondendo o pecado eis porque o Senhor exigiu em sua lei um sacrifício pelos assassinatos de autoria desconhecida o princípio é que o pecado secreto nunca pertence ou se restringe a um indivíduo mas Deus é misericordioso e ele perdoará os jovens que se encontram presos a prática de algum pecado secreto em casos como esses três soluções surgem as duas primeiras são falsas e a última verdadeira a primeira solução falsa é continuar a esconder o pecado em seus próprios termos e em seus próprios caminhos mas as palavras de Moisés irão perseguir todos aqueles que buscam trilhar essa via sabei que o vosso pecado vos há de achar a segunda busca combinar verdades bíblicas com soluções pragmáticas confessei meu pecado a Deus problema resolvido algumas vezes não há nada mais a fazer senão receber o perdão mas em outras situações há muito a ser feito como restituição confissão as partes atingidas e assim por diante o terceiro e único caminho é desejar tanto a misericórdia de Deus a ponto de estar disposto a fazer exatamente o que ele diz que deve ser feito nesse caso isso significa plena e honesta confissão não significa que tudo é automaticamente resolvido atrás de um ato de obediência mental somente mas o processo começa neste ponto essa confissão de pecado deve vir acompanhada da decisão do jovem de aplicar a si mesmo os meios de graça preparar-se para o culto ouvir atentamente os sermões e se achegar com gratidão e expectativa à mesa do Senhor durante a semana significa receber instrução dos pais orar diariamente ler a Bíblia de maneira regular e assim por diante pecado revelado nem todo pecado é secreto em muitos lares há outra categoria a do pecado exposto permitido esse é geralmente o pecado verbal tolerado palavras ditas em casa isso envolve muitos aspectos porque pecamos mais com a nossa língua do que de qualquer outro modo o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias provérbios 21 23 rixas querelas amizades rompidas amigos magoados tudo provém dos pecados da língua quando os cristãos começam a agir de um modo que não honra ao Senhor quase sempre podemos presumir que alguém andou por aí espalhando algo nocivo um padrão correto deve ser ensinado aos garotos em toda conversa devemos lembrar a antítese entre verdadeiro e falso certo e errado nada é verdadeiro porque alguém andou dizendo e nada é falso porque foi fulaninho quem diz o livro de provérbios o livro de provérbios diferenciam nitidamente as palavras do sábio e as palavras do tolo a língua dos sábios adorna o conhecimento mas a boca dos insensatos derrama a estutícia provérbios 15 2 lembre-se de que o tolo não se identifica como tal o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto provérbios 12 15 devemos sempre confrontar todas as palavras à luz das escrituras ao fazermos isso iremos nos encontrar lidando com a situação tal como ela é e não como poderia ser em algum momento no futuro na imaginação de alguém discussão é outro problema comum todas as palavras se encaixam na primeira ou na segunda categoria aquelas que estão de acordo com a palavra de Deus e as que não estão uma forma fácil de produzir palavras rebeldes é falar demais no muito falar não falta transgressão mas o que modera os lábios é prudente provérbios 10 19 17 27 outra maneira de produzir tais palavras é falar precipitadamente preparar apontar fogo alguém relata o modo como entende uma determinada situação mas porque esse tal agiu como um tolo a informação que transmite deixa de ser confiável o insensato não tem prazer no entendimento senão em externar o seu interior provérbios 18 2 outro homem tem um machado para cortar ele é rancoroso e sempre pinta o pior quadro possível de uma situação um terceiro mentiroso escuta avidamente o malfazejo atenta para o lábio iníquo o mentiroso inclina os ouvidos provérbios 17 4 e é claro quando as pessoas se rebelam contra Deus por meio da fofoca não é difícil para elas encontrar um atravessador por suas mercadorias as palavras dos maldizentes são doces bocados que descem para os mai para o mais interior do ventre provérbios 18 8 26 22 garotos devem ser ensinados através de um exemplo prudente a ouvir esperar pesar considerar verificar e agir de acordo com as escrituras em um lar bíblico esses padrões devem ser lugar comum e devemos esperar nisso certa cobrança mútua mas especificamente o pai deve cobrar de seus filhos a guarda destes valores não siga padrões comuns ao mundo ao lidar com problemas viste um homem precipitado nas suas palavras maior esperança há para um insensato do que para ele provérbios 29 e 20 a bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir tardios para falar aqueles que desobedecem nisso são piores do que um tolo por serem rápidos podem pensar que são sábios mas biblicamente o ser rápido e o ser sábio são coisas diferentes capítulo 7 preguiça e trabalho duro parando para analisar veremos que os garotos tendem a ser preguiçosos isso significa que um dos deveres centrais que os pais tem para com os garotos é ensiná-los e instigá-los a aquilo que se costuma chamar de trabalho ético o que a junta no verão é filho sábio mas o que dorme na cega é filho que em vergonha provérbios 10 versículo 5 o filho que causa vergonha é aquele que causa vergonha a seus pais a vergonha recai sobre os pais porque era dos pais a responsabilidade de ensinar as lições sobre trabalho o trabalho não é resultado da queda de Adão mas se tornou difícil por causa da queda antes do advento do pecado no mundo Adão recebeu a tarefa de cultivar o jardim e nomear os animais fomos criados para o trabalho mas com a entrada do pecado Deus em sua sabedoria viu que cardos e abróleos se faziam necessários Gênesis 3 17 e a 19 em sua graça Deus amaldiçoou o solo tal como a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo assim se dá com o suor do rosto pecadores não fariam bem em viver descansando numa terra idílica eis porque os garotos precisam ser ensinados e disciplinados pelo trabalho físico obviamente este não é um fim em si mesmo o alvo deve ser sempre a graça mas nas mãos dos pais sábios o duro trabalho físico é uma parte importante da disciplina de um garoto ele precisa conhecer o que quer dizer estar exausto ter calos nas mãos e trabalhar quando seu corpo realmente não deseja mais ele precisa disso é Deus quem está dizendo pois é um filho de Adão ao lidar com todos esses assuntos um garoto aprende a distinguir entre as noções populares de autoestima e o conceito bíblico de respeito próprio encontramos o conceito de autoestima em Galatas 6 3 porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo se engana um garoto descansando em um sofá feupudo pode se imaginar um sujeito bem trabalhador mas encontramos o conceito de respeito próprio nos versos seguintes mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro porque cada um levará o seu próprio fardo versículos 4 e 5 depois de realizado o trabalho deve ser posto à prova testado e quando isso acontece um garoto aprende a profunda e piedosa satisfação que advém de um trabalho bem feito preparação dos pais um garoto que aprende a permanecer em sua preguiça está sendo preparado por seus pais para uma vida de frustração o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta provérbios 13 e 4 nada jamais parece estar bem para ele a vantagem sempre é do outro a bola sempre quica distante dele ele é adepto das desculpas e continua sempre assim mas isso não faz com que a frustração vá embora mesmo nas mãos de um manipulador a frustração continua sendo frustração porque aquele sujeito é tão sortudo a resposta é que tudo vai para aquele que é diligente enquanto o outro só espera quando se permite que um garoto chafurde em seu pecado ele também está sendo preparado para uma vida de pobreza vai ter com a formiga ó preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio não tendo ela chefe nem oficial nem comandante nem estio prepara o seu pão na cega ajunta o seu mantimento o preguiçoso até quando ó preguiçoso até quando ficarás deitado quando te levantarás do teu sono um pouco para dormir um pouco para tosquenejar um pouco para encruzar os braços em repouso assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado provérbio 6 6 a 11 Deus não somente promete pobreza a este jovem promete também que ela virá como um assaltante armado na boa providência de Deus o preguiçoso não será tratado com candura pais que permitem que esse padrão se desenvolva enquanto seus filhos estão sob sua supervisão estão pedindo que a mão providente de Deus trabalhe em seus filhos com um taco de beisebol além disso pais que permitem que seu filho negligencie o trabalho estão em vias de angariar uma péssima reputação para ele como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam provérbios 10 26 quando um os chefes está suficientemente irritado ele não guarda suas opiniões para si e nem deveria quando alguém preenche uma avaliação negativa de trabalho ou diz a um possível novo empregador que o tal pretendente ainda precisa aprender o que significa arregaçar as mangas ele não está sendo fofoqueiro o trabalho é uma atividade pública e deve ser publicamente avaliada um garoto que mergulha na preguiça será avaliado sem dó e assim deve ser e por último pais que furtam seus filhos de um trabalho ético estão tirando deles um dos dons mais preciosos da vida o descanso sabático o quarto mandamento tem duas partes e uma depende da outra uma parte naturalmente é o dia de descanso a outra parte contudo são seis dias de trabalho sem o labor o descanso é um despropósito sem o descanso o trabalho é escravidão aprendendo essas duas partes juntas um garoto chega a compreender a dignidade do trabalho que é oferecido a Deus em nome de Cristo ele aprende a descansar no primeiro dia da semana a fim de consagrar todos os seus trabalhos posteriores isso é tão contrário a forma como a mente carnal pensa que se pode vir a pensar que é impossível e é de fato impossível sem o evangelho de Cristo é por isso que a disciplina do trabalho deve ser transmitida a um garoto juntamente com o cuidadoso ensino do significado da cruz de Jesus Cristo eis porque o fundamento de uma ética bíblica do trabalho é a ética bíblica da graça por fim Deus pretende que a preguiça seja objeto de ensino isso significa que outras mães podem apontar para um garoto a fim de alertar seus filhos a que não sejam daquele jeito como minha avó dizia a seus seis filhos sejam bons não sejam como os outros garotos passei pelo campo do preguiçoso e junto a vinha do homem falto de entendimento provérbios 24 30 os resultados da preguiça são óbvios a todos e devem ser apontados pais diligentes usam garotos preguiçosos na comunidade como um mau exemplo e trabalham para que seus próprios filhos não sejam usados por outros pais da mesma forma a desgraça da preguiça por mais comum que seja a bíblia ensina que a preguiça permanece uma desgraça o que trabalha com mão remissa empobrece mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se o que a junta no verão é filho sábio mas o que dorme na sá o que dorme na cega é filho que envergonha provérbios 10, 4 e 5 como pecado que traz vergonha devemos considerar bem algumas de suas características identificadoras como aprendemos devemos ter em mente que há uma alternativa óbvia a preguiça e é necessário repetir este ponto aos garotos vai ter uma formiga ó preguiçoso provérbio 6 6 a 11 não continuidade a preguiça não leva as coisas a cabo um garoto preguiçoso pode ter surtos de produção e pode até fazer algo durante um desses surtos mas ele não se mantém não persevera na atividade o preguiçoso não assará sua casa mas o bem precioso do homem é ser ele é ser ele diligente provérbios 12 27 algumas vezes a falta de continuidade é extraordinária algo muito simples poderia ser feito para trazer um projeto à execução mas ele não faz o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca quando ferir isso ao escarnecedor o simples aprenderá a prudência repreende ao sábio e crescerá em conhecimento provérbios 19 24 e 25 a solução para a preguiça também é vista nessa passagem ao preguiçoso deve ser permitido comer aquilo que ele mesmo cozinha os pais não devem facilitar as coisas desculpas isto é difícil de evitar porque a preguiça é cheia de desculpas diz o preguiçoso um leão está lá fora serei morto no meio das ruas provérbios 22 13 algumas vezes as desculpas são irracionais esse é o equivalente hebraico para o cachorro comeu meu dever de casa ou foi abduzido por alienígenas em que ano estamos outras vezes as desculpas podem parecer mais razoáveis mas os resultados ainda permanecem os mesmos para trabalhar para trabalhar bem é necessário se preparar para trabalhar bem um garoto preguiçoso promete a si mesmo que irá trabalhar quando chegar a hora e o último minuto ele tem grandes planos hipotéticos mas quando chega o momento de fazer o trabalho ele descobre que algum trabalho preliminar era necessário então agora ele tem uma nova desculpa mas o tempo em que a desculpa foi criada não altera o resultado o preguiçoso não lavra por causa do inverno pelo que na cega procura e nada encontra provérbios 20 versículo 4 não importa quão razoável a desculpa possa parecer a seus próprios olhos ele ainda não tem nada tolice a preguiça é cheia de uma suposta sabedoria em todo trabalho aproveito meras palavras porém levam a penúria aos sábios a riqueza é coroa mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia provérbios 14 23 e 24 o preguiçoso usa sua conversa tolo tola como uma coroa ele pode estar cheio de sabedoria proverbial a respeito do trabalho mas sua sabedoria é como as pernas de um bom coxo provérbios 26 7 diz o preguiçoso um leão está no caminho o leão está nas ruas como a porta se revolve nos seus gansos assim o preguiçoso no seu leito o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca mas sabe ao preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem provérbios 26 13 a 16 mesmo que seu estilo de vida seja ridículo e sua tolice aparente a todos em volta o preguiçoso acha que tem tudo sob controle ele tem mais sabedoria a seus próprios olhos do que sete homens sábios irritação obviamente a preguiça é irritante para os outros eis porque ela conduz os conflitos no ar como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam provérbios 10 26 isso não é de surpreender dois homens terão ideias bem diferentes do que significa ser diligente se um deles é preguiçoso acomodação a preguiça liquida o interesse a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome provérbios 19 15 o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos diligentes se farta provérbios 13 versículo 4 preguiça não é descanso não é preparação para o trabalho é somente preparação para mais preguiça a preguiça cresce juntamente com o desejo frustrado da preguiça a fraude o aspecto mais notável da preguiça é a sua conexão com a prece excessiva e então a fraude os planos do diligente tendem a abundância mas a prece excessiva a pobreza trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal provérbios 21 5 e 6 a preguiça é um ponto de partida para a arrogância e a mentira o problema da desonestidade no trabalho e emprego é difícil de ser abordado porque frequentemente ocorre que o primeiro enganado é o que mentiu para si mesmo ele é desonesto em seu trabalho e ofício e para desempenhar sua função de forma mais efetiva passa a ser desonesto primeiramente consigo mesmo um jovem deve ser ensinado de que não encontrará a verdade sobre si mesmo olhando para o seu próprio coração a verdade é encontrada olhando-se para o espelho da palavra Tiago 1 24 e 25 a palavra de Deus é a única solução para o alto engano com este entendimento devemos saber que o trabalho honesto pertence ao Senhor peso e balança justos pertencem ao Senhor obra sua são todos os pesos da bolsa provérbios 16 o Senhor identifica-se com o trabalho honesto os pesos na balança são dele os pregos na parede são dele o trabalho de conserto é dele desde que feito de forma honesta a resposta honesta ao dever de casa é dele mas o apelo da desonestidade é ainda forte se Deus se identifica com o trabalho honesto com negócios honestos então porque ainda temos problemas vivemos em um mundo caído o pecado é atrativo ao menos de início suave é ao homem o pão ganho por fraude mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia provérbios 20 e 17 aprender a honestidade significa aprender cedo o sabor das pedrinhas consequentemente disciplinar a desonestidade nos garotos é algo muito importante o néstio o néstio não aprende isso e dá ouvidos ao chamado da mulher tola quem é simples volte-se para aqui e aos faltos de senso diz as águas roubadas são doces e o pão comigo as ocultas é agradável eles porém não sabem que ali estão os mortos que os seus convidados estão nas profundezas do inferno provérbios 9 16 e 18 novamente há uma doçura no início da fraude e desonestidade mas o fim é a calamidade muitas vezes as pessoas aprendem no início da vida em seu trabalho da escola o quão doce é ser desonesto mas o fim é o inferno deveria estar óbvio agora o quão difícil é a preguiça o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos mas a vereda dos retos é plana provérbios 15 e 19 o livro de provérbios nos ensina que a preguiça é contraproducente ela não cumpre o propósito desejado a mão diligente dominará mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados provérbios 12 e 24 capítulo 8 trilhas e armadilhas do dinheiro santificar o bolso é extremamente difícil para muitas pessoas gostamos de dizer a nós mesmos que o caminho da obediência a Deus é impraticável como se fôssemos mais sábios do que o próprio Deus sempre sempre devemos nos voltar para a palavra e sobre este assunto em questão temos um tesouro de doutrina tesouro que deve ser partilhado com nossos filhos a riqueza é boa vemos isso quando a sabedoria promete suas bênçãos para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros provérbios 8 e 21 versículo 18 quando obedecemos a Deus como regra geral podemos esperar suas bênçãos inclusive as financeiras a bênção do Senhor enriquece com ela ele não traz desgosto provérbios 10 e 22 isso significa que a riqueza deve ser buscada a maneira de Deus à medida que ensinamos nossos filhos a buscar as bênçãos de Deus sobre seus esforços devemos ensinar-lhes a fazer o que o Senhor diz que deve ser feito e o que Deus nos manda fazer com respeito a aquisição de riqueza primeiro ele nos diz para temê-lo o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida provérbios 22 4 um segundo princípio é que devemos ser generosos a alma generosa prosperará e quem dá a beber será desedentado provérbios 11 o terceiro princípio que já discutimos em detalhe é criar filhos que saibam trabalhar duro em todo o trabalho aproveito meras palavras porém levam a penúria provérbios 14 23 um jovem deve ser ensinado sobre a importância de poupar a verdadeira sabedoria sabe adiar gratificações e acudir aos necessitados nossa cultura é de fato rebelde neste ponto o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é depositada para o justo provérbios 13 22 relacionado a isso os jovens precisam aprender a ter cautela ao pedir emprestado isso porque embora tomar emprestado não seja um mal em si mesmo essa atividade revela uma ordem de dominação empréstimo é um sinal de escravidão o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta provérbios 22 7 porém a ação de dar emprestado é abençoada quem se compadece do pobre ao senhor empresta e este lhe paga o seu benefício provérbios 19 17 perspectivas financeiras também devem ser ensinadas ao jovem não há nada mais inadequado do que um garoto de 13 anos de idade andando por aí com uma maleta querendo ser rico um dia o equilíbrio financeiro é determinado pela palavra de Deus e só por ela o que é mais importante do que a riqueza os filhos devem aprender que a salvação é mais importante as riquezas de nada aproveitam no dia da ira mas a justiça livra da morte provérbios 11 4 integridade é muito mais importante melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos ainda que seja rico provérbios 28 6 uma mulher sensata vale muito mais do que muitas riquezas a casa e os bens bem como herança dos pais mas do senhor a esposa prudente provérbios 19 4 um jovem deve valorizar sua honra e reputação mas vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro provérbios 22 1 e obviamente as escrituras valorizam bastante os bons níveis de pressão arterial não te fatigues para seres rico não apliques nisso a tua inteligência provérbios 23 4 não tenha o teu coração inveja dos pecadores antes no temor do senhor perseverarás todo dia porque deveras haverá bom futuro não será frustrada a tua esperança ouve filho meu e ser sábio guia retamente no caminho o teu coração não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem provérbios 23 17 a 21 desperdiçando podemos ser levados a jogar nosso dinheiro fora de muitas maneiras no topo da lista para os rapazes estão os caminhos nos quais desperdiçarão dinheiro com as armadilhas sensuais que os esperam normalmente tais pecados são mencionados para que o povo de Deus saiba que eles são maus obviamente isso é verdade mas um fato ainda mais específico é que tais pecados são caros os garotos estão em sintonia com seus apetites e aí que reside o problema o justo tem o bastante para satisfazer seu apetite mas o estômago dos perversos passa fome provérbios 13 e 25 tanto o justo quanto o perverso possuem estômago e apetites mas o justo pode comer e ficar satisfeito enquanto o perverso é guiado por um apetite fora de controle qualquer que seja a área tratada a questão geralmente não é aquilo que estamos considerando isto é sono sexo etc mas antes se a lei de Deus está sendo honrada ou não e se o domínio próprio está ou não em evidência luxo ao insensato não convém a vida regalada quanto menos ao escravo dominar os príncipes provérbios 19 e 10 viver no luxo é algo impróprio para o tolo ou seja ele não deveria possuir tal padrão de vida e se chegar a tê-lo não o manterá por muito tempo o tolo pensa se ao menos eu tivesse aquele carro se ao menos se eu tivesse aquela roupa se ao menos eu tivesse aquela refeição maravilhosa mas isso não combina com ele vadiagem garotos jogam muito dinheiro fora com vadiagem o que lavra sua terra virá a fartar-se de pão mas o que se junta a vadio se fartará da pobreza o homem fiel será acumulado de bênçãos mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo parcialidade não é bom porque até por um bocado de pão o homem prevaricará aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria provérbios 28 19 a 22 essa passagem trata de muitas questões tentar enriquecer rapidamente mostrar favoritismo a vareza mas o primeiro alerta apresentado é contra a vadiagem o hebraico pode querer dizer frivolidade e vaidade ou companheiros vazios e fúteis o contraste é com aquele que lavra sua terra de modo que o significado aparente se refere a alguém que busca vaidades e prazeres ao invés de trabalhar o que ele busca pode até ter a aparência de trabalho mas resultará em nada apenas para que isso não pareça demasiadamente abstrato um uso frípulo comum de tempo e dinheiro por exemplo é gastar um fim de semana inteiro assistindo filmes Glutonaria na bíblia o glutão não é o sujeito que repetiu o purê de batatas em vez disso refere-se ao sensualista o embriagado de comida biblicamente o glutão é um comedor dissoluto por exemplo os antigos romanos tinham quatro tinham quartos chamados de vomitaria nos quais os hóspedes podiam se preparar para o segundo prato essa busca sensual por alimentos conduz à pobreza quem ama os prazeres empobrecerá quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá provérbios 21 17 a questão não é o prazer mas antes o amor desordenado pelo prazer aquilo que o tolo ama experiência sensual ele termina desperdiçando tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o homem insensato os desperdiça provérbios 21 20 sono dormir é outro modo fácil e deleitoso de perder dinheiro isso está obviamente conectado ao já discutido o pecado da preguiça mas o amor ao sono precisa ser mencionado a parte aqui não ames o sono para que não empobreças abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão provérbios 23 aliás uma boa maneira de os jovens adquirirem maus hábitos de sono é ficando até altas horas assistindo aos filmes idiotas de que tratamos anteriormente sexo e claro o sexo quando Salomão adverte seu filho contra a mulher libertina ele acrescenta este alerta para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia provérbios 5 10 por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão mas a adúltera anda a caça de vida preciosa provérbios 6 26 as consequências econômicas da imoralidade não são diminutas o homem que ama a sabedoria alegra seu pai mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens provérbios 29 3 a razão de haver tanta pornografia na internet é porque há milhares de tolos com cartão de crédito que desejam pagar por algumas imagens na tela é espantosa facilidade com que o tolo se desfaz de seu dinheiro desonestidade tal como a preguiça a desonestidade frequentemente aparece quando se trata de dinheiro dois pesos e duas medidas uns e outros são abomináveis ao senhor provérbios 20 versículo 10 a palavra a palavra abominação aqui se refere a algo repugnante repugnantemente perverso esse aspecto específico é equiparado aqui aos olhos de deus com a sodomia levítico 18 22 adoração a ídolos deuteronômio 7 25 ou feitiçaria deuteronômio 18 12 dois pesos são coisa abominável ao senhor e balança enganosa não é boa provérbios 20 versículo 23 um homem desonesto é portanto um homem perverso o perverso recebe um salário ilusório mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira provérbios 11 18 um garoto desonesto está treinando para ser um homem desonesto a desonestidade normalmente envolve o amanhã não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz seja outro que te louve e não a tua boca o estrangeiro e não os teus lábios provérbios 27 1 e 2 não terminar um trabalho no tempo esperado é desonestidade não terminar no tempo esperado com a qualidade prometida é desonestidade se um filho promete a parar o jardim do vizinho no próximo sábado mas chega lá três semanas depois e quase nada é feito então estamos diante de um problema de desonestidade não é de surpreender que o desonesto tanto se gabe o fato de que muitos garotos a todo instante se vangloriam de algo deveria ser uma pista como nuvens e ventos que não trazem chuva assim é o homem que se gaba das dádivas que não fez provérbios 25 14 embora esse seja um provérbio sobre alegações de caridade podemos muito bem aplicá-lo a outras formas de doação esse tipo de jovem é todo laço e nenhum gado toda espuma e nenhuma cerveja ele é nuvem e vento sem chuva todo auréola e nenhum santo as pessoas se gabam do quanto vão dar quanto vão ganhar quanto vão fazer quanto vão conseguir mas quando chegamos aos números não há muito a ser calculado a desonestidade frequentemente começa em casa é quase sempre treinada ali o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado companheiro é do destruidor provérbios 28 24 essa é a pior forma de desonestidade porque é perpetrada contra os entes queridos porém como na passagem citada ela é muitas vezes justificada pelo fato de que está tudo em família dois tipos de trabalho devem ser atribuídos a um filho em casa o primeiro pode ser categorizado como um filho aprendendo a fazer sua parte as tarefas da casa em outras palavras todos na família tem certas coisas para fazer e todo mundo faz mas um filho deve ter trabalho adicional atribuído a si e deve ser pago por isso com o pagamento vem a exigência de que aprenda a administrar sua remuneração junto com sua mesada de acordo com as escrituras esse trabalho deve ser suficiente para uma renda constante quando esse garoto tiver idade suficiente para conseguir um trabalho fora de casa os mesmos princípios se aplicam um pai deve ensinar seu filho a administrar o bolso dar o dízimo poupar ser generoso e por fim gastar ele cresce para primeiro ser um adorador com seu dinheiro ser um consumidor vem depois quando ganhar cem reais isso é um exemplo deve dar dez reais de dízimo quanto ao restante deve poupar vinte reais separar outros vinte para a generosidade presentes de aniversário pagar uma pizza para os amigos e o restante ele pode usar para o que precisar as lições ensinadas aqui podem começar bem cedo meu neto de dois anos recebe dez centavos toda noite antes de dormir ele cuidadosamente conta tudo separa o dízimo de um centavo e depois entrega os sete centavos como oferta no dia do senhor em tudo isso os mesmos princípios que vimos anteriormente se aplicam um garoto cresce para fazer aquilo que aprendeu a fazer quando era garoto capítulo nove liberdade cristã por inúmeras razões certos padrões éticos tomados como naturais no mundo cristão já não vigoram de certo modo isso é bom e representa uma rejeição de vários legalismos extra bíblicos mas em certa medida esse fenômeno tem ocorrido em razão da confusão moral da cultura que nos circunda confusão que tem afetado os cristãos os últimos anos tem sido de terrível erosão de nossa habilidade de distinguir o bem do mal de modo assustador e competência ética do mundo cristão está em franca derrocada em alguns lugares os padrões simplesmente entraram em colapso isso nada mais é do que a velha apostasia agora tão comum nos círculos evangélicos modernos mas em meio a esse desmoronamento ético generalizado outro padrão tem surgido no qual a bandeira da liberdade cristã está sendo hasteada em favor de certas práticas que antes eram descartadas sem pestanejar muitos cristãos agora apreciam uma taça de vinho no jantar ou fumam charuto ou cachimbo como um genuíno exercício de sua liberdade cristã por fim tudo bem como diz a música mas aqui entra o problema adolescentes gostam de liberdade porque adoram brincar com o perigo nesse clima não demora e alguns jovens estão alargando os limites da liberdade ou exercendo-a sem amor ao próximo assim como no início dessa discussão devemos começar onde todas as discussões sobre temas complexos devem começar ou seja pelas definições uma vez que tenhamos definido a expressão liberdade cristã poderemos então passar as aplicações uma afirmação clássica do significado de liberdade cristã é encontrada em uma das grandes confissões reformadas formulada na Inglaterra a confissão de fé de Westminster capítulo 20 embora a liberdade cristã seja uma expressão atraente o que está frequentemente na ponta da nossa língua nossos pais na fé não era assim tão apaixonados por frases feitas como nós e por isso trataram de forma muito profunda com as ramificações da ideia de liberdade cristã devemos cuidadosamente seguir o exemplo deles ao perguntarmos o que exatamente queremos dizer por liberdade cristã em primeiro lugar liberdade em Cristo significa estar livre da culpa do juízo de Deus e da condenação da lei moral significa também que estamos livres da maldade do mundo do ódio de Satanás e do domínio do pecado também estamos livres das consequências de tais coisas aflições temor da morte domínio da morte e do inferno estamos também livres para determinadas coisas livres para nos aproximar de Deus e livres para obedecê-lo por amor não por medo mas a liberdade sempre implica em um padrão e esse padrão sempre traz consigo uma antítese isso significa que aquele que se deslivre de alguma coisa deve também estar livre para alguma outra coisa ninguém pode sair de um lugar sem simultaneamente chegar a outro liberdade sempre pressupõe um apelo à lei com esse entendimento podemos afirmar que porque Deus é nosso senhor somente ele é senhor da consciência isso significa que em questões de fé e culto os homens não podem em nome de Deus nos obrigar a algo que o próprio Deus não ordenou obediência a homem certamente é algo permitido mas somos proibidos de obedecer a homens como se eles tivessem o direito de fazer imposições a nossa consciência da mesma forma que Deus podemos dirigir do lado direito da estrada por exemplo mas não podemos fazer disso uma questão de consciência podemos facilmente reconhecer que cristãos piedosos no Reino Unido estão dirigindo do lado esquerdo esse tipo de coisa pertence às regras gerais da sociedade e não constrangem a consciência a nada a consciência é obrigada a respeitar as autoridades constituídas como a Bíblia ensina mas não há nada essencialmente moral sobre o lado direito da pista meros homens por sua própria autoridade não tem direito algum de fazer imposições a nossa consciência agora isso nos leva às questões que frequentemente nos incomodam o que você diria se o seu filho quisesse fumar charutos e você não vê nada de errado em charutos mas imaginar seu garoto de 17 anos fumando um é em si perturbador ou cômico ou ambas as coisas e suponha que ele está pedindo isso em nome da liberdade cristã pai nós deixamos aquela igreja fundamentalista há 5 anos o fim ou propósito da liberdade cristã não é fumar ou beber a liberdade é dada com o propósito da santidade aqueles que impunham a bandeira da liberdade cristã para que possam fazer tudo o que quiserem não entenderam nada sobre essa doutrina a questão não é beber fumar ou dançar de acordo com meus próprios caprichos segundo minha própria sabedoria mas fazer o que quer que façamos perante o Senhor com alegria e santidade ainda maiores visíveis a todos nosso guia sobre como isso deve ser feito é a Bíblia e não nossas tradições evangélicas prediletas é por isso que o homem maduro pode beber vinho para a glória de Deus enquanto mesmo não se aplica ao jovem que pode estar mais preocupado em parecer descolado do que em ser santo a questão da autoridade é também relevante não é de surpreender que as falsas alegações de liberdade geralmente colidam com a autoridade à medida que crescem os garotos passam a achar que podem lidar com muitas coisas entre as tais algumas atividades dúbias não aprovadas pelos pais um filho sábio é aquele que confia em seus pais nesses pontos e que não se irrita com a decisão ou julgamento deles os adolescentes bem como sabemos tendem a pensar que são a prova de tudo e levam essa ilusão de invencibilidade também ao campo moral daí terem desejos questionáveis ao resistirem à autoridade dos pais caso discordem deles como mencionei anteriormente todas essas questões exigem julgamento a bíblia em lugar algum diz não fumarás enquanto fores adolescente então quem decide e por qual padrão devemos começar distinguindo entre legislação moral e aplicação moral é óbvio que meros homens não possuem autoridade para declarar coisa alguma de sua própria autoridade como sendo boa ou má então como podemos tratar de algo que a bíblia não menciona pelo nome a resposta é que a bíblia explicitamente exige que façamos julgamentos morais por exemplo a bíblia diz que um bispo deve ter bom procedimento primeiro timóteo 3 2 deve ter bom testemunho dos de fora versículo 7 deve ser irrepreensível versículo 2 agora a bíblia não nos disse aquele senhor que será avaliado na próxima eleição para presbítero tem essas qualificações ou não a bíblia descreve as qualificações e espera que conheçamos tal homem e então cheguemos a uma conclusão temos a mesma espécie de situação nesse tipo de questão sobre liberdade o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal hebreus 5 14 aqueles que são maduros aqueles que são adultos aqueles que já viram alguns janeiros tiveram oportunidade de praticar a ética várias vezes ao aproveitar essas oportunidades suas faculdades foram exercitadas na capacidade de discernir o bem do mal contudo isso claramente não significa que só os cristãos maduros são capazes de dizer que assassinato é errado como se ninguém mais soubesse disso todo ser humano possui certo senso ético implantado por Deus embora os incrédulos suprimam essa boa dádiva celeste e todos os cristãos tem a lei de Deus escrita no coração todo crente tem um conhecimento imediato de certas distinções éticas de fato essa é uma das evidências da verdadeira conversão um novo convertido instintivamente recua de práticas para que para ele para que que para ele costumavam ser normais todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu primeiro João 3 6 mas há uma outra categoria de julgamentos éticos que só podem ser feitos por gente experiente e madura aqueles que tem se exercitado na distinção entre o bem e o mal essa experiência é essencial quando se trata das áreas de aplicação ética nas quais julgar julgar ser necessário quando precisamos julgar devemos olhar para aqueles que são experimentados na palavra de Deus e que possuem vivência neste mundo caído e é por isso que os filhos recebem é por isso que os filhos recebem paz porém aqui os pais precisam exercer sua autoridade de forma sábia e cautelosa se apenas estiverem impondo seus preconceitos pessoais como lei não demorará muito até que os filhos percebam mas se estabelecerem o princípio central da liberdade cristã e exigirem de forma sábia aplicações específicas deste princípio a situação será bem diferente porque vós irmãos fosse chamados a liberdade porém não useis da liberdade para dar ocasião a carne sede antes servos uns dos outros pelo amor Gálatas 5.13 fomos libertos para que? para que pudéssemos servir uns aos outros em amor a liberdade não nos é dada como ocasião para a carne os jovens raramente buscam exercitar sua liberdade servindo a outros em amor eles normalmente buscam seus próprios prazeres sensações e coisas do tipo porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais amadurecer a ignorância dos insensatos como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia mas vivendo como servos de Deus 1 Pedro 2 15 e 16 quando um filho exige liberdade para fins pessoais pode estar certo de que alguém vai ser prejudicado somos chamados a viver como livres o uso da verdadeira liberdade cristã não põe ninguém em risco mas quando as pessoas agarram-se a seu egocentrismo em nome da liberdade há aí um pretexto de malícia prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor segundo Pedro 2 19 a liberdade cristã nos é dada para que possamos aprender a ser santos concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias Lucas 1 74 e 75 quando um filho pede para fazer isso ou aquilo uma pergunta bastante razoável a ser feita é por que e quando essas questões discutíveis estão em debate a resposta quase nunca é porque eu quero ser santo jovens homens devem aprender sobre quais são as suas tentações não é suficiente aprender o que a bíblia diz sobre o conteúdo da nossa liberdade a bíblia é igualmente enfática sobre o propósito da nossa liberdade é muito fácil tomar esse maravilhoso dom e oferecê-lo no altar do ego em outras palavras a atitude se torna eu posso fazer isso e duvido que você encontre um versículo na bíblia que me diga o contrário mas esse pensamento perde de vista o foco na dádiva e desobedece a ordem de Paulo mencionada anteriormente Galatas 5 13 Paulo ensina em Romano 6 18 a 23 que a liberdade do pecado necessariamente implica escravidão e justiça versículo 18 se não estamos servindo a Deus como escravos dando frutos de santidade versículo 22 então isso significa que não compreendemos o que significa liberdade cristã há de fato apenas duas alternativas se não estamos crescendo na graça e verdadeiramente e verdadeira santidade pessoal então tudo o que fazemos é um ato de escravidão não de liberdade antes somos escravos do pecado e não importa se enquanto escravos do pecado estamos ou não fumando charuto e bebendo cerveja em outras palavras nunca devemos pensar que certo tipo de procedimento é permitido a alguém a parte da santidade pessoal não há meio termo entre essas duas coisas a liberdade cristã nada mais é do que escravidão a Deus a única alternativa a isso é escravidão ao homem e aos seus desejos o que inclui na questão o jovem homem e seus próprios desejos mas tudo isso posto resta dizer que o vinho foi dado para alegrar o coração do homem salmo 104 15 e que um dos deveres de um pai é ensinar seu filho a comer e beber a ensinar seu filho a como beber capítulo 10 mãe e irmãs tarefa importante para o marido e pai é ensinar a mãe a respeito dos filhos homens marido e esposa são de fato diferentes um do outro e um resultado evidente de tal diferença é ainda mais diferenças as diferenças entre seus filhos e filhas e dito isso as coisas rapidamente tornam-se ainda mais complicadas temos obviamente no primeiro nível os relacionamentos entre pai e filho e pai e filha bem como mãe e filho e mãe e filha além disso no segundo patamar encontramos as relações entre irmão e irmã seguidas por irmão irmão e irmã e irmã acrescente a mistura a mistura todas as complicações resultantes da pluralidade dois filhos uma filha ou quatro filhas e um filho ou algo parecido como cabeça do lar o pai é responsável por saber o estado espiritual da casa saber como cada membro se encontra em sua relação com Deus e como todos eles estão agindo uns com os outros um pai precisa saber da condição de seu rebanho provérbios 27 23 se andarmos na luz como Deus está na luz mantemos comunhão uns com os outros primeiro João 1 7 se não estamos em comunhão uns com os outros então no mínimo uma pessoa não está em comunhão com Deus enquanto pode ser fácil para um marido e pai identificar quaisquer atritos nas relações as causas ocultas às tentações podem ser muito mais difíceis de discernir princípios para as mães considerável medida de sabedoria é necessária nesses casos e uma boa parte da tarefa reside em ensinar a esposa a entender seus filhos relacionado a isso um homem deve também ensinando seus filhos a honrar a mãe no presente ensiná-los a honrar a futura esposa deles no momento vamos nos limitar a primeira questão quais princípios um homem deve ensinar a sua esposa sobre seus filhos o primeiro deles é a necessidade de mesclar a aparente contradição entre respeito e severidade mães com o espírito crítico ou intransigente podem de fato ser duras com seus filhos mas essa é uma dureza que humilha e efemina no outro extremo uma mãe pode nutrir tal respeito pelos filhos a ponto de nunca exigir nada deles esse tipo de respeito se deteriora transformando-se em excesso de mimo já a mãe que aborda seu filho com sabedoria é aquela que possui respeito e expectativas claro que você pode fazer isso filho essa é a coisa certa a fazer quando uma mãe vê insegurança em seu filho a resposta não deve ser minospreza ou compaixão a resposta correta respeito garotos podem crescer com respeito nos momentos em que poderiam ser esmagados por excessiva pressão ou inflasse de orgulho em resposta ao louvor excessivo outro princípio importante é enxergar os meninos como futuros homens o modo como garotos aprendem a lidar com suas várias paixões imaturas será geralmente o modo como lidarão com as paixões na vida adulta um garoto que claramente não está aprendendo sobre domínio próprio com respeito ao seu temperamento estômago jogos ou dever de casa é um garoto que também não terá domínio próprio quando as tentações sexuais surgirem muitas vezes as mães de forma inconsciente em razão da descendência pecaminosa com as paixões poeris treinam os meninos para maltratarem a futura esposa é importante distinguir aqui entre o serviço piedoso que uma mãe executa para suprir a casa como preparar as refeições e o ímpio banquete que ajudará a destruir o filho como preparar um segundo café da manhã para o filho que acorda três horas depois de toda a família sem um bom motivo um terceiro princípio que as mães devem aprender é que quando um pai piedoso está disciplinando um filho ele está fazendo isso revivenciando ele mesmo costumava pensar como seu filho pensa costumava receber aquilo que seu filho está agora recebendo costumava ser cúmplice daquilo que seu filho agora é cúmplice uma mãe pode e deve disciplinar seu filho mas ela não é capaz de fazer isso revivenciando ela precisa portanto da perspectiva do marido a fim de apontar o caminho a seguir tal perspectiva deve ser explicada pelo marido a esposa ao invés de simplesmente presumir que qualquer pessoa no mundo tem as mesmas experiências e recordações que ele em quarto lugar a mãe precisa entender que quando fica irritada ou aborrecida com seus filhos ela está ajudando a aprender a como controlá-la ou manipulá-la o treino geralmente acontece assim um filho não faz aquilo que já lhe pediram sete ou oito vezes para fazer a mãe finalmente fica fumegando de raiva e tem um ataque de cólera ela tem mais consciência de sua irritação do que o filho tem de sua própria desobediência em razão disso ela pede desculpas ele num gesto magnânimo a perdoa e o primeiro round termina com dois pontos de vantagem para ele a solução para ela seria alegremente exigir obediência de seus filhos muito antes de a irritação chegar a ser uma possibilidade e finalmente uma mãe sábia entende ser uma dádiva de Deus para seus filhos e finalmente uma mãe sabe e entende ser uma dádiva de Deus para seus filhos assim como seus filhos são uma dádiva para ela e que quando esse dom é recebido com sabedoria as bênçãos são tremendas e fluem em ambas as direções mas se a relação é encarada de maneira leviana o livro de provérbios tristemente profetiza maus bocados para a mãe mantendo a diferença a proporção que os pais educam seus filhos a proporção que os pais educam seus filhos no temor e na admonestação do senhor a ética do processo de criação permanece constante mas as diferenças entre os sexos exigem que os pais governem seus filhos com sabedoria não só as crianças são diferentes umas das outras mas essas diferenças refletem a sabedoria de Deus que pretendeu que elas o servissem de maneira diferente o propósito aqui é delinear algumas das armadilhas comuns que as mães enfrentam à medida que lidam com seus filhos obviamente o pai tem a responsabilidade de fazer com que o relacionamento entre sua esposa e seus filhos seja o que deveria ser no entanto geralmente surgem problemas entre mãe e filho para os quais o esposo precisa estar alerta algumas vezes tais problemas são visíveis às mães outras vezes não garotos precisam ser nocauteados os primeiros golpes que eles recebem devem ser justamente em casa durante os primeiros anos de existência e dados por aqueles que mais do que quaisquer outros os conhece e ama esse é o momento em que os pais devem traçar as linhas de autoridade e o pai deve fazer com que sua esposa seja respeitada e honrada pelos filhos e se isso não for feito enquanto o garoto tiver entre 2 e 4 anos de idade os problemas que a mãe enfrentará mais tarde não serão poucos enquanto o filho cresce se a mãe tem momentos difíceis mantendo um bom relacionamento com ele através da disciplina doméstica ela pode querer tentar compensar isso por meio de uma proximidade emocional com o garoto sei que ele pode ser sei que ele pode ser realmente difícil mas temos tido algumas boas conversas penso que ele está realmente se abrindo para mim o que pode de fato estar acontecendo é que o filho está aprendendo a manipular a mãe em outras palavras se ele conta sobre como foi o dia na escola e fala com ela um pouquinho que seja consegue tolerância para que uma grande quantidade de desobediência consegue tolerância para com uma grande quantidade de desobediência e desrespeito ao enfrentar essa tentação de mimar os filhos as mães devem saber que se der invasão a isso estarão destruindo os garotos toda família cristã deve obviamente ser caracterizada por ternura e boas conversas mas há uma falsa ternura que mata proximidade emocional ou intimidade que ignora o pecado não é um sinal de que coisas melhores virão trata-se de uma bomba relógio em silencioso tic tac da mesma forma há um tipo de dureza na disciplina que constrói e devemos lembrar que a disciplina não se limita a respostas a desobediência ao pecado praticado pela criança a disciplina também inclui paciente e instrução quando a criança encontra algumas das dificuldades comuns da vida construindo a firmeza uma família com filhos pequenos certa vez esteve em nossa casa e no decurso da refeição juntos um dos garotos se queimou num dos pratos quentes gentilmente sem aspereza alguma o pai interrompeu o filho que tinha começado a chorar e ensinou o que você faz quando isso acontece sorria e continue comendo as lições dadas desse modo valem montanhas de ouro isso pode é claro ser facilmente mal interpretado ninguém está dizendo que o menino com um corte em alguma parte do corpo não possa berrar de dor enquanto sangra no tapete da sala entretanto incultir a resistência nos garotos é extraordinariamente importante a força masculina é o único fundamento sobre o qual a ternura masculina pode estar resguardada sem um fundamento concreto a força respeito e sensibilidade no homem é algo tosco assim as mães devem ter cuidado especial para não permitir que algumas de suas virtudes femininas sejam ocasião de tropeço para seus filhos ao considerar isso três coisas necessitam ser levadas em conta a primeira é que ela deve falar regularmente com o marido sobre seus filhos e o relacionamento com eles é claro que devem tratar sobre as filhas também mas a mãe está recebendo algo a mais enquanto conversa sobre os meninos ela a princípio não sabe como os garotos pensam e reagem mas seu marido sabe pode estar acontecendo uma série de coisas que ela não percebe e sobre as quais os conselhos de seu marido seriam inestimáveis em segundo lugar ela deve obter o respeito e a obediência de seus filhos quanto mais velhos e maiores eles se tornarem mais obedientes devem ser um filho que já está um metro mais alto do que a mãe ainda deve ouvi-la com respeito naturalmente ela deve ter o cuidado de não fazer exigências desnecessárias mas quando exigir alguma coisa deve ser alegremente atendida se isso não acontece então ela deve imediatamente envolver o marido a questão central não é a coisa ser feita mas ensinar o filho a honrar sua mãe como o mandamento diz e a respeitar as mulheres em geral em terceiro lugar a mãe nunca deve alimentar a preguiça de seus filhos a inércia masculina é um problema para todos que tem de lidar com ela e a aversão de muitos garotos ao rigor acadêmico é notória a preguiça nos estudos contudo é a mãe da pobreza e da indolência quer se trate das lições da escola ou do estudo doméstico supervisionado por uma mãe que educa seus filhos em casa a palavra que deve caracterizar a atividade acadêmica no lar é a aplicação as mães que educam em casa especificamente devem checar se os objetivos estão sendo cumpridos os meninos geralmente podem trabalhar muito mais arduamente do que dizem em tudo isso sob a supervisão do pai a mãe pode equipar seus filhos para que se levantem e chamem e chamem-na de tosa trabalhando os bons modos outro aspecto a se considerar é a tarefa de ensinar os meninos a como tratar a mãe o que significa instrução sobre bons modos garotos tem a necessidade de ser respeitados mas as vezes essa necessidade pode ser comunicada de uma maneira esquisita e porque os meninos são atraídos a essas formas estranhas de expressar sua masculinidade eles podem pensar que bons modos é coisa de mariquinha um equívoco muito comum cometido pelos garotos é o de pensar que a masculinidade consiste em ser rude ou grosseiro ou ambas as coisas um garoto de 10 anos pode facilmente pensar que masculinidade se demonstra ao fazer todas as meninas da classe gritarem de nojo obviamente masculinidade não é isso mas ainda precisamos especificar o que estamos dizendo há uma linha tênue aqui porque há um tipo de garoto que é efeminado e demonstra sua efeminação sendo um garoto calminho e bem educado isso desperta a repulsa dos garotos em volta deles que na completa euforia da metáfora do banho acabam jogando fora o educado bebê junto com a água calminha da banheira além disso os adultos que se preocupam demais com bons modos normalmente também não entendem a masculinidade de modo que não são capazes de ajudar os garotos a fazerem uma distinção que para eles próprios enquanto adultos é confusa isso significa que o garoto verá todas as tentativas de induzir-lhes as boas maneiras simplesmente como um esforço do mundo adulto para torná-lo covarde que é o que ele não quer ser intuitivamente o garoto sabe que ter boas maneiras não é preciso agir do mesmo modo que sua irmã dizendo de outra forma os bons modos para um garoto devem ser um meio de disciplina e direcionamento da força e não um meio de inibir tal força isso significa que o garoto precisa ser ensinado que os bons modos são um meio de mostrar e receber honra honra é um conceito que os garotos instintivamente entendem e amam mas ainda assim devem ser ensinados e administrá-la com sabedoria a honra por sua vez não pode ser entendida separadamente da autoridade e obediência assim como muitas dessas coisas há um elemento intangível aqui há para o garoto uma autoridade que redunda em ressentimento e há uma autoridade que o liberta um garoto pode ferver de raiva a respeito de um comentário levemente repreensivo da irmã mais velha por ele ter derramado a terminar de lavar os pratos e então no momento seguinte sonhar acordado com o instrutor de acampamento dando um grito na cara dele por causa de uma diferença de meio segundo no cumprimento de uma tarefa as histórias de acampamento frequentemente surgem quando homens estão contando histórias uns aos outros eles raramente contam histórias sobre o tempo em que a irmã mais velha dava ordens a respeito do que deveriam fazer na cozinha garotos prosperam sob autoridade e não são ameaçados por ela ao mesmo tempo a autoridade deve ser do tipo que entende a masculinidade e a nutre martelando-a um dos martelos deve ser um breve curso de boas maneiras o coração da masculinidade envolve assumir de boa vontade uma responsabilidade apropriadamente designada bons modos para garotos devem estar aninhados com isso e não em oposição os bons modos para os homens devem portanto apontar ou ilustrar suas responsabilidades distintivas e os garotos devem ser treinados para isso uma das coisas que fazemos em nossa casa comum em outras épocas é que os homens ficam levantados ao redor da mesa de jantar e não se sentam até que as mulheres estejam sentadas isso inclui meu neto de dois anos ao crescerem os garotos precisam ter aprendido antes de sua primeira recordação que os homens tem constantes responsabilidades e deveres com respeito as mulheres não se pode permitir que os garotos presumam que boas maneiras são coisas que as mulheres impõem aos homens se chegarem a pensar assim vão começar a reagir como o Cleber e Finn se rebelando contra as pressões da civilização ao invés disso devem ver os bons modos como aquilo que homens ensinam garotos a fazer com o objetivo de honrar e proteger as mulheres a fim de viver graciosamente com elas com isso como pano de fundo umas poucas observações específicas são necessárias deve-se colocar a prioridade sobre aquelas maneiras e costumes que fazem distinção entre homens e mulheres nesta classe deveríamos colocar o assentar as mulheres à mesa de jantar abrir e segurar portas ficar de pé quando a mulher entra na sala andar na calçada entre a mulher e a pista e assim por diante em segundo lugar estariam as maneiras que disciplinam o jovem a pensar no conforto e nos bens alheios não se inclinar para trás sentado na cadeira não pôr os pés sobre a mesa não jogar bola perto da cristaleira uma terceira categoria diria respeito à esfera de apresentação pessoal não vestir-se como um pateta não atacar a comida não usar boné dentro de nenhum ambiente etc nesta última categoria o garoto está sendo ensinado entre outras coisas a apresentar-se como digno de confiança em todas as situações fundamentalmente todos esses bons modos são um meio de mostrar honra aos outros em área de importância primária ao mesmo tempo por serem atos de amor mesmo sendo um amor demonstrado em coisas pequenas Deus os considera importantes algumas boas maneiras são ensinadas para reprimir a energia natural dos garotos outras são necessárias para ensinar os garotos a dar vazão a tal energia estes canais nos quais a agressividade pode fluir deve ser bem definidos e estabelecidos vemos aqui os benefícios dos esportes e do treinamento militar mas até mesmo durante o jogo as boas maneiras ainda são importantes quando a agressividade transborda os limites ou quando não há qualquer limite então temos um problema realmente sério e quando não há necessidade de um limite restritivo porque não há agressividade nenhuma e as coisas estão muito calmas aí então temos um problema maior capítulo 11 igreja e culto antigamente um insulto comum contra a fé cristã era que ir à igreja era uma atividade para velhinhas embora hoje não se ouça isso com frequência por várias razões ainda não temos uma boa compreensão daquilo com que exatamente se parece a piedade masculina a piedade feminina é geralmente compreendida por aquilo que é mas essa piedade feminina é agora considerada como a forma normativa de piedade onde quer que a piedade masculina se apresente o que aliás é bastante raro resistimos ficamos profundamente preocupados com ela ou a diagnosticamos como uma síndrome que necessita de uma dose dobrada de medicamentos obviamente a bíblia não diz que o fruto do espírito é amor alegria paz etc caso você seja homem ou caso você seja mulher o fruto do espírito cresce e se desenvolve tanto em homens como em mulheres ao mesmo tempo amor benignidade bondade irão se manifestar diferentemente em diferentes pessoas dependendo da personalidade dons idade ofício sexo e assim por diante a característica é uma constante honestidade significa a mesma coisa quer seja um homem ou uma mulher que está dizendo a verdade fidelidade é uma constante evitar a avareza é sempre correto os padrões de moralidade não mudam de um sexo para o outro mas as expressões de tais padrões irão mudar de acordo com a situação por exemplo homens e mulheres são ordenados a revestir-se de ternos afetos de misericórdia ora a piedade feminina se destaca em certo tipo de ternura mas temos tomado este dom feminino e feito dele uma norma para todas as expressões de piedade a piedade masculina se destaca pela firmeza mas geralmente não se pensa em incluir a firmeza no catálogo de piedades por exemplo um garoto que é um pouco tímido precisa aprender a virtude da coragem se ele tiver um bom treinador de judô vai ser incentivado a derrubar alguém para a glória de Deus a questão não é que os garotos precisam aprender a coragem enquanto as garotas não precisam mas sim que suas diferentes responsabilidades irão afetar o modo como essa coragem é manifesta vejamos outro exemplo suponha que uma jovem perceba que uma amiga na escola parece um tanto quanto desencorajada ela pergunta se alguma coisa está errada e deixa uma nota de encorajamento na cadeira da amiga ela procura depois da aula e se oferece para orarem juntas uma professora que vê tudo isso irá naturalmente agradecer a Deus por esta tão patente dedicação de tomar de amor e boas obras mas essa mesma professora não chegará à mesma conclusão ao ver um garoto dando um tapa na nuca de um amigo chamando-a de cabeça oca muito embora o garoto esteja fazendo aquilo porque esse amigo convidou uma garota que não é crente para um encontro na noite anterior o zelo do garoto por aquilo que é certo não é reconhecido como tal as instruções de tal piedade são primeiro aprendidas no culto público a Deus para que os garotos aprendam a piedade masculina no culto devemos primeiro ter certeza de que no culto estamos ensinando ou inculcando-a isso é problemático para nós porque grande parte da adoração moderna foi totalmente feminizada igreja e feminilidade antes de avançarmos uma importante ressalva é necessária a adoração masculina não exclui as mulheres da mesma forma que a adoração feminina exclui os homens as mulheres florescem quando os homens assumem a responsabilidade espiritual os homens definham ou permanecem afastados quando as mulheres lideram na igreja portanto a igreja não é um clube de bolinha do bolinha homens, mulheres, crianças e bebês reúnem-se perante o Senhor juntos adoração masculina não é um culto para homens é um culto no qual os homens cumprem suas responsabilidades para com as outras pessoas como resultado da liderança masculina mulheres e crianças são livres para contribuir para a adoração corretamente mas eles fazem isso porque os homens assumiram responsabilidades em uma ordem de culto bíblico tanto o elemento masculino quanto o feminino estarão presentes mas o masculino será dominante em uma posição de liderança quando o elemento feminino lidera ou domina o resultado é que os homens que são masculinos são encorajados a ficar de longe a igreja é corporativamente feminina em sua relação com Cristo como cabeça Cristo é o noivo e a igreja sua noiva mas essa relação feminina é pactual e corporativa um grande problema na igreja ocidental tem surgido por causa do conceito de que toda piedade individual deve refletir essa realidade corporativa como Léon Podlis habilmente demonstrou em The Church Impotente a individualização da piedade significa que os homens devem tentar aprender a pensar como uma noiva eles não fazem isso muito bem e por isso se mantém distantes aqueles que aprendem a fazer isso podem desenvolver outro problema o de se tornarem efeminados e se chegam a excelência nessa tarefa então se tornam frouxos como o reverendo Kinosling nas histórias de Penhud os garotos devem ver a liderança masculina em cada aspecto da vida da igreja do púlpito à reunião do conselho ou ao coro garotos devem ter alegria de ver os homens que eles respeitam eles não devem ver aquilo que constantemente acaba acontecendo homens omissos ou calados ao longo de todo o decurso quando homens vão à igreja simplesmente para sentar lá atrás eles estão ensinando os garotos a fazerem exatamente a mesma coisa se não menos essa inércia é fácil de alcançar e quando nos acomodamos a ela por um período suficiente é ainda mais fácil afastar-se completamente da fé isso significa que os garotos devem estar presentes no culto a Deus bem cedo na vida e devem receber treinamento contínuo durante toda a infância a igreja nunca deve ser fácil no sentido de não exigir nenhum compromisso de discipulado o culto em si então o que a bíblia diz sobre berçário escola dominical e sobre manter as crianças especialmente as mais inquietas com a família durante o culto essas são coisas com as quais todos nós lidamos semanalmente a bíblia lança luz sobre esse assunto novamente precisa enfatizar a diferença entre princípios e métodos é muito fácil cair na armadilha de tentar simular o aspecto externo de qualquer coisa que admiramos desse modo imitamos o cabelo de um amigo mas não sua caridade os gestos de um pregador mas não sua oração os textos ou métodos de um educador mas não sua sabedoria essa deve ser uma preocupação em muitas áreas da vida e não é de surpreender que esse seja o caso aqui também lembra-se da parábola dos dois filhos um disse que iria mas não foi o outro disse que não iria mas ao fim acabou indo o segundo foi o obediente Mateus 21 28 a 32 1 João 3 18 esse tipo de simulação é uma espécie de mentira e hipocrisia devemos guardar nosso coração contra isso com isso em mente qual o nosso primeiro princípio as crianças não devem ser automática e rotineiramente excluídas do culto público a Deus isso é verdade tanto no antigo quanto no novo testamento congregai o povo ajuntai a congregação ajuntai os anciãos reuni os filhinhos e os que mamam saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento Joel 2 16 no novo testamento Paulo repassa sua instrução as congregações de Éfeso e Colossos de um modo que simplesmente subentende a presença de crianças filhos obedecei a vossos pais Efésios 6 1 a 3 Colossenses 3 20 então quando o apóstolo Paulo escreve a igreja cristã ele de forma alguma reluta em incluir as crianças daquela congregação em suas exortações também vemos as crianças rotineiramente incluídas na vida dos santos passados aqueles dias tendo nos retirado prosseguimos viagem acompanhados por todos cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade ajoelhados na praia ajoelhados na praia oramos atos 21 5 as crianças enquanto crianças são uma parte muito importante de qualquer assembleia cristã eles estão presentes conosco quando nos reunimos perante o Senhor não estão apenas nos assistindo uma razão significante pela qual muitas igrejas costumeiramente mantém todas as crianças fora do culto é que elas compraram compraram o padrão moderno de simplificar tudo inclusive a mensagem da salvação para nossas crianças esse não é um propósito bíblico justificação meus filhos ainda não estão preparados para ouvir sobre isso mas o segundo princípio é também importante nas escrituras as crianças não eram universalmente incluídas no culto público como se isso fosse uma exigência necessária todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação tanto de homens como de mulheres de todos os que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas desde a alva até o meio dia perante homens e mulheres e os que podiam entender que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Neemias 8 1 a 3 e em Êxodo 23 17 vemos que as festas sazonais de Israel realizadas em Jerusalém exigiam somente homens assim talvez haja momentos nos quais é apropriado deixar no berçário aqueles que não podem entender isso quando feito com sabedoria não é uma espécie de excomunhão ou uma declaração de guerra à família era o que acontecia no antigo Israel com alguma regularidade mas o perigo aqui para nós hoje é que nos habituamos à conveniência de não ter que disciplinar e ensinar nossos próprios filhos isso está sendo feito com as crianças da igreja por um jovem trabalhador impetuoso e simplório e assim os pequenos crescem com uma compreensão rasa de como cultuar a Deus treinando para o culto garotos precisam de supervisão e ensino dos pais para aprender a adorar a Deus é fácil ficarem impacientes particularmente quando a única coisa que se espera deles é que fiquem sentados e quietos um garoto que cresce indo à igreja semanalmente precisa aprender como participar de forma sábia e há três coisas dignas de mencionar aqui a primeira é a importância da palavra despojando-vos portanto de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso 1 Pedro 2 1 a 3 Deus não nos deixou sem direção sobre como devemos viver nossa vida essa direção é dada a nós em um livro que é a Bíblia mas isso não significa esperar até que um dia os jovens cheguem a respeitar e reverenciar a Bíblia tenho certeza de que o respeito acontece anteriormente os pais estão envolvidos na tarefa de ensinar e educar seus filhos seja em casa ou na escola eles não estão fazendo isso porque acham que seria legal se os filhos tivessem instrução fazem isso porque Deus o exige a razão porque os filhos devem ser instruídos é que primeiro devem ter acesso a palavra de Deus aprender a ler e em segundo lugar devem ser ensinados a meditar e estudar aprender a como pensar sobre o que está lendo assim a primeira coisa que os filhos devem ter certeza de estar fazendo é trabalhar árdua e honestamente nas tarefas escolares mesmo quando não vem conexão entre a escola e a palavra de Deus há uma conexão e se eles trabalharem duro em seus estudos um dia serão sábios o suficiente para enxergar tal conexão aprender a trabalhar duro irá mantê-lo no rumo certo há muitas grandes bênçãos associadas com o crescimento dentro da aliança que os jovens homens jamais devem menosprezá-las mas isso também traz consigo algumas grandes tentações com respeito a palavra a maior tentação que um jovem pode enfrentar por ter crescido na igreja será a de presumir que sabe mais do que ele realmente sabe a sabedoria nunca vem em uma garrafa ou lata ela deve ser vivida em um mundo real os sacramentos também são importantes Deus concedeu dois sacramentos à igreja o batismo e a santa ceia o senhor usa ambos para estabelecer e fortalecer os garotos por meio de sua graça um grande prejuízo tem sido causado pela rejeição da nutrição disponível aos santos através dos sacramentos muitas vezes os jovens são mantidos longe da santa ceia porque não são ainda espiritualmente fortes isso é recusar dar pão ao seu filho quando ele clama e em lugar do pão dar pedras ou neste caso vento quando se pergunta por que o pão foi recusado a resposta é que ele ainda não era forte o suficiente para comer pão ele estava faminto por comida depois que crescer e se tornar grande e forte então poderemos dar pão a ele com esse tipo de lógica perversa matamos nossos filhos de fome e então apontamos para tais mortes como uma boa razão para não tê-los alimentado vamos considerar primeiro o batismo pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quantos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes Galatas 3 26 e 27 batismo é a marca da graça de Deus posta sobre aquele que é batizado aonde quer que um jovem homem vá ele leva seu batismo consigo o que quer que ele faça está incluindo seu batismo naquela ação no batismo ele está vestido com Cristo revestido em Cristo e aonde quer que ele vá suas roupas irão isso significa que relembrar seu batismo em fé será uma fonte de força para ele esquecer-se dele será uma fonte de castigo e um convite ao pecado também devemos ensinar a nossos filhos a importância da santa ceia o batismo é a porta e a ceia do Senhor é a mesa um jovem não se senta à mesa até que tenha passado pela porta e grandes bênçãos são encontradas quando o povo de Deus senta-se à mesa porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo primeiro Coríntios 10 16 a santa ceia é a marca da graça de Deus sobre os seus santos de forma a nutri-los consequentemente os garotos necessitam ser firmados como santos comungantes muito antes de deixarem o lar um comentário final sobre culto a música tem sido uma das principais culpadas pela efeminação da igreja muitos dos hinos tradicionais do século XIX são românticos floreados e femininos venham ao jardim sozinhos quando o orvalho ainda está nas rosas mas a recente rejeição de tais hinos em favor da música de adoração contemporânea tem sido um passo a mais no afastamento da masculinidade bíblica a ênfase atual ao sentir-se cultuando é flagrantemente masturbatória e produz nos homens efeminação e covardia o fato de que a igreja abandonou generalizadamente o cântico dos salmos significa que a igreja abandonou o inário que é completamente masculino em suas letras o escritor da maioria dos salmos era um guerreiro que sabia como lutar em cântico contra os inimigos do Senhor com respeito a música dos nossos salmos e hinos devemos retornar ao mundo do canto vigoroso dos hinos vibrantes com mais músicas nas quais o tenor carrega a melodia com quintos abertos e glória nosso problema não é que tais hinos não existam nosso problema é que nos esquecemos deles e ao esquecê-los estamos nos esquecendo dos nossos garotos homens precisam ensinar tais cânticos a seus filhos capítulo 12 gigantes dragões e livros a viagem a viagem do peregrino da alvorada de C.S. Lewis nos traz um bom exemplo de um garoto que foi instruído de forma muito precária eustáquio mísero tropeçou na toca de um dragão mas não sabia que tipo de lugar era aquele a maioria de nós já sabe o que se pode encontrar numa toca de dragões mas como eu disse eustáquio havia lido apenas os livros errados que tinham muito a dizer sobre exportações e importações sobre política e escoamento de água mas eram fracos em questão de dragões essa é uma repreensão permanente para muitos de nós cristãos que tem uma aberta simpatia para com os livros verdadeiros que eustáquio lia cheios de fatos sobre governos escoamento e exportações e que tem um pé atrás com as grandes obras de ficção como as crônicas de Nárnia o Senhor dos Anéis ou a Ilha do Tesouro porque são imaginárias e portanto supostamente mentirosas a Bíblia exige que sejamos verdadeiros a respeito de todas as coisas dizem os críticos e por isso não devemos contar aos nossos filhos sobre batalhas com dragões nossos filhos precisam ser fortes sobre sistemas de escoamento e fracos sobre dragões a ironia aqui é que a Bíblia a fonte de toda a verdade tem muito a dizer sobre dragões e gigantes e pouco sobre escoamento e exportações como Eustáquio na toca do dragão não reconhecemos aquilo que está à nossa volta porque estamos lendo o tipo errado de livros e isso nos faz também ler a Bíblia de um modo errado e então quando chega a hora de educar nossos filhos enchemos a cabeça deles com a porção de fatos que sufocam a alma e matam a imaginação mas se os nossos filhos devem preparar-se para o mundo feito por Deus então a imaginação deles deve ser alimentada e nutrida com histórias sobre o cavaleiro da cruz vermelha Jin no barril de maçãs Sam Ganji carregando Frido montanha acima Bilfil arrancando o braço de Grandel e Truppkin lutando por Aslan embora ainda não cresse nele histórias desse tipo não são permitidas pela escritura são exigidas a Bíblia não pode ser lida corretamente sem criar um profundo impulso por contar histórias que carreguem a verdade bíblica sobre o tipo de guerra que se estende através das eras nossa raça caiu em pecado porque fomos enganados por um dragão Gênesis 3 versículo 1 Deus prometeu enviar um guerreiro que esmagaria a semente daquela serpente Gênesis 3 15 e ele fez isso em Jesus Cristo em suma o evangelho é a história de uma batalha contra dragões a serpente de Gênesis é o dragão do apocalipse Apocalipse 20 versículo 2 e nós somos chamados a nos alegrar porque o dragão foi morto em contraste temos reduzido o evangelho a quatro passos básicos em direção a felicidade pessoal e estamos por isso muito mais longe da verdade do que nossos pais quando contaram aquelas gloriosas histórias esse é outro modo de dizer que o conhecimento sobre dragões é mais verdadeiro do que o discurso terapêutico a Bíblia refere-se repetidamente a realidade dos dragões e serpentes aladas e indica que o diabo pertence a esse grupo isso embaraça os tradutores modernos que tentam explicar isso com termos como jacaré ou crocodilo eles não tem ido tão longe a ponto de traduzir as palavras para dragão por exportações e escoamento mas o fariam se pudessem a serpente de bronze levantada no deserto era um serafim e prefigurava a derrota final e completa de satanás o perverso dragão nosso deus é o maior guerreiro e ele combate dragões ele nos chama a imitá-lo e não podemos imitá-lo nisso sem histórias dessa imitação que incendeiam a imaginação tu com teu poder dividiste o mar esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento as alimárias do deserto salmos 74 13 e 14 vemos o mesmo com relação aos gigantes Ambrose Biers certa vez deu uma maravilhosa definição de mitologia que nós modernos precisamos levar a sério ele disse que a mitologia era o corpo de crenças primitivas de um povo a respeito de suas origens histórias primárias heróis deidades e assim por diante distintas das verdadeiras narrativas que tais mitos posteriormente inventaram com isto firme em mente vejamos os seguintes termos traduzidos do hebraico do antigo testamento como gigantes na septuaginta e ocasionalmente como titanes ou titãs o primeiro são os nefilins que eram propriamente descendência dos filhos de Deus com as filhas dos homens Gênesis 6 1 a 4 havia então gigantes na terra a bíblia também se refere aos refaíns esses foram os primeiros habitantes de Canaã Gênesis 15 versículo 20 provavelmente descendiam de certo refa primeiro crônicas 24 a 8 eles também eram enormes então lemos sobre os enaquins que descendiam dos nefilins números 13 versículo 33 a palavra giborim pode ser traduzida como homens poderosos entre os quais estava Nimrod lembre-se de que os amorreus também eram gigantes Amós 2 9 e 10 todos esses termos são usados normalmente em conjunto em suma Canaã era uma terra cheia de gigantes a invasão de Canaã foi uma guerra para matar gigantes e um tipo evangélico de matança de gigantes matar gigantes é um dos temas que perpassam a escritura além das batalhas em Canaã devemos notar como a guerra continua até o fim da bíblia conhecemos bem a história de Davi e Golias mas ela também faz parte de uma guerra maior contínua contra gigantes segundo Samuel 21 19 a 22 no novo testamento Cristo subjuga o homem forte o que encontramos na vida e morte de Jesus Cristo não é um exemplo de um gigante piedoso lutando contra um demônio insignificante antes Cristo se tornou um de nós e como filho de Davi subjugou e derrotou o Golias de sua época Lucas 11 21 e 22 nessa passagem de Lucas Cristo toma a armadura do homem valente sua panóplia e divide o espólio a fé cristã é uma religião de conquista do mundo somos confrontados por gigantes grandes o suficiente para qualificá-los como gigantes temos ensinado nossos filhos aquilo que devem fazer quando crescerem parte do cumprimento da grande comissão dada por Cristo envolve escalar o pé de feijão quando Israel lutou na Transjordânia a terra que seria herdada por Rubem Gade e a meia tribo de Manassés eles destruíram Seon e Og sendo este último certamente um gigante para não esquecermos a escritura nos lembra de que o que Og era parte de um remanescente de gigantes a cama dele era enorme literalmente tamanho gigante e não apenas por uma questão de honra sua cama tinha cerca de 1,75 de largura por 4 metros de comprimento é notável a frequência com que esses dois reinos derrotados surgem nas escrituras isso acontece em Deuteronômio Deuteronômio 1,4 Deuteronômio 4,46 e 47 29,7 31 versículo 4 séculos depois sob o reinado de Salomão um dos oficiais do rei chamado Jeber é identificado como governante da terra que pertencer a Soém Iog 1 Reis 4,19 o Saltério de Israel imortalizou a memória dessas grandes batalhas por exemplo no Salmo 135,5 a 12 o Salmo seguinte fez o mesmo Salmo 136,18 a 21 e aqueles cristãos que cantam os salmos estão ainda cantando sobre isso e o farão até o fim do mundo após o retorno do exílio em uma grande confissão de pecado o povo relembra as bondades de Deus a esse respeito Neemias 9,22 mas aquilo que o povo de Israel relembrou muitos cristãos modernos querem esquecer quando os cristãos mostram-se dispostos a abandonar as viseiras modernas que restringem nossa leitura do texto chegamos a ver a Bíblia como um livro fantástico com todas as conotações que a palavra envolve há muitos trechos curiosos além dos poucos citados aqui nessa discussão e muitas coisas intrigantes além de gigantes e dragões e ao vermos isso na Bíblia passamos a enxergar o dever de treinar nossos filhos para abandonarem as viseiras modernas ao lerem qualquer outro livro dito isso passemos a umas poucas sugestões específicas ao fazê-las talvez sejamos acusados de recomendar literatura escapista isso é bem verdade devemos querer que nossos filhos escapem de todos os arrogantes conceitos iluministas se entregues a si mesmos eles crescerão em um calabouço modernista bem iluminado com luz verde pálido fluorescente se alguém aparece e entrega-lhes uma chave que pode tirá-los de lá aparecerá outro que os advirta em tom severo cuidado essas chaves são escapistas e não vejo como terminar esse capítulo sem ser autobiográfico cresci em Nárnia e Arquelândia e ainda garoto considerava-me mais como um cidadão de lá do que americano toda a minha simpatia e sentimentos estavam ali e ainda não posso ler sobre Shasta a caminho de seu lar desconhecido sem ser tocado por isso não adianta me dizer que Nárnia não existe de fato porque o brejeiro falará por mim aqui ele preferia viver como um narniano livre mesmo se Nárnia não existisse a concordar com a crença de que uma caverna úmida era tudo o que havia no mundo isso era profunda lealdade lealdade até os ossos não era neo-ortodoxia um garoto pode fazer algo muito pior do que manter lealdade a um reino inexistente ele pode crescer como os garotos de hoje sem lealdade alguma não se tratava de um sonho frívolo mas de um realismo chocante e ao me levar para esses livros meu pai me equipou para as coisas como elas realmente são neste mundo não cheguei à terra média antes do ensino médio mas fiz com que meus filhos conhecessem o senhor dos anéis bem antes do que eu havia conhecido eu lia para a família à noite e muitas vezes acontecia de não me deixarem parar e ter de ler por três ou quatro horas seguidas a primeira vez que lia trilogia inteira para as crianças meu filho tinha dois anos e sentava e ouvia bastante pacientemente não tínhamos certeza do quanto ele estava captando mas durante as cenas de batalha as bochechas dele ficavam vermelhas as virtudes se tornaram amáveis a mim através dessas histórias Trumpkin não acreditava em Aslan mas voluntariamente entrou em uma missão que só faria sentido se Aslan existisse e entrou porque sabia a diferença entre dar conselhos e tomar ordens você recebeu o meu conselho agora é hora de receber ordens e desde então eu soube o que significava verdadeira fidelidade e lealdade muitas vezes os pais cristãos simplesmente buscam tornar a vantagem das virtudes aparentes aos filhos mas essa é a parte fácil a parte difícil reside em tornar as virtudes amáveis que é o que acontece no tipo correto de história o igualitarismo nome político para a crítica invejosa tornou a mim insuportável como de fato deveria ser tornou-se a mim insuportável como de fato deveria ser a feiticeira branca se depara com o extravagante banquete de natal que a ela parecerá desperdício e consumo concupiscente o que significa toda essa glutonaria esse desperdício essa autoindulgência ela então transforma em pedra os que festejam e sai a seu modo perverso cheia de auto justiça vemos que a feiticeira branca Judas Iscariot e os burocratas do governo tem um grande objetivo em comum a preocupação pelos pobres sinceramente expressa pelo uso que fazem da carteira alheia o ódio a tirania das proibições significantes veio no mesmo caminho sanguíngue volta ao condado muito diferente do camponês de dedos grosseiros que era quando havia partido ele se deparou com toda espécie de progresso inclusive indústrias mudanças de limites e um nível mais elevado de consciência em relação a saúde tudo bem tudo bem disse Sam isso é bastante não quero ouvir mais nada nada de festas nada de bebida nada de fumo mas ao invés disso um monte de regras e conversa fiada há muitas lições profundas para nós aqui nada de cerveja cigarro e fiscais da saúde por toda parte Saruman aparentemente tinha aprovação dos nossos senadores neste tipo de literatura a nobreza surgia de pequenos atos e era exaltada nas grandes realizações quando chega a hora para um grande feito seja o inimigo Smug ou Sauron ou a feiticeira ou Long John Silver ou o dragão que São Jorge matou essas histórias estiveram disponíveis para aquilo que a escritura nos ordena fazer finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4.8 os cristãos são uma raça que luta contra dragões nossos garotos nasceram para isso alguém deve contar isso a eles capítulo 13 tarefas escolares lições das tarefas escolares são idênticas às lições do trabalho toda forma de trabalho honesto é bom para garotos e o trabalho acadêmico não é exceção ao mesmo tempo o processo de escolarização requer alguma atenção escolas tradicionais representam um determinado tipo de ameaça à masculinidade se não tiver cuidado uma escola pode ativamente suprimir em seus estudantes homens as qualidades que farão deles líderes em razão da própria natureza das instituições conformidade e disciplina são obviamente necessárias isso por si mesmo não é de forma alguma ameaça à masculinidade dos garotos conformidade e disciplina são também encontradas no treinamento das tropas de elite militares mas em uma escola que integra ambos os sexos meninos e meninas são disciplinados juntos e frequentemente a disciplina é aplicada aos garotos mais velhos por professoras em muitas escolas todo o quadro docente é composto de mulheres a presença de professoras não é necessariamente um problema mas a ausência de professores com certeza é um problema porém devemos ter cuidado porque a presença de professores na presença de mulheres pode criar outro tipo de problema para os alunos homens essa integração de sexos não cria uma rendição automática a efeminação mas muito certamente cria ocasião para isso escolas mistas podem evitar esse problema mas não sem oração estudo e uma disciplina direcionada dizendo de outra forma escolas escolas que não pensam sobre esse problema carregarão tal problema nas costas garotos e instituições escolares quando meninos e meninas são disciplinados na mesma instituição vivendo sob as mesmas regras eles respondem a essa disciplina de maneira diferente cada um de acordo com a sua natureza a resposta das garotas é normalmente bem mais amigável aos interesses da instituição do que a resposta dos meninos isso é as garotas não saem da linha não é de surpreender que a escola se agrade e encante com tal relação os garotos não estão assim tão preocupados em agradar a instituição quanto as garotas e quando meninas são um problema elas geralmente foram levadas ao status de garota problema por algum dos garotos essa diferença entre os sexos inclui os garotos que não são de forma alguma rebeldes ou problemáticos ou problemáticos em uma escola bem disciplinada as garotas respondem a disciplina imediatamente e os garotos que naturalmente querem alguma distância das meninas irão criar essa distância respondendo prontamente mas somente até onde for necessário meninos fazem o mínimo necessário mas as garotas andarão a segunda milha institucional os garotos reservam para si o tempo livre enquanto as meninas buscam a professora favorita na hora do intervalo os garotos estão dispostos a conversar com um professor masculino forte que esteja disposto a falar com ele sobre caça esportes etc mas se não houver nenhum professor desse calibre com quem conversar os meninos só conversarão só conversarão entre si como disse um amigo meu a maioria das escolas cristãs não contrata esse tipo de homem porque provavelmente alguém ficou ofendido com o jeito dele durante a entrevista de emprego consequentemente em tal escola os estudantes que recebem com decoração do corpo docente no geral são as meninas e os meninos que se comportam como meninas Ora qualquer instituição conseguirá mais daquilo que subsidia e menos daquilo que penaliza se reconhece e recompensa garotos que agem como meninas conseguirá mais garotos que agem como meninas mesmo que isso crie repulsa nos garotos possuem algum respeito próprio entre estes estão muitos que de forma alguma são indisciplinados mas que não concordam em fazer tudo quanto for necessário para conseguir a aprovação da escola já que isso implicaria em se tornar um frouxo isso cria um relacionamento implicitamente antagônico entre a escola e os jovens piedosos porque a piedade deles é masculina não se coaduna facilmente com os objetivos da escola porque a masculinidade deles é piedosa não se rebela ou revolta mas tão somente suporta com paciência isso também passará e nesse ínterim isso significa que uma jovem piedosa tem muito mais chance de ser reconhecida como tal pela escola do que o jovem os cristãos que mantém vínculos com escolas devem refletir seriamente sobre essa questão muitas vezes o lamento por que não temos homens piedosos deveria ser por que não podemos ver por que não podemos vê-los o que há de errado com nossos olhos institucionais quando garotos estão sendo ensinados por um quadro de profissionais que é amplamente composto por mulheres a efeminação pode ser inadvertidamente incentivada as mulheres esperam que os meninos recebam disciplina na mesma medida que as mulheres recebem as professoras precisam ter em mente uma forte definição bíblica de masculinidade e feminilidade e ajudaria a ter homens no quadro de professores que personificassem a masculinidade que queremos que os garotos alcancem se isso não acontece as professoras podem estar estimulando o advento de uma geração de manipuladores passivos em adição mencionei anteriormente que a presença de professores homens embora supra os garotos de um modelo pode criar seus próprios problemas por um lado os garotos mais velhos tem no professor um modelo a ser seguido mas os garotos também querem competir com o professor pelo respeito das meninas presentes tragicamente há homens que não veem essa tentação e que falham como professores dos garotos eles não são de fato professores numa sala de aula cheia de jovens homens e mulheres antes são mais como um macho alfa cujo território contém por enquanto alguns outros machos jovens e fracos mas os jovens estão crescendo e o conflito é inevitável um garoto que se entrega ao trabalho e estuda como deveria normalmente terá questões desafiadoras para o seu instrutor se o instrutor é inseguro tais questões são geralmente vistas no que tange a manutenção do decoro como uma ameaça não como uma promessa os garotos que são bons estudantes de acordo com esse tipo de professor são aqueles que perguntam questões do tipo isso vai cair na prova já os garotos que simplesmente sondam e questionam aqueles que serão futuros líderes são tratados como um problema depois de um tempo eles simplesmente se calam e contam os dias para a formatura as instituições com frequência terão uma regra que diz na prática que a força física nunca é necessária o ditado é que é preciso ser homem de verdade para não entrar numa briga e embora isso seja bastante verdadeiro não é universalmente verdadeiro há momentos em que um garoto deve lutar e a sabedoria que reconhece isso raramente é encontrada dentro dos muros institucionais há também uma pressão no ambiente politicamente correto atual para excluir dos livros de ensino os líderes homens brancos como modelos históricos essa pressão não está de forma alguma ausente nas escolas cristãs e a administração de qualquer escola que queira fazer a diferença no mundo e que deseje ter futuros homens entre os alunos deve fincar o pé contra tal pressão o resultado de tudo isso é que muitos futuros líderes gastam sua vida escolar inteira esperando o momento em que poderão ir a algum lugar que lhes ofereça alguma oportunidade de desenvolver suas habilidades eles se formam saem fazem um nome faz um nome sozinhos e surpreendem a todos da sua antiga escola porém a surpresa não é indicador do quanto o graduado mudou para melhor depois que saiu da escola e sim o indicador da cegueira da instituição que não enxerga o potencial masculino nada torna os garotos tão dorminhocos como quando a instituição não tem a capacidade de reconhecê-los como promissores como as escolas mesmo cristãs frequentemente não reconhecem ou não entendem um potencial masculino elas não educam os garotos para desenvolver esse potencial e porque isso não acontece sabemos que uma multiplicidade de tragédias tem ocorrido tragédias de oportunidades perdidas garotos educados em casa uma potencial armadilha aguarda também os garotos que são educados em casa do que se viu até aqui deve estar claro que desejo que este capítulo sirva como uma oportunidade igual de crítica e que não estou pensando no debate entre educação em sala de aula e educação no ar apoio qualquer forma de educação cristã que cumpra bem seu papel tenho visto jovens que foram maravilhosamente educados em casa e tenho visto a mesma coisa nas escolas e tenho visto também fracassos fragorosos tanto na escola quanto no em um mundo caído toda situação apresenta tentações e isso inclui tanto a sala de aula quanto a educação em casa e neste mundo caído o processo de educação seja na sala de aula ou na mesa de cozinha traz consigo a tentação de reprovar nossos futuros homens antes de desenvolver esse ponto uma nova distinção é necessária há uma diferença importante entre a educação no lar como um compromisso e a educação no lar como ideologia o que tenho a dizer abaixo não se aplica de modo algum àqueles pais comprometidos que mesmo conscientes das dificuldades querem educar seus filhos e filhas em casa essa consciência das dificuldades é vista através da abertura a preocupações legítimas ausência de irritação com as críticas vontade de estruturar esse ensino em casa como um caminho que leva em conta preocupações razoáveis e assim por diante assim como a escola tem de tomar certas medidas para estimular a masculinidade assim também deve ser com a educação no lar como as circunstâncias são diferentes os passos a serem adotados também mudam mas a ação é necessária em ambas as situações reconhecer essa necessidade sem apresentar desculpas é um sinal de força um ideólogo não tem esse tipo de força e por isso sua única defesa é se colocar na defensiva algumas pessoas infelizmente tem um compromisso ideológico com o homchuling que os faz ligar a sirene ao mais remoto sinal de crítica e alguma forma de homchuling em qualquer que seja o lar o que segue aqui temo eu será implicitamente uma crítica a essa mentalidade se fazer em casa for dito como automaticamente melhor do que em qualquer outro lugar em quaisquer circunstâncias então o que seguirei dizendo não fará nenhum sentido mas as inquietações que apresento aqui não são hipotéticas e pais sábios não ficarão de modo algum ameaçados por elas antes serão encorajados e auxiliados um garoto que está sendo educado em casa está crescendo em um ambiente doméstico feminino suas irmãs estão sendo educadas em um padrão adequado e constituição a constituição delas um garoto por outro lado deixando sua limitação de garoto pequeno tem seus olhos voltados para o mundo lá fora ele foi criado para servir a Deus lá fora no mundo e sua educação deve equipá-lo para essa tarefa mas depois de certo ponto sua mãe não está equipada para proporcionar isso a ele famílias sábias resolvem esse problema envolvendo o pai na educação com a formação profissional fora de casa competições esportivas e assim por diante mas se tais passos não são tomados e o garoto cresce em casa sem qualquer treinamento sobre como se tornar um homem os resultados podem ser bastante trágicos a casa é por definição doméstica o menino que recebe uma educação idêntica de suas irmãs irá aceitar tal formação de forma muito diferente do que elas aceitam nessas circunstâncias uma de duas coisas frequentemente acontece o garoto pode finalmente se rebelar contra esse ambiente ou pode se acomodar a ele a rebelião é vista quando a mãe exige que um garoto de 12 anos faça a tarefa de matemática e ele a convida para sentar e fazer a tarefa por ele a acomodação é vista quando o garoto cresce gostando desse ambiente doméstico até deslizar para a efeminação se ele simplesmente esperar isso passar como aquele outro colega que está em sala de aula mas que não é conduzido a masculinidade pode descobrir que as limitações de sua educação doméstica ficam com ele e que não está tão preparado para o mundo exterior como gostaria como no caso da escola que não presta atenção a isso ocorre aqui o drama da oportunidade perdida a educação é teológica ela é dirigida ao fim para o qual Deus nos fez porque Deus nos fez para diferentes propósitos homens e mulheres devem ser educados de maneira diferente isso não significa que não possam ser educados pelas mesmas pessoas na mesma sala mas no mínimo significa que se aqueles que estão dando a instrução tem pressupostos igualitaristas e se ensinam meninos e meninas como se não houvesse nenhuma diferença entre eles então estão criando problemas o problema que estão criando é a destruição da masculinidade nos garotos a educação que busca integrar ambos os sexos seja em casa ou em sala de aula deve beber da sabedoria da distinção bíblica 14 amigos amizades correspondem a uma grande parte do crescimento e desempenham um enorme papel para aqueles que nunca chegaram a crescer consequentemente é justo que todo pai se preocupe ativamente com as amizades de seus filhos ao mesmo tempo como em muitas coisas as escrituras nos dão mais diretrizes sobre esse assunto do que geralmente pensamos uma preocupação ativa sem um amparo bíblico para aquilo que realmente importa resultará em cega intromissão muitos reconhecem que a bíblia nos diz que as amizades possuem importância moral não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes primeiro coríntios 15 e 33 mas as escrituras nos ensinam muito mais do que apenas a importância de amizades moralmente sadias a primeira consideração diz respeito as pré-condições de amizade a segunda seria a descrição da amizade piedosa encontrada na bíblia o que exatamente os pais devem buscar nos amigos de seus filhos e a última consideração é sobre o que deve ser feito com essas verdades nas áreas problemáticas mais comuns as escrituras nos dizem que até mesmo uma criança é conhecida por suas ações provérbios 20 deciclo 11 uma criança revela seu coração por meio de suas palavras e ações tal como os adultos o fazem Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que está abundante no coração e isso não começa a ser verdade depois de certa idade mas é uma verdade que determina o comportamento de todas as crianças do bairro ao mesmo tempo por serem pequenas as crianças ainda não tiveram tempo de expressar seu caráter de forma plena isso significa que o caráter de uma família frequentemente servirá como um indicador do caráter da criança e quando o pecado aparece pois irá aparecer uma família de caráter piedoso irá responder a situação corretamente poucas coisas são mais difíceis do que resolver uma confusão entre as crianças do bairro quando um dos pais não partilha um compromisso com a autoridade das escrituras é difícil encontrar boas famílias fora de boas igrejas amizade e família são realidades pactuais e é difícil para elas florescerem fora de uma comunidade pactual um lugar onde a palavra é fielmente ensinada e os sacramentos cuidadosamente administrados pais que se preocupam com seus filhos e desejam que eles cresçam fielmente devem portanto dar prioridade a encontrar uma igreja fiel vibrante e se não houver nenhuma devem considerar seriamente a mudança para uma cidade na qual haja uma igreja desse tipo que tipo de amigos os pais devem querer para seus filhos uma criança tagarela e verbalmente contenciosa deve ser evitada o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos provérbios 16 28 um garoto que fala demais fatalmente irá ferir os amigos que possui e se ele vai fazer isso é sábio manter a porta fechada o que encobre a transgressão adquire amor mas o que traz o assunto a baila separa os maiores amigos provérbios 17 9 suponha que seu filho de repente comece a voltar para casa com histórias sobre outras crianças da redondeza histórias que ele ouviu com um novo conhecido a natureza das histórias a quantidade delas a suscetibilidade de seu filho a elas podem dizer muito sobre essa nova fonte de abundante informação seria um amigo adequado se ele é o loquaz de bânia deixa-o ir embora aquele que desesperadamente precisa de um amigo dificilmente fará um bom amigo amigo é aquele que está disposto a oferecer não é alguém que suga todo mundo ao seu redor o homem que tem muitos amigos sai perdendo mas há amigo mais chegado do que um irmão provérbios 18 24 exigências emocionais não são exigências de um amigo mesmo que feitas em nome da amizade os pais devem portanto tomar cuidado para que seus filhos não estejam entrando em um relacionamento próximo com alguém que costuma manipular as emoções das pessoas suponha que você pergunte a seu filho porque ele fez amizade com alguém que é no entender dos pais emocionalmente manipulador se ele disser sinto pena dele ou estou preso esse é um indício seguro de que essa amizade não é algo saudável isso não quer dizer que seu filho não deva ministrar cuidados àqueles que estão sofrendo só que esse apoio não é o mesmo que a amizade as escrituras também tem muito a dizer sobre amigos para os bons tempos quando seu filho ganha uma bicicleta ou patins novos ele poderá sentir certa aglomeração em torno dele eles subitamente se tornam o sujeito mais procurado as riquezas multiplicam os amigos mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa provérbios 19 4 embora Jesus tenha dito que o uso da riqueza para fazer amigos era uma abordagem evangelística efetiva Lucas 16 9 a técnica ainda assim é arriscada ao generoso muitos o adulam e todos são amigos do que dá presentes se os irmãos do pobre o aborrecem quanto mais se afastarão dele os seus amigos corre após eles com súplicas mas não os alcança provérbios 19 6 e 7 tais amizades geralmente descambam em várias armadilhas financeiras provérbios 17 e 18 essas armadilhas podem ser significantes no caso de garotos mais velhos e comparativamente pequenas no caso dos mais novos mas os princípios permanecem os mesmos as questões básicas que envolvem empréstimos apostas juramentos etc estão todas em operação na escola fundamental o que um garoto não deve fazer com seu carro aos 18 anos não deve fazer com sua bicicleta aos 8 por exemplo emprestá-la a um novo amigo durante o período das férias as amizades crescem em torno de interesses comuns mas esses interesses podem ser pecaminosos ou espiritualmente daninhos para que a amizade seja sadia o ponto focal da amizade o ponto de interesse comum precisa ser igualmente saudável naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram pois antes viviam inimizades em inimizade um com o outro Lucas 23 12 se um filho precisa de um amigo talvez ele possa rapidamente encontrar alguém como ele igualmente obcecado por videogames mas isso não torna essa amizade uma boa ideia o pecado pode vir em bando e se um filho está no meio de tal grupo não há nisto conforto para os pais outros interesses comuns mas potencialmente danosos podem incluir certos grupos tatuados de rock dirigir sem rumo pela cidade pendurar-se no telefone ou vagar pela internet tudo isso não significa necessariamente que todo amigo deve ser cristão o apóstolo Paulo tinha alguns amigos pagãos também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro Atos 19 e 13 e ele também entende que os crentes em Corinto poderiam ser convidados para jantar com pagãos 1 Coríntios 10 27 mas tudo isso tem de ser cuidadosamente analisado para garantir que seu filho não esteja entrando em uma situação que vai além do que ele é capaz de administrar a situação padrão deve ser ter amigos piedosos por todas as razões óbvias companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus parceiros os teus preceitos Salmo 119 63 o tom moral das companhias do seu filho tem tudo a ver com o fato dele estar ou não andando rumo à destruição quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos insensatos se tornará mal provérbios 13 20 a questão dos amigos incrédulos deve ser resolvida considerando se o incrédulo é um refugiado do mundo ou propagandista dele se esse amigo não é atraído pela fé como vivida na família então ele não é uma opção sensata de amigo o que guarda a lei é filho prudente mas o companheiro de libertinos em vergonha a seu pai provérbios 28 versículo 7 a amizade é definida pela disposição em fazer sacrifícios a maior de todas as amizades foi vista no sacrifício de Cristo pelo seu povo João 15 15 a 13 de uma forma menor porém similar o mundo reconhece como amigo o sujeito que apresenta a disposição de doar-se sacrificar-se isso pode parecer verdade mas as acomodações ou traições posteriores mostrarão que são que não Salmo 35 14 os pais devem procurar por amigos que estejam por perto nas dificuldades não apenas para posar de bonzinhos e por sua vez devem fazer o bem em silêncio treinando seus filhos para agirem da mesma maneira em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão provérbios 17 17 um verdadeiro companheiro é fiel mesmo quando a aflição torna o sacrifício necessário quando essa amizade se dá de forma bíblica o sacrifício não amortece a alegria ora expostos como espetáculo tanto de opróbio quanto de tribulação ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadecestes dos encarcerados mas também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável Hebreus 10 33 e 34 Paulo encontra esse tipo de amizade em Epafrodito um irmão cooperador e companheiro de lutas Filipenses 2 25 o apóstolo João tinha esse tipo de amigos entre os santos na Ásia eu João irmão vossa e companheiro na tribulação Apocalipse 1 9 um verdadeiro amigo ama em todo o tempo os pais não devem querer bajuladores com seus filhos leais são as feridas feitas pelo que ama porém os beijos de quem odeia são enganosos provérbios 27 versículo 6 pelo contrário um amigo deve ser sábio e dar conselhos sábios os pais devem desejar que o amigo seja sábio quando seu filho for insensato e que seu filho seja sábio quando o amigo dele for insensato se um amigo for sábio e próximo sua ajuda pode ser inestimável como o óleo e o perfume alegram o coração assim o amigo encontra doçura no conselho cordial não abandones o teu amigo nem o amigo de teu pai nem entres na casa de teu irmão no dia da tua diversidade mas vale o vinho perto do que o irmão longe provérbios 27 9 a 11 um amigo que apenas persuade seu filho a fazer coisas provavelmente não será útil um bom amigo encoraja e na hora certa também desencoraja você deve ficar satisfeito ao ouvir que seu filho ia gastar o que não podia comprando na loja de material esportivo mas seu bom amigo o dissuadiu a não gastar um bom amigo irá pressionar e desafiar com o ferro com o ferro se afia assim um homem ao seu amigo provérbios 27 17 em muitas situações um bom amigo poderá trazer a motivação que a família do garoto não é capaz de trazer isso não é necessariamente uma falha da parte dos pais parte do trabalho dos pais é encontrar tais amigos amigos que preencham as lacunas porque necessariamente existirão lacunas ao mesmo tempo um amigo não deve ser intrometido ou pressionar quando não é necessário ou desejável o que bem diz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã por maldição lhe atribuem o que faz provérbios 27 14 podem servir de exemplos de intromissão piadas corriqueiras de mau gosto ou uma tendência para as pontadas sarcásticas que são sempre desculpadas como provocação amigável um bom amigo deve ter ao menos algumas habilidades no trato social as escrituras definem amizade como algo nobre quando um jovem homem ama a pureza em seu coração e fala de maneira pura ele terá o rei por seu amigo o que ama a pureza do coração e é gracial no falar terá por amigo o rei provérbios 22 11 tal jovem deve ser o tipo de pessoa que você procura para ser amigo do seu filho mas para isso é importante fazer com que o seu garoto seja o tipo de amigo com quem esse sujeito desejaria ter amizade e isso nos traz de volta a questão da amizade com Deus nenhuma amizade verdadeira é possível separada da amizade com Deus e a base de tal amizade segundo o exemplo de Abraão é a fé e se cumpriu a escritura a qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus Tiago 2 23 o oposto dessa fé é a amizade com o mundo infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus Tiago 4 4 a amizade é algo inevitável ou ela será amizade com o mundo por meio da concupiscência ou amizade com Deus por meio da fé treinar um filho em suas amizades é outro importante meio de prepará-lo para o casamento ele aprenderá ele aprenderá com seus amigos o significado do verdadeiro companheirismo e crescerá para entender que sua futura esposa lhe será dada como companheira e perguntais por que? porque o senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança Malaquias 2 14 um jovem que não compreende o significado da amizade não está aprendendo a ser um a ser um marido isso nos leva a difícil tarefa de manter os padrões de amizade se um filho é ensinado cuidadosamente desde pequeno não terá problema com essas coisas o problema vem com os pais de amigos em potencial que por várias razões são reprováveis primeiro há os problemas que surgem com os garotos da vizinhança a maioria das famílias cristãs não vivem em um bairro onde estão por todos os lados cercados de famílias piedosas cheias de crianças piedosas com muita frequência a vizinhança está cheia de garotos que estão sendo criados sem supervisão e quando descobrem uma casa onde a mãe está realmente ocupada cuidando da casa encontram ali um ponto de encontro algumas vezes os pais dessas crianças podem ressentir-se da pequena quantidade de amor e disciplina envolvidos nesse contato quando essa situação surge os pedidos virão logo a seguir podemos entrar podemos beber alguma coisa alguns piedosos podem ser razoáveis outros não apesar de nenhum convite ter sido feito enquanto essas crianças estão na sua casa você tem real autoridade sobre elas você não iria até a casa delas dizer-lhes o que fazer mas elas viriam até sua casa e por isso há uma autoridade prática ali a hospitalidade comum deve ser demonstrada e os pedidos inconvenientes ou inoportunos devem ser descartados de forma terna porém direta um conjunto de regras pode ser estabelecido para os frequentadores da casa as regras devem ser simples e fáceis de seguir por exemplo nada de palavrões quando nossos filhos eram pequenos os garotos da vizinhança podiam vir brincar em nosso quintal mas se ouvissem um palavrão nossas crianças os mandavam embora eles poderiam voltar no dia seguinte se quisessem é muito melhor ter tais crianças na sua casa do que o contrário seus filhos na casa deles na sua casa você tem autoridade e controle sobre o que está acontecendo se esse controle é ameaçado você pode simplesmente mandar todos de volta para casa o segundo tipo de problema é mais difícil é quando outra família em sua igreja quer unir as crianças mas por várias razões você se sente desconfortável com isso talvez por serem eles muito brandos na disciplina ou descuidados quanto as normas de entretenimento por alguma razão você tem motivos para acreditar que a amizade de seus filhos com essas crianças não será espiritualmente saudável para os seus filhos então o que fazer? o seu medo é que se disser porque não deseja que tal amizade aconteça você estará sendo ofensivo isso é perfeitamente possível ao mesmo tempo é por isso que precisamos viver juntos em uma comunidade pactual embora não deseje que seu filho seja amigo do filho deles ao menos você pode desempenhar o papel de amigo bíblico e isso significa dizer-lhes honestamente onde a dificuldade reside isso pode causar problemas mas a honestidade amorosa é sempre o melhor talvez eles ouçam e você terá sido uma grande ajuda mas se o problema é por exemplo o fato de que os filhos deles mentem o tempo todo você não deve proteger seus filhos mentindo para eles sobre isso os pais claramente possuem importante autoridade nessa área como acontece com outros aspectos da criação de filhos a autoridade prática deve ser exercitada em grande medida quando as crianças são pequenas e mais moderadamente quando maiores mas a autoridade está sempre ali a maior parte da autoridade sábia há de ser exercida enquanto as amizades estão se formando não depois mas é claro se uma amizade se mostra espiritualmente prejudicial os pais devem estar prontos a pôr um fim em tal amizade isso só deve ser feito após muita oração e reflexão e após outras soluções terem falhado uma reação exagerada dos pais aquele garoto não pisa mais aqui para alguns problemas triviais ou irrelevantes é matar formigas com um taco de beisebol capítulo 15 luta esportes e competição quando um garoto deve lutar obviamente podemos lidar primeiro com os extremos e então gastar nosso tempo sobre as questões que ordinariamente nos afligem por um lado todo mundo elogiaria um garoto que lutasse contra um sequestrador que perseguiu sua irmã e por outro lado todos nós concordaríamos sobre a necessidade de disciplina para um garoto que bateu no irmão brigando pela última batata frita em situações que ameaçam a vida vá em frente e lute em situações insignificantes quando as autoridades que poderiam julgar a disputa estão ali na esquina um garoto não deve nem mesmo pensar em lutar mas ainda precisamos de uma teologia sobre punhos cerrados que nos ajude com as questões mais difíceis o que um garoto deve fazer quando é regularmente confrontado por alguém que zomba dele e as autoridades não fazem ou não podem fazer nada a respeito o que ele deve fazer quando vê alguém apanhando injustamente sem qualquer esperança de que um adulto intervenha a tempo padrão para a luta a fé cristã não é pacifista os profetas certamente nos deram uma visão gloriosa do pacifismo escatológico virá um tempo em que as lanças se tornarão tesouros de poda virá um tempo quando os homens não mais estudarão sobre a guerra esse é o resultado final da fecundidade do evangelho no mundo mas até que chegue o dia em que os homens não mais aprenderão sobre guerra eles ainda precisarão aprender sobre ela e devemos entender que cada aspecto da masculinidade deve começar na infância isso significa que os garotos devem aprender quando onde e como lutar Jesus nos ensinou sobre os pensamentos e atitudes que são vedados pelas proibições bíblicas ao assassinato quando Deus proíbe algo não podemos esconder nossa desobediência por meio de apelos inteligentes a malabarismos retóricos ouviste que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo se pois o trazeres ao altar a tua oferta ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido a prisão em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo Mateus 5 21 a 26 Jesus não está ensinando contra a lei dada por Deus como sabemos a lei de Deus não foi revogada o Senhor está no entanto ensinando contra os acréscimos da tradição que haviam coberto e distorcido a lei a Bíblia ensina que graça e lei são encontrados no antigo testamento e graça e lei são encontradas no novo ora o problema que Cristo está tratando é o que poderíamos chamar de direito híbrido a primeira parte da lei citada é a palavra de Deus mas ela foi combinada com algo mais a tradição humana uma tradição que negava a força da lei de Deus raramente os religiosos fazem alguma coisa a partir do zero eles com frequência usam a matéria prima das palavras e frases bíblicas como ponto de partida então o primeiro aspecto para nós diz respeito ao insulto Jesus salienta atitudes que se enquadram na proibição divina ao homicídio obviamente matar de fato alguém de maneira ilegítima é proibido mas a proibição vai muito além primeiro temos o problema da ira sem motivo a pessoa que de maneira frívola se irrita com seu irmão está em perigo de julgamento isso incluiria meninos que brigam por entretenimento ou que perdem as estribeiras quando não foram sequer provocados em segundo lugar está propriamente o xingamento raca é a palavra de origem aramaica é um termo que aponta para um completo menosprezo o uso de tal expressão poderia levar alguém ao julgamento do sinédrio tolo é também proibido a palavra aqui é o grego moros e expõe quem a usa ao perigo do inferno de fogo em outras palavras a atitude de um garoto mesmo que permaneça apenas como uma atitude nunca passe de palavras pode fazer com que o caso seja levado a mais alta corte existente o trono de Deus e o que será discutido nesse tribunal apenas grandes questões de forma alguma digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo Mateus 12 36 isso significa que os meninos devem ser ensinados que nunca podem lutar por motivos pequenos ou triviais e não devem ser motivados por um desdém pessoal que se torne evidente pelo desejo de ferir com insultos Cristo proibiu toda a ira despropositada a escritura não proíbe a ira de modo absoluto vemos isso no exemplo de nosso senhor Marcos 3 5 na ordem expressa da escritura Efésios 4 26 e na proibição da ira pecaminosa Efésios 4 3 não te aprestes em irarte porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos Eclesiastes 7 versículo 9 um garoto também deve ser ensinado que não pode lutar a menos que a luta seja consistente com seu amor pelos seus inimigos Essa exigência nos mostra o coração da ética cristã para os indivíduos Erramos quando tomamos as exigências bíblicas para os indivíduos e as aplicamos ao Estado e as exigências do Estado aplicamos aos indivíduos Não compreendemos os governos e como resultado comumente não entendemos as instruções que nos são dadas na Bíblia Essa é a razão da excelente observação feita por PJ que muitos indivíduos querem salvar o planeta e ninguém quer ajudar a mãe a lavar os pratos Uma luta é um ato público e é importante demais para ser desperdiçada em razão de queixumes particulares Ouviste que foi dito olho por olho dente por dente Eu porém vos digo não resistais ao perverso Ouviste que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Portanto sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste Mateus 5 38 a 48 A atitude que Cristo exige é a honestidade Ele quer que nós como indivíduos amemos e abençoemos nossos inimigos Perceba o contexto Moisés Moisés exigiu olho por olho e assim por diante a fim de pôr freio a tomada de vingança pessoal A vingança pessoal rapidamente escala a dimensão de uma vida por um olho uma vida por um dente um contraste em contraste a isso Deus exigiu justiça estrita e tal deveria ser ministrada por um governo civil ou no mínimo de acordo com a lei civil mas pelo tempo de Cristo essa frase havia se tornado em uma desculpa para justificar a tomada de vingança pessoal e Cristo confronta essa mentalidade Ele está ensinando que entre seus seguidores não deve haver um espírito de retaliação pessoal não deve haver nada disso assim nesta situação a lei de Deus não somente estava sendo desobedecida ela estava realmente sendo citada para justificar a desobediência Jesus passa a dar uma série de situações que ilustram a postura ou comportamento que ele requer as situações variam mas a postura deve ser constante se a postura correta está ausente então esse tipo de obediência nunca será possível se a postura correta está presente então as aplicações serão óbvias mas tais aplicações óbvias não serão tão óbvias assim caso não conheçamos a Bíblia e não entendamos a distinção entre indivíduos e governo o que significaria neste caso dar ao indivíduo atribuições que ele não possui não resistir ao perverso há momentos em que devemos fazer isso e há momentos em que não Mateus 23 dar a outra face há momentos em que devemos fazer isso e há momentos em que não João 18 22 e 23 ceder em demandas judiciais há momentos em que devemos fazer isso e há momentos em que não Mateus 18 15 a 20 andar a segunda milha há momentos em que devemos fazer isso e há momentos em que não atos 16 35 a 38 dar e emprestar dinheiro há momentos em que devemos fazer isso e há momentos em que não segundo Tessalonicenses 3.10 não devemos ir por um caminho ou outro com base em nossos caprichos pessoais pelo contrário nossa atitude deve ser constante e devemos adaptar nosso comportamento de acordo com o fato de sermos ou não indivíduos que devem dar a outra face ou representantes de uma autoridade devidamente constituída e como tal autoridade incumbidas por Deus para lutar por exemplo um pai deve ensinar seu filho que ele nunca deve lutar baseado em interesses próprios como bater no outro garoto porque ele diz que não gosta do formato de sua cabeça ao mesmo tempo o pai deve instruir o filho sobre o fato de que ele está plenamente autorizado a lutar contra um valentão quando não há nenhuma outra maneira de fazê-lo parar nesse segundo caso o filho é nomeado é um representante de seu pai a sabedoria popular quer definir a seu modo a lei de Deus é algo como ame o seu próximo seguido por odeie o seu inimigo mas Jesus então dá uma série de injunções que são impossíveis a qualquer pessoa de carne e osso não pode haver engano sobre o comportamento pessoal exigido dos cristãos se alguém tem um inimigo deve amá-lo se alguém nos amaldiçoa devemos abençoá-lo se alguém nos odeia devemos fazer-lhe o bem se alguém nos trai e nos persegue devemos orar por ele essas são coisas que um soldado pode fazer com os inimigos com quem luta um policial pode fazer com os criminosos que encarcera um garoto precisa aprender a fazer essa distinção devemos imitar nosso pai em todas as coisas devemos tratar todas as pessoas que conhecemos e encontramos de forma legítima de coração isso é o que nosso pai faz ele derrama suas bênçãos comuns igualmente sobre justos e injustos devemos fazer o mesmo se encontrássemos uma carteira com dinheiro dentro não deveria fazer diferença se pertencesse a um amigo próximo ou a um inimigo essa é a nossa imitação da graça comum do pai contudo há outros aspectos de nossa vida que devem ser imitação do amor redentivo do pai por exemplo os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja devem dedicar seu amor a esposa e a nenhuma outra mulher essa distinção é fácil dominarmos em nossas relações como com amigos conhecidos e inimigos devemos orar para que Deus nos conceda um entendimento de como refletir o cuidado dele com sua noiva e com seus inimigos quando lutamos estamos modelando as características do amor redentivo de Cristo devemos lutar contra alguém e por alguém jogos de guerra e o que dizer sobre brincar de guerra não são poucos os adultos que se preocupam com os garotos brincando de guerra com espadas de madeira e armas de plástico mas os meninos que brincam de guerra estão treinando estão treinando para algo que os homens são chamados a fazer é algo tão honrado quanto uma menina cuidar de uma bonequinha de plástico mas assim como não queremos que a garota maltrate a boneca tão pouco desejamos que os meninos finjam que estão fazendo mal na guerra entre as coisas essenciais que os garotos devem aprender aqui estão a honra e a moderação eles devem somente aprender aquilo que precisam aprender não devem aprender a fazer aquilo que terão de rejeitar no futuro isso significa que um garoto que brinca com uma arma de brinquedo deve ser treinado a jamais usá-la indiscriminadamente só porque não é de verdade o menino que está brincando de guerra com seus irmãos deve mirar e travar luta com o melhor deles mas se uma senhora da igreja aparece para visitar a mãe do garoto e enquanto espera na sala o garoto surge e atira nela a mãe do jovem guerreiro deve levá-la ao quarto para ser julgado por crimes de guerra a visitante é uma civil que está fora do combate e a mãe deve estar ciente dos princípios da teoria de guerra e deve fazer valer as regras relacionando a esse assunto jovens garotos devem obviamente ser treinados no uso de armas de fogo de verdade eles devem ser fanáticos por uso seguro de armas e as regras de tal uso seguro devem ser aplicadas caso a arma seja real ou não com isso quero dizer que a desatenção com armas de brinquedo gera desatenção com as de verdade quando os meninos estão brincando de guerra as armas devem ser apontadas tal como são apontadas numa guerra quando não estão brincando de guerra mas apenas perambulando devem ser ensinados a manejar as armas de brinquedo com respeito e não casualmente apontá-las para um de seus companheiros e apertar o gatilho a razão a razão para tudo isso é que tal comportamento é uma preparação para um alto e nobre chamado algumas dessas mesmas questões testosterônicas estão presentes nos esportes a competição desportiva é realmente uma guerra de zombarias e os jovens aprendem muitas das lições de que necessitam no contexto da competição desportiva disciplinada o assunto é perigoso quando uma bola entra na questão as emoções facilmente saem de rumo alguns pais cristãos esbraseiam-se por causa dos times mirins enquanto outros ficam preocupados com o lado espiritual diante da simples ideia de competir devemos considerar primeiro a legitimidade da competição desportiva em si uma vez que tratarmos disso podemos seguir para avaliar como nossas crianças devem participar dos esportes se quiserem participar a primeira pergunta diz respeito a legitimidade da competição desportiva ela é correta ou errada em si nunca devemos nos esquecer de que somente a bíblia determina os limites do pecado em nenhuma parte na escritura há um indício de que a competição desportiva deve ser considerada imoral ou pecaminosa a bíblia e não as tradições humanas é que determina a definição de pecado temos tanta base para afirmar que as competições desse tipo são pecaminosas quanto temos para afirmar que há pecaminosidade em cortinas azuis aquele que defende competições desportivas não tem de provar pela escritura que os esportes são legítimos ele deve simplesmente mostrar que a escritura não os proíbe se Deus desejasse que seus filhos permanecessem longe de bolas em movimento ele teria dito com esse entendimento podemos então dar espaço para que as metáforas e símiles atléticas comuns da escritura falem em favor desse argumento não sabeis não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo a escravidão para que tendo entregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado 1 Coríntios 9 24 a 27 não nos é dito para atrair os incrédulos a fé da maneira que uma prostituta atrai clientes nem a exibir a persistência de um assassino em série Paulo aqui obviamente apela a um aspecto comum e legítimo da vida humana a fim de nos ensinar sobre a vida cristã contudo muitos cristãos assumem que uma vez estabelecida a legitimidade de algo então estamos livres para buscar tal coisa da mesma forma que o mundo entretanto o mundo tem dinheiro suficiente para colocar todos os tipos de iscas nos anzóis da legalidade e ele o faz três exemplos óbvios devem vir imediatamente a mente o primeiro seria o problema amplo da competição desportiva e do dia do senhor admite-se não haver problema com uma brincadeira de pega-pega no quintal no domingo mas o mundo dos esportes profissionais elevado como tem sido a proporções míticas agora é um culto religioso que está em conflito direto com o culto a Deus nem toda criança se torna atleta profissional mas uma multidão delas deseja ser no trabalho de instruir os filhos esse é um importante ponto de instrução em segundo lugar outro problema evidente é que temos de certa forma assumido que as metas da velocidade ou de alguma outra função do desempenho atlético de alguma maneira estão acima das exigências da decência e modéstia no mundo antigo os atletas competiam nus e no mundo moderno em alguns eventos isso é o que praticamente acontece obviamente uma questão que nos vem à mente é onde é que está a mãe dessa menina mas erramos se pensarmos que a modéstia é tão somente uma questão feminina as perguntas sobre o paradeiro da mãe de um jovem também podem ser feitas podemos dizer que o mundo dos esportes tem se tornado uma falsa religião porque começa a ditar normas de comportamento que contradizem aquilo que a bíblia diz os cristãos devem ser modestos e se isso os deixa um pouco atrás no cronômetro paciência terceiro como o uso que Paulo faz do imaginário desportivo indica os esportes são ricos em imagens didáticas não devemos nos surpreender que o mundo se apresse a ensinar uma falsa doutrina por meio dos esportes em muitos programas esportivos o igualitarismo é assustador vencer ou perder não é importante o que importa é que cada criança saia do jogo se sentindo bem consigo mesma o que deveria nos angustiar é que esse tipo de paganismo é tomado por muitos cristãos como abordagem espiritual e equilibrada é bem verdade que um competidor não deve se preocupar mais em enganar do que em glorificar a Deus mas embora isso possa parecer insensível o objetivo de um jogo é vencer e é assim que os jovens homens devem ser treinados para glorificar a Deus vencer não é tudo mas é o foco dessa atividade específica outra falsa doutrina é a do culto de si mesmo vemos diversas demonstrações dizem em entrevistas de atletas olímpicos que foram muito bem catequizados nesse ponto descobri que só poderia chegar aqui me apoiando e acreditando em mim mesmo a isso os cristãos devem ser capazes de responder com descrença ah sim claro nada é neutro os pais devem instruir seus filhos a viver como crentes em Cristo ao levantar ao deitar enquanto andam pelo caminho e certamente quando entram em campo capítulo 16 garotas e sexo garotas causam um mundo de problemas se não houvesse garotas não haveria mães e se não houvesse mães não haveria garotos e garotos causam um monte de problemas falando sério agora o menino pode parecer estar se transformando em uma criatura quase racional mas depois quando as garotas entram em cena vemos o que pode ser chamado de efeito canino no momento ele está seguro e forte é o mais promissor dos jovens no momento seguinte depois que ela lhe manda um piscar de olhos ele está arranhando a mobília e o ivando para a lua esse capítulo irá se concentrar em apenas duas áreas o tema geral das relações com meninas e a tentação sexual com ou sem garotas reais presentes respeitando as mulheres uma questão básica discutida anteriormente merece ser repetida os meninos precisam aprender a tratar as meninas e mulheres com honra e respeito ao lidar com o sexo oposto devem ter uma profunda permanente e instintiva necessidade de honrar as mulheres tal necessidade é resultado de contínua disciplina do pai a quem lhe respeita e cuja disciplina exige que se estenda tal respeito a sua mãe e irmãs antes mesmo de saberem o que é sexo devem estar praticando o respeito e a honra por uns bons dez anos ou mais assim quando os interesses sexuais ou de enlace amoroso surgirem tais desejos serão incorporados nesse quadro de respeito se os garotos não são treinados a prestar esse tipo de respeito geral então as tentações sexuais podem fazer morada na parte da mente na qual o respeito não é prestado um garoto de dois anos deve aprender a respeitar sua irmãzinha porque ela é uma menina deve se exigir de um garoto de cinco anos que diga sim senhora a sua mãe simplesmente porque ela ela é uma mulher os rapazes precisam aprender a ficar de pé quando uma mulher entra na sala eles devem aprender a abrir portas para as mulheres devem ser devem sentar-se à mesa devem sentar a mãe à mesa essas não são práticas culturais arbitrárias ou aleatórias desprovidas de significado são um constante lembrete diário aos homens cujos desejos quando não mortificados sempre rebaixam as mulheres um lembrete de que as mulheres não devem ser rebaixadas mas honradas os bons modos são portanto uma forma de discipulado sexual são disciplina sexual um garoto que aprendeu a honrar em qualquer lugar as mulheres terá dificuldade em ofender uma delas no banco de trás do carro os garotos devem crescer para ser o tipo de homens que serão respeitosos na cama com suas esposas eles não podem fazer isso nesse ponto específico se não estão familiarizados com a honra de um modo geral eles não podem fazer isso com uma mulher se não sabem de modo geral o que é honrar as mulheres a bíblia nos diz que o casamento é digno de honra e o leito é sem mácula Hebreus 13 4 Paulo diz que o casamento Paulo diz que no casamento os homens devem possuir seu corpo em santificação e honra 1 Tessalonicenses 4 4 o impulso a desonra no desejo sexual é algo forte nossos membros carnais são inclinados ao pecado nos diz Paulo e por isso precisamos de constante advertência e repreensão a disciplina cultural da honra às mulheres é muito importante não por acaso as feministas tem conseguido que as mulheres sejam tratadas igualmente aos homens e agora que tais mulheres não são mais distintas para a honra os homens em volta apenas lhes dedicam concupiscência os resultados não tem sido de forma alguma favoráveis às mulheres após décadas de feminismo predominante o resultado final é que muito mais mulheres em seu relacionamento com homens tem sido tratadas como lixo é bom para um rapaz ter garotas por perto meninos que crescem com irmãs desfrutam de uma bênção verdadeira desde que estejam aprendendo a honrá-las não ensinar os garotos a honrar as meninas e mulheres certamente resultará em pesar quando for tarde demais para lastimar-se um jovem com um problema sexual tem um problema sexual mas uma garota com um problema sexual geralmente tem um problema de insegurança por várias razões por várias razões ela não recebeu do pai quantidade suficiente daquele amor que a fez se sentir segura de modo que está buscando esse tipo de amor em outras fontes essas outras fontes estão dispostas a dar alguma falsa segurança em troca de um pouco de ação muitas jovens se encaixam nessa categoria elas não estão buscando sexo estão buscando amor e segurança elas caem em pecados sexuais porque se enganam ao pensar que são amadas e por isso fazem tais concessões armadilhas da imaginação para os garotos há dois tipos básicos de armadilhas sexuais a primeira envolve pecados do coração e mente lascivia pornografia e masturbação e a segunda envolve garotas de carne e osso nos lacres cristãos a primeira armadilha é bem mais comum do que a última mas ambas apresentam tentações bem reais pais cristãos e particularmente as mães devem reconhecer que a tentação da lascivia vem a nós de nosso pai Adão dos nossos membros que estão na terra Colossenses 3.5 ela não se origina no mundo ou em Hollywood o mundo pode e de fato inflama tais desejos lascivos mas não os cria assim um jovem garoto que foi mantido em casa longe das influências corruptoras do mundo ainda irá descobrir após 13 anos e disso não passa talvez para sua consternação e talvez para seu deleite a existência de fortes corrupções sexuais dentro de si isso acontecerá isso acontecerá sendo ele regenerado ou não essas corrupções serão como diz um puritano como ter dentro de si um impostor tagarelando quando aplica a lei de Deus a essa área Jesus segue sua norma de lidar com o coração obediência a lei não é uma questão de conformidade externa é uma questão de lealdade no íntimo dizendo de outra forma o sujeito que zela por sua reputação e é externamente religioso tende a pensar sobre pecados o piedoso e contristado pelo ensino de Cristo pensa sobre o pecado a condição de pecaminosidade a fonte de todos os pecados ouviste que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno e se a tua mão direita te faz tropeçar corta e lança de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno Mateus 5 27 a 30 quando o pecado domina o problema está na rebelião do coração Jesus aplica a lei de Deus de um modo que as pessoas decentes não fazem sua aplicação torna todos os homens adúlteros seu ensino é claro vemos esse princípio quando Cristo ensinou sobre dinheiro mas Jesus lhes diz vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus Lucas 16 15 que pensamento assombroso Deus conhece o coração e o que ele vê porque do coração procedem maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias Mateus 15 19 Marcos 7 21 a fonte dos pecados é o pecado a fonte dos pecados é o coração humano Cristo não somente afirma nessa passagem que o adultério consumado é uma questão do coração ele diz que o adultério interno deveria ser objeto de imensa preocupação para o pecador e qual a medida de tal preocupação a ponto de o pecador preferir se automutilar e cair no juízo de Deus pelo pecado se remover olhos e mãos pudesse remover o pecado então o pecado é sério o bastante para fazer exatamente isso uma vez que o contexto dessa passagem é o ensino sobre adultério de um lado e de outro o ensino sobre divórcio creio que Cristo está dizendo que seria melhor se autocastrar do que enfrentar a ira de Deus mas o problema aqui é que essa automutilação não serve para conter o pecado tampouco o ascetismo funciona Colossenses 2 23 mas se funcionasse então tal ação seria preferível ao juízo de Deus o que é o membro que nos faz tropeçar o que leva um jovem homem a pecar por meio de tal membro o que produz tal pecado o que se deve portanto cortar fora a resposta que o membro que nos faz tropeçar é o coração um homem deve ter um novo coração ou morrerá a doutrina da regeneração deve estar clara em nossa mente pois uma tremenda quantidade de estrago tem resultado da confusão sobre esse ponto não nascemos de novo porque nos arrependemos e cremos antes nos arrependemos e cremos porque Deus nos deu o novo nascimento se nosso antigo coração fosse capaz de se arrepender e crer então não precisaríamos de um coração novo ao invés disso precisaríamos apenas de melhorar o antigo o que Deus promete por meio do profeta dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne Ezequiel 36, 26 quem fará isso? o único capaz de fazê-lo Jesus Jesus chama seus seguidores a genuína submissão à lei de Deus e a Cristo uma vez que não somos capazes de apresentar tal submissão devemos clamar por um coração novo se fraquejarmos como crentes então devemos confessar nosso pecado a ele ele é fiel e justo para perdoar nosso novo coração nos capacita a clamar por justiça a verdadeira pureza é encontrada somente nele e essa verdadeira pureza é exigida de todo adolescente porém muitos lares cristãos preservam os padrões éticos da fé cristã embora não ensine os fundamentos subjacentes a toda moralidade as concupiscências geralmente não são visíveis em tais lares porém estão presentes na mente dos jovens homens a vida no lar que o circunda não revela em sua superfície nada dessa comoção interna seu pai não mantém uma edição da playboy na mesinha de centro da sala e ele não é encorajado por sua mãe a ter certeza de que sua amiga está tomando a pílula tudo está brilhantemente limpo ou ao menos é assim que as coisas parecem estar para quem vê de fora mas o jovem sabe o quão torpe seus pensamentos podem ser e sabe que ninguém mais em sua família sabe que é o número de vezes em que ele cede a pensamentos impuros e se masturba não demorará muito para que conclua que a fé cristã não é realista ou que é realista se você for um santo e isso julgando pela noite passada ele sabe que não é consequentemente os principais fatos da vida de que um jovem homem precisa não são as aulas de eletricidade e encanação embora isso seja certamente útil e adequado ele não precisa tanto da biologia quanto da ética precisa aprender da palavra de Deus sobre a natureza da lascivia e aquilo que a bíblia diz que homens e meninos devem fazer a respeito isso significa que o pai deve pressupor que uma difícil luta sexual está ocorrendo na vida de seus filhos se uma batalha sexual não está ocorrendo então os problemas em potencial são maiores e não menores tendo feito tal pressuposição o pai deve falar ao seu filho e ensiná-lo o ensino deve consistir em algo além de sim de sim eu também tinha esse problema na sua idade o ensino deve ser baseado na palavra de Deus o que a bíblia ensina sobre masturbação desejo sexual fantasias e assim por diante o pai deve supervisionar o filho e não esperar até que ele o peça além do que deve fazer isso de forma periódica e regular todo filho precisa da orientação e da responsabilidade de seu pai nessa área algumas vezes jovens cristãos criam grupos para prestação de contas com outros jovens cristãos o que não é assim tão boa ideia quanto pode parecer em muitos casos eles poderiam bem ser chamados de clubes de afogamento coletivo digamos que o grupo tenha seis garotos o que você tem são seis pacotes de testosterona ambulantes suponha que em um encontro com um dos jovens confesse que visitou os sites pornográficos na internet e então se masturbou durante a última semana então os outros cinco garotos dirão que pena talvez eles até cheguem a exortá-lo de forma severa por outro lado se o jovem tivesse pedido que seu pai fosse o seu grupo de prestação de contas ele teria os privilégios de navegação na web imediatamente cancelados em outras palavras essa seria uma prestação de contas de verdade e não aquela prestação de contas fajuta que permite que jovens homens cristãos falem sobre seus pecados sexuais sem que sofram qualquer consequência armadilhas de carne e osso a segunda categoria de potenciais armadilhas é a da imoralidade sexual real pastores logo aprendem a não se surpreenderem com as confusões sexuais que as pessoas podem criar e uma lição importante disso é nunca presumir que tal coisa não possa jamais acontecer em tal lugar o tal lugar em questão pode ser uma família específica uma determinada igreja certa comunidade etc porque quando se trata de sexo onde quer que as pessoas vivam os materiais inflamáveis sempre estarão presentes o mundo está cheio de garotas disponíveis e esse fato não pode desaparecer por meio de pensamentos positivos ou limitando os contatos aos cristãos professos se um jovem tem contato com garotas descrentes ou não a possibilidade de imoralidade sexual é bem real não é suficiente dizer que tudo vai bem simplesmente porque alguém gasta muito tempo na igreja os pais muitas vezes se tornam negligentes pelo fato de serem diligentes em cuidar de um conjunto errado de sinais de perigo a pureza dos filhos deve ser um item regular de oração e a medida que os pais estão diligentemente buscando por respostas as orações e a medida que fingiam contra o que pode pôr em risco o objeto de suas orações eles precisam estar conscientes de algumas frequentes de alguns frequentes indicadores de problemas um indicador muito comum surge sob a égide dos baixos padrões de entretenimento em se tratando de músicas e filmes se um filho é um consumidor regular de qualquer cardápio servido pelo mundo então ele está sendo seduzido há um conceito muito comum que sustenta que os jovens de hoje são atentados sabem se virar e são geralmente esclarecidos o oposto diz a verdade os jovens de hoje geralmente possuem uma formação precária e são incapazes de fazerem as mais simples distinções éticas o vocabulário dos garotos considerados médios com 14 anos é menos da metade do que era na década de 1950 e as três palavras mais constantes no vocabulário atual parecem ser conexão caras e playstation raramente se viu uma geração tão facilmente manipulável não há um caminho pelo qual os garotos possam assistir e serem tretidos por filmes que incluem nudez cenas de sexo picantes e assim por diante sem serem exercitados por eles um jovem que diz a sua mãe que pode administrar essa situação está usando aquilo que perspicazes teólogos da antiguidade costumavam chamar de mentira a escritura nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes e os filmes a que um jovem homem assiste deve ser listados entre os seus companheiros se assistisse a filmes vis está sendo catequizado na vulgaridade se assiste a filmes vis está sendo catequizado na vulgaridade como um homem imagina em seu coração assim ele é embora possa estar na tela e não na vida real a meretriz de provérbios ainda está conduzindo a morte a exposição a tudo isso faz um jovem pensar que é um sabichão simplesmente porque cresceu acostumado a seu ambiente mas isso não significa que ele é capaz de discernir a verdadeira natureza do meio em que vive só porque um homem reconhece o papel de parede do bordel não significa que possui discernimento marinando nessa panela de pressão impura esse jovem então se encontra na companhia de uma garota que está emocionalmente carente o pai dela não a tem rodeado com a segurança da aliança e é por isso em primeiro lugar que ela se encontra carente e ele não a protege bem e é por isso que ela se encontra sozinha com um jovem excitado as necessidades dela são bem diferentes das dele mas essas diferenças apenas os empurram ladeira abaixo para a relação sexual quando ela era pequena precisava da afeição de um homem forte como não obteve o suficiente disso com seu pai começou a agir de um modo a conseguir a atenção masculina assim aos sete anos de idade era um inconveniente e encontrou-se ainda ignorada excluída ou desprezada isso só servia para deixá-la mais insegura é aí que começa a subir no colo dos tios e amigos que visitam a casa mas ela sabia em certo nível que eles não gostavam muito daquilo o que a deixa ainda mais carente e então um milagre aconteceu ela se desenvolve se torna sexualmente atrativa e de repente se encontra inundada de atenção masculina mas essa atenção não vem de seus tios pai e avô pelo contrário vem de garotos vorazes e você não quer seu filho entre eles às vezes um garoto bem intencionado que não conhece muito bem seu próprio coração pensará que necessita se aproximar dessa garota para ser o protetor dela ele enxerga toda essa vulnerabilidade emocional e tem um profundo desejo de protegê-la o que ele pode pensar ser uma elevada demonstração de altruísmo ele permite que ela despeje problemas sobre ele enquanto ele tenta ministrar a ela sem dúvida num nível consciente ele tem boas intenções mas não é ainda sábio o bastante para reconhecer todas as teias dessa armadilha sexual ele pensa que pode protegê-la quando na verdade é a principal ameaça contra a qual ela precisa ser protegida os pais devem também atentar para outro tipo de garota aquela que possui aquilo que podemos chamar de carência vicária ela em si não é uma tentação sexual para os garotos porque digamos não tem atrativos físicos ou está acima do peso e por isso vive suas necessidades emocionais de uma forma vicária tentando juntar outros casais de fato ela se torna uma alcoviteira quer saiba o que está fazendo ou não por conta de suas habilidades de gestão fica muito fácil para uma jovem para um jovem ir à casa de fulana para reunião de classe ou trabalho em grupo como os pais sabem que fulana não é atrativa para o filho eles se despreocupam o que não sabem é que a reunião da classe na verdade é um conjunto disperso de casais e arbustos e carros vazios na vizinhança isso está relacionado com outro problema que é quando um clima de sigilo ou cultura do silêncio se desenvolve entre os jovens isso pode ocorrer nas aulas da escola no grupo de jovens da igreja ou entre um círculo de amigos é muito fácil para os jovens presumirem que os pais sabem bem menos sobre o mundo e sobre seus filhos do que realmente sabem isso os faz pensar que devem resolver seus problemas a seu modo sem envolver os adultos se os adultos se envolverem pensam eles alguns garotos estarão encrencados e nenhum problema será resolvido assim eles mantém os problemas apenas entre o grupo e permitem que uma cultura de pecado se enraize mesmo os bons filhos sabem mais do que deveriam saber sem contar aos pais nada a respeito um bom mediador que mostrará aos pais que isso não está acontecendo serão as vívidas detalhadas e profundas conversas em torno da mesa de jantar com toda a família tratando das coisas que aconteceram com cada um dos membros durante o dia os pais também devem tomar cuidado com o filho que passa muito tempo afastado seja para estar sozinho ou longe da família um garoto que se afasta de sua família não está portanto afastando-se de seus desejos ardentes tais desejos não ficam para trás junto com a família quando o garoto vai para o quarto para o computador ou sai com seus amigos imoralidade sexual entre os jovens vem sempre acompanhada pela mentira deve-se perceber também que o padrão de mentiras começa antes da imoralidade é a mentira que configura situações que tornam o pecado possível de forma curiosa a mentira muitas vezes mostra uma preocupação técnica e legalista com a letra da lei um jovem pode dizer a sua mãe que está se guardando para o casamento ela ouve que tudo está bem mas o filho quis dizer que sexo oral não conta como sexo real e ele está guardando alguma coisa para o casamento vemos novamente aqui o impacto que os baixos padrões de entretenimento tem causado juntamente com a degradação geral da nossa cultura qualquer garoto na escola pública hoje sabe de coisas que em gerações anteriores eram reservadas ao segundo ano da residência médica todas essas questões são bastante sérias mas não devem sobrepor o que está sendo feito a fé cristã não diz não aos impulsos sexuais de um jovem simplesmente por querer ser desmancha prazeres antes a fé cristã é mais como uma mãe dizendo ao filho que não pode comer metade do pacote de batatas fritas antes do jantar porque isso irá estragar o apetite dele ela sabe o que foi preparado e não quer que a impaciência do filho ponha tudo a perder do mesmo modo essa impaciência sexual causa uma série de problemas no casamento dizemos não aquilo que vai diminuir ou destruir a alegria pureza e honra do leito matrimonial capítulo 17 cortejo e noivado quando se trata de cortejo e casamento um jovem deve ser treinado para jogar um jogo da verdade os pais de meninas podem estabelecer as regras do compromisso e um jovem rapaz deve ser preparado pelo pai da jovem moça que cativou seu interesse se ele for um pai sábio desejará conhecer a história sexual do pretendente não os detalhes escabrosos mas o suficiente para decidir se esse jovem poderá ou não ser um bom um esposo fiel para sua filha mas não há como saber se esse futuro sogro será um homem sábio um filho pode ter encontrado uma garota cristã vinda de um lar não cristão ou ela pode vir de lar cristão desajustado quando o seu filho for ao pai ao pai dela receber orientação pode ser que não receba orientação alguma um resultado disso é que a pureza sexual do casal não será protegida em situações como essa seria uma boa ideia para o filho buscar conselho e orientação de seus próprios pais isso não porque ele tem autoridade sobre a situação mas porque está tentando fazer o melhor em uma situação ruim a coisa está sendo improvisada para que possa funcionar mas não é assim que um casal deve normalmente se unir questões sobre o noivado alguns defensores recentes de um noivado mais rígido tem desejado ter um sistema mais forte do que o cortejo e isso tem um efeito sobre a supervisão dos filhos como pretendentes mas esse sistema rígido de noivado cujo rompimento exigiria divórcio não é fisicamente possível em uma cultura que não reconhece tal status sem pressão social a promessa de um noivado mais rígido é o mesmo que um compromisso uma ou duas gerações atrás quando o homem ainda podia ser processado por não honrar sua palavra tal noivado ainda era possível defensores dessa modalidade querem voltar a esse tempo em que a palavra dada valia alguma coisa e nesse ponto eu estou com eles o noivado deve ser entendido como mais do que um namoro realmente sério deveria haver sensações sociais para o rompimento sem causa de um compromisso deveria haver sanções sociais para o rompimento sem causa de um compromisso mas por trás de grande parte da discussão sobre o noivado parece haver uma diferença mais substancial que desrespeita a autoridade dos pais sobre os filhos com respeito ao casamento naturalmente um aspecto fundamental do governo da família permanece mesmo quando um filho está crescido tomou uma esposa e estabeleceu seu próprio lar a sanção última que pode ser aplicada pelo governo da família é a deserção tal como a excomunhão da igreja e a execução do magistrado civil assim a família tem autoridade de deserdar se um filho abandona a fé há ocasião para deserdá-lo se ele casa fora da aliança isto é se casa com um incrédulo ele pode ser deserdado mas suponho que não estamos de modo algum nessa situação um filho está se perguntando sobre a possibilidade de casar com essa ou aquela cristã piedosa o pai dele não tem autoridade para intervir e exigir que ele se case com uma ou com outra um homem deixará seu pai e mãe se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne o pai que quer controlar os detalhes da vida do filho quanto ao casamento está ironicamente agindo de um modo que tornará o filho um marido fraco caso tolere isso quando um homem se casa e está assumindo liderança e responsabilidade ele não pode fazer isso bem se nunca tiver feito isso antes se antes se casar se antes de casar mamãe está cortando os pedacinhos de carne do seu prato e papai está amarrando os seus sapatos não pense que o seu casamento vai entrar para o hall da fama assim um jovem deve seguir o padrão do cortejo bíblico mas as palavras por si não trazem proteção alguma e em nenhum lugar isso é mais evidente do que com palavras como cortejo chamar alguma coisa pelo nome correto não é garantia de nada viver perante Deus com um coração correto é nossa única proteção a menos que haja sabedoria palavras são como provérbios na boca de um tolo como as pernas de um homem coxo provérbios 26 7 assim não importa se chamamos de cortejo cortejo bíblico ou namoro pactual o que importa é algo mais intangível a menos que haja sabedoria como costumo dizer cortejo significará que existem seis idiotas envolvidos na questão ao invés de apenas dois ao lidar com mistérios a sabedoria é essencial e um conjunto de regras rígidas é inútil a bíblia nos ensina aqui que o relacionamento entre os sexos é um profundo mistério isso é verdade desde o surgimento do interesse dos noivos até as bodas de ouro Paulo nos diz isso explicitamente eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja Efésios 5 31 e 32 aqueles que desejam que a formação desse grande mistério seja resumida a um simples checklist querem algo que não é possível de se realizar para aqueles que não tem mãos a sabedoria não tem alças em nossa estrutura pós-moderna é cada vez mais difícil que alguma coisa seja considerada anormal e isso inclui algumas das coisas que nós cristãos fazemos consequentemente certas práticas que poderiam ser tidas como muito conservadoras ou tradicionais podem ainda ter seus 15 minutos de fama mas a atração aqui é a mesma coisa que apelar aos devotos de uma moda retrô e aos que sempre resistem a mudanças não é ação baseada em princípios não é sabedoria buscando princípios um jovem que deseja uma esposa precisa se lembrar de certos princípios essenciais à medida que aborda a questão como um todo quais são alguns desses princípios o primeiro é de que a postura vem antes na arrogância da juventude uma das coisas que os potenciais pretendentes exigem é um checklist para que elas possam estar no controle do processo mas uma atitude de sábio a submissão mostra diferencia mostra deferência e humilhação perante aqueles que estão em autoridade em segundo lugar maturidade é importante o mundo conservador cristão geralmente consente na criação de casamentos adolescentes no reino secular a sabedoria mundana é certamente imoral é certamente imoral mas é muito mais cautelosa sobre a responsabilidade do casamento do que os cristãos como regra geral não em todos os casos mas como regra geral o casamento antes da maturidade adulta é algo bastante tolo em terceiro está o princípio de que o jovem homem deve conhecer suas limitações assim como um garoto de 12 anos que acredita poder competir num jogo de basquete com homens crescidos muitos jovens pensam ter uma visão elevada do casamento quando apenas possuem uma visão elevada de si mesmos mas uma das características mais essenciais de um marido é aquela que os homens dificilmente conseguem mesclar confiante humildade isso é muito difícil de encontrar nos jovens e em nosso meio ainda não é algo abundante um quarto princípio é o da preparação se você estivesse querendo morar num país estrangeiro você se prepararia se estivesse se tornando astronauta você se prepararia se você estivesse se tornando pianista você se prepararia então como seus filhos se preparam para o mistério do casamento ou eles estão apenas matando o tempo até que isso simplesmente aconteça em todo esse processo os pais de filhas devem estar preparados para exercer uma criteriosa autoridade pais de meninos devem estar preparados para dar aconselhamento piedoso e restritivo os pais devem estar envolvidos primeiramente pondo sua sabedoria na linha de frente e não com suas preocupações emocionais na vanguarda mesmo se for humilde e cuidadoso um jovem ainda necessitará saber o que buscar vivemos em um mundo caído no qual Deus trabalha de maneira redentora isso significa que não se pode presumir que tudo esteja em voluntária submissão a Deus algumas coisas estão enquanto outras não ou um ou outro consequentemente devemos considerar todas as coisas como bênção ou maldição dependendo de como se relacionam com a palavra de Deus a mulher virtuosa é a coroa do seu marido mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos provérbios 12 4 ter uma mulher por perto é maravilhoso ou pavoroso mulheres louváveis e as que se devem evitar a bíblia ensina que aos jovens homens que certas mulheres devem ser evitadas as perturbações são severas na vida das pessoas em torno das mulheres desobedientes obviamente isso inclui uma mulher licenciosa tal é o caminho da mulher adúltera come e limpa a boca e diz não cometi maldade provérbios 30 versículo 20 a sabedoria de Deus encontrada na escritura trata como uma não pequena bênção o fato de que o Senhor preserva o homem dessa horrível armadilha essa horrível armadilha é a boca da mulher imoral aqueles a quem Deus odeia cairão nessa armadilha isso deve ser visto com fé obediente porque uma mulher imoral parece boa e soa como algo bom e promete fazer o bem não se chega a lugar algum quando os cristãos negam o óbvio a bíblia ensina que quando tudo é dito e feito o adultério é uma forma de suicídio o que adultera com uma mulher está fora de si só mesmo quem arruinar-se é que pratica tal coisa achará açoides infame e seu opróbrio nunca se apagará provérbios 6 32 e 33 também se deve evitar a mulher richosa o livro de provérbios tem muito a dizer sobre o clamor da mulher estuta provérbios 9 e 13 é melhor viver num canto isolado da casa do que com a mulher contenciosa provérbios 21 e 9 25 e 24 é melhor estar no deserto do que com a mulher iracunda provérbios 21 e 19 estar com ela é como estar em uma casa com goteiras durante uma chuva provérbios 27 e 15 em resumo a bíblia ensina que mulheres encrenqueiras são uma mala sem alça porém a ilustração não é de todo negativo a escritura nos diz sobre a grande benção da mulher virtuosa e isso é o que um jovem homem deve buscar mas ao mesmo tempo ele deve se esforçar para ser o tipo de homem com quem esse tipo de mulher estaria disposta a ser vista em público como temos visto uma mulher tola é uma força destrutiva em contraste quais são as características da mulher obediente uma mulher piedosa é uma mulher sexualmente superior o esposo é ordenado a se alegrar sexualmente com sua esposa provérbio 5 18 ordena-se que ele esteja por ela arrebatado provérbio 5 19 isso é algo que o marido é ordenado a fazer e é capaz de fazer mas não sozinho em outras palavras uma esposa bíblica pode superar todas as outras mulheres que poderiam apenas oferecer uma noite de prazer qualquer informação contrária a isso é nada mais do que propaganda enganosa uma mulher bíblica é uma mulher edificadora ela constrói a mulher sabe edifica sua casa mas a insensata com as próprias mãos a derriba provérbios 14 em terceiro lugar ela é um presente uma mulher de Deus uma boa esposa é um sinal tangível da benção de Deus provérbios 18 22 dizendo de outro modo a esposa prudente vem do Senhor provérbios 19 14 felizmente a bíblia nos diz como essa mulher é quando afirmamos o papel bíblico das mulheres temos de ter cuidado ao mesmo tempo para evitar os exageros a mulher bíblica e a mulher tradicional não são necessariamente idênticas obviamente haverá muitas áreas em que veremos a mulher tradicional estando mais próxima da norma bíblica do que a mulher moderna mas não podemos fazer julgamentos baseados nos resultados por exemplo considere a mulher ideal de provérbios 31 as considerações apresentadas ali em nada se alteram pelo reconhecimento de que uma mulher capaz de fazer tudo o que está naquele capítulo é uma super mulher isto é um rarachado isso já é assumido nesse capítulo provérbios 31 10 e é justamente o que torna a descrição tão útil quanto o padrão para imitação enquanto o padrão para imitação considere o trabalho dessa mulher essa passagem nega que o lugar da mulher é em casa ele afirma que a prioridade dela é o lar então o que ela faz como ela é o marido lhe delega responsabilidade provérbios 31 11 e não é tolo por fazer isso provérbios 31 12 ela é uma tecelã provérbios 31 13 busca as melhores oportunidades para comprar alimentos mesmo em longas distâncias provérbios 31 14 cozinha e prove o alimento provérbios 31 15 compra um imóvel 31 16 inicia uma produção com o dinheiro que acumulou 31 16 trabalha arduamente e fabrica mercadorias de qualidade 31 17 a 19 está envolvida na obra filantrópica de auxílio ao necessitado 31 20 faz previsões e veste bem em sua família 31 21 faz coisas por si mesmo e veste-se bem 31 22 não representa uma ameaça para o marido nem o ofusca 31 23 é fabricante e atacadista de roupas 31 24 é uma mulher sábia e instrutora 31 26 ela administra sua casa 31 27 para louvor do seu esposo e filhos 31 28 29 e teme a deus não confiando na vaidade fugaz 31 30 e 31 para determinar isso o jovem não vai olhar para uma vida de realizações afinal casamos-nos no início de nossa vida não no fim mas para ter um vislumbre do que ela provavelmente será o jovem pode considerar como é a mãe dessa jovem uma jovem provavelmente será parecida em aspectos significativos com a mãe no futuro de modo similar uma jovem deve considerar o pai do seu pretendente isso obviamente não é uma consideração infalível mas é uma consideração um esposo não ensina sua esposa a ser esposa ela deve ter aprendido muitas das lições antes de encontrar seu futuro esposo e muitas dessas lições foram ensinadas pela mãe dela isso significa que é relevante aquilo que a mãe teria para ensinar mas mesmo quando todas as coisas são levadas em conta a palavra final sobre isso para os jovens homens não deve ser consigo uma mulher como a de provérbios a escritura nos ensina a olhar para nós mesmos primeiro um rapaz deve primeiramente buscar ser o tipo de jovem com quem essa jovem mulher gostaria de casar capítulo 18 desprezo pelos modismos não é possível escrever um livro sobre criação de homens sem tratar do onipresente símbolo da Nike em algum momento alguém com autoridade em publicidade decidiu que um monte de espaço publicitário estava sendo desprezado havia milhares de metros quadrados de espaço vazio simplesmente esperando em camisetas tênis bonés moletons e assim por diante e então alguém mais decidiu que havia um público ávido por preencher esses espaços vagos com insígnios de várias corporações mas ao contrário de um painel publicitário no qual quem anuncia é que paga para estampar seus produtos nossa nova forma descolada de vestir se requer que o sujeito que cede o espaço publicitário pague dinheiro à companhia pelo privilégio de andar por aí decorado com o símbolo da empresa esse é um problema cultural generalizado e obviamente uma idiotice completa mas o quanto isso é problemático para os pais cristãos sufocados o problema envolvido aqui se relaciona a questão mais ampla daquilo que se configura como deslocado ou legal a pressão da moda e dos pares sem dúvida tem sido um problema desde o momento em que existiram muitas de três adolescentes vivos ao mesmo tempo a moda e os modismos não são novos no mundo mas o problema do consumismo deslocado de fato cria novos embaraços nesse antiquíssimo drama por exemplo nos anos de 1950 quando estava na moda ter um bambolê todo mundo tinha que todo mundo tinha de ter um e isso para ser como os outros mas ludibriados por nossa nova cultura consumista agora vemos que todos tem de ter a última novidade a fim de ser diferente em outras palavras antigamente você tinha de ser como todo mundo para que fosse parecido com qualquer um mas nessa nova geração midiática e esperta demais eles tem de ser como todo mundo para que possam ser diferentes de qualquer um os antigos conformistas ao mesmo ao menos sabiam o que estavam fazendo os novos conformistas não tem a menor ideia eles tem sido massageados com o pensamento de que estão marcando pontos no campo da liberdade individual e da escolha sempre que pedem dinheiro para comprar justamente aquilo que todos os outros não conformistas estão comprando antigamente os pais os pais ao menos tinham a chance de constranger seus filhos sempre que reclamavam pela última novidade porque você quer simplesmente ser como todos os outros mas os pais de hoje foram vencidos a criança quer ser igual porque deseja ser ela mesma e afirmar sua própria individualidade o pai não pode perguntar porque você quer ser simplesmente ser como todos os outros essa é exatamente a razão porque ele precisa comprar o produto daquela marca específica ao invés de outro produto ridículo qualquer este viés da propaganda é usado pelo marketing em toda parte somos instruídos a ser nosso próprio melhor amigo e fazer e para fazer isso temos de comprar uma cerveja que milhões de outros estão comprando ouvimos do Burger King que às vezes é preciso quebrar as regras se eles realmente quisessem quebrar as regras poriam a carne em cima das duas fatias de pão e em seguida adicionariam ao alface desde o berço os jovens vão ouvindo nos anúncios faça isso juntamente com milhões de outras pessoas e você encontrará sua individualidade qualquer criança que pense em um tênis da Nike custa mais do que todos os outros porque a tecnologia da fabricação é avançada demais para os nossos dias provavelmente não deveria poder tirar carteira de motorista ele seria um perigo nas ruas tem mais da metade do preço desse tênis é simplesmente para desfrutar do privilégio de ser deslocado de ser descolado como medido e declarado pela ubíqua marca da empresa quem quer andar por aí com alguma insígnia ridícula muitos usam frio ao pensar nessa possibilidade muitos suam frio ao pensar nessa possibilidade e por este entendimento a natureza transitória do legal pela sua forma mesma faz algum desses exemplos se tornarem desatualizados desde a época da primeira edição deste livro a dificuldade aqui é de ordem prática que envolve ensinar as crianças a pensarem como cristãos porque este sussurro sedutor está em toda parte é fácil fingir que ele não existe porém a pressão real vem frequentemente sempre que uma mãe pragmática tenta fazer uma escolha que pouparia um bom dinheiro na hora da compra mas deixaria as crianças sem a tão necessária grife a pobre criança não pode ser legal se não estiver sentada sobre um jeans da Levis ou Tommy Rost e quando a moda muda ir à escola calçando um Adidas é simplesmente impensável é necessário preservar aquela preciosa individualidade obtida por meio da covardia consumista é difícil vermos quão tolos estamos sendo temos de fazer um esforço mental para escapar das cadeias dos nossos tempos completamente comercializados apenas tente imaginar Jonathan Edwards vestindo uma camisa do Red Rock Café Boston ou Joaquim Nabuco ostentando uma blusa de um show comemorativo de uma banda de sucesso e os artistas evangélicos fabricando cópias gospel de produtos de sucesso tem transcendido toda essa tolice até chegar ao ápice de um verdadeiro nirvana de imbecilidade piedosa os pagãos são ruins nós somos piores é evidente que os pais cristãos devem recusar ser tiranizados pelas exigências e demandas daquilo que parece ser legal mas devem estar preparados para fazer mais do que simplesmente tomar decisões contrárias na hora das compras a bíblia exige que os pais instruam seus filhos na arte do pensamento bíblico esse é um importante tópico para discussão na mesa de jantar afinal você realmente quer que eles digam no fim da vida que tudo que conseguiram foi aquela vil camiseta imaginário das roupas como com tudo o mais como com tudo o mais devemos ir à bíblia para encontrar direção o conjunto de imagens e representações das roupas na bíblia dificilmente podem ser subestimados isso nos parece estranho por dois motivos primeiro o estilo das roupas é muito diferente em outras culturas o que não é nada novo mas em segundo lugar porque temos adotado um conceito de vestimenta que é inteiramente antibíblico e antinatural na escritura as roupas não são de forma alguma consideradas como sem importância ou neutras bem dize ó minha alma ao senhor senhor deus meu como tu és magnificente sobrevestido de glória e majestade coberto de luz como de um manto salmo 104 1 e 2 sempre devemos começar nosso pensamento com deus e a bíblia descreve as roupas que ele usa na escritura deus se descreve em vários tipos de roupas vingança e glória são dois exemplos vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto Isaías 59 17 Isaías 63 2 e 3 quem é este que vem do Edom e Bosra com vestes de vivas cores que é glorioso em sua vestidura que marcha na plenitude da sua força sou eu que falo em justiça poderoso para salvar Isaías 63 1 Deus também veste o seu mundo esse aspecto alcança até o nível mais inicial e por isso nossa primeira consideração se refere ao mundo natural eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta Isaías 50 versículo 3 ou considere a relva do campo ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançado no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé Mateus 6 versículo 30 Lucas 12 28 Deus também adorna exteriormente outros aspectos do mundo provérbios 30 versículo 4 Deus veste os seus eleitos não é exagero dizer que toda doutrina da salvação pode ser apresentada em linguagem bíblica em termos de vestir Zacarias 3 1 a 5 pecado juízo justificação e glorificação são apresentados a nós sobre a metáfora do vestir a necessidade de salvação vem primeiro uma das primeiras indicações da misericórdia divina que vimos na bíblia é demonstrada através das roupas Gênesis 3 21 a rebelião contínua é apresentada através das roupas daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto Salmo 73 6 ser reconciliado com Deus é descrito desta forma regozijar-me muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça como um noivo que se adorna de turbante como um noivo que se enfeita com as suas joias Isaías 61 10 aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas Apocalipse 3 18 o imaginário das roupas nos ajuda a entender a salvação vai alta a noite vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos nos das armas da luz andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedistas não em impudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes mas revestidos do Senhor Jesus Cristo e nada de espanhais para a carne no tocante as suas concupiscências Romanos 13 12 a 14 Colossenses 3 9 Efésios 4 22 portanto não podemos dizer que as roupas são uma coisa neutra e partindo do reino do simbolismo e metáfora chegamos ao mundo real que torna tais símbolos possíveis vemos roupas de cárcere de cárcere segundo reis 25 29 Jeremias 52 32 de vilves Gênesis 38 14 19 de cativeiro Deuteronômio 21 13 de luto segundo Samuel 14 2 de arrependimento ou contrição Gênesis 37 34 Salmo 69 11 Isaías 37 1 para demonstrar alegria Isaías 3 22 para indicar sexo Deuteronômio 22 22 13 5 para ocasiões nobres Rute 3 3 Ezequiel 27 24 Gênesis 27 15 Política Mateus 11 8 e trabalho João 13 4 João 21 7 Os leprosos indicavam sua doença por meio de roupas rasgadas as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados cobrirá o bigode e clamará Imundo Imundo Levítico 13 45 Dito isso como então devemos nos vestir ou mais especificamente como nossos garotos devem se vestir na maioria dos casos o problema é a falta de reflexão nos Estados Unidos e em muitos lugares hoje as roupas são tidas como um meio de se expressar sua própria individualidade como se essa afirmação fosse neutra ou atingir seu conforto pessoal como se isso não fosse uma visão de mundo o problema hoje é o do uniforme invisível a cosmovisão invisível pouquíssimos tem olhos para ver isso lembre-se de que estamos buscando princípios e não um código de leis para ser seguido a risca quanto as roupas o princípio aqui é que os garotos devem ser ensinados a não desejar uma fonte de autoridade maior do que a palavra de Deus que é precisamente o que o conceito deslegal ou deslocado significa o problema não está nessa ou naquela peça de roupa mas na fonte da legitimidade essa fonte são os caprichos dos estilistas e consumidores adolescentes ou a sabedoria que reside na escritura profundezas da cultura pop a cultura pop circunda nossos garotos em crescimento e estando inteiramente rodeados pelos adeptos da cultura pop precisamos cultivar visão mais otimista de nossas oportunidades pelo menos não deve haver dificuldade em descobrir em que direção atirar à medida que os garotos são instruídos deve haver alguns princípios fundamentais para nos guiar nos casos específicos primeiro a menos que estejamos falando sobre uma violação dos dez mandamentos não devemos nos apressar em julgar qualquer manifestação específica da cultura pop como pecado como o mal em si ser iniciado na cultura pop e desfrutar de várias características dela não são pecados em segundo lugar quando o pecado está na porta de entrada da cultura pop não podemos dizer que ele está em outro lugar o pecado tem a ver com a vontade humana e a lei de Deus obediência ou desobediência ele não se encontra nas pinturas no álcool nos síncopes ou nas calças largas todas essas coisas podem ser usadas de maneira pecaminosa algumas mais facilmente do que outras mas o pecado quando existe deve sempre ser visto como vindo do coração humano ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém em terceiro lugar todas as ações humanas tem um componente moral e propósito tudo o que fazemos durante todo o dia está auxiliando ou impedindo nossa maturidade em Cristo nada é neutro então quando dizemos que alguma coisa não é pecado isso não significa que seja impossível pecar fazendo tal coisa a escritura ensina que algumas coisas não são de forma alguma pecaminosas como a riqueza mas permanece difícil evitar pecar com ela da mesma forma para muitos é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um adolescente entrar no reino dos céus ouvindo rock mas em razão de uma imatura mentalidade de tudo ou nada no mundo evangélico tão logo alguma coisa é anunciada como livro de pecado todos correm para se esbaldar em sua liberdade cristã sobre o que falarei depois e isso porque o mundo evangélico hoje está cheio até a tampa de pessoas culturalmente retardadas as questões culturais são sempre questões de maturidade e as questões de maturidade não são amorais K. Myers fez uma distinção útil entre alta cultura cultura popular e cultura pop em contraste com as duas primeiras categorias a cultura pop é um item de consumo a alta cultura e a cultura popular são veículos que podem facilmente carregar as coisas permanentes através das gerações alguns aspectos da cultura pop podem até ser adaptados para esse fim mas isso será no fim das contas uma conversão em alta cultura ou cultura popular mesmo assim as categorias não são estantes o jazz é uma combinação de alta cultura e cultura popular e o blues hoje é o enclave popular dentro da cultura pop mas o pop em si sui generis de acordo com seus próprios defensores é momentâneo sendo cada um de seus elementos projetado para a extinção após 15 minutos de fama a maioria dos seus astros lembrando agora de Milly Vanille parece entender isso e deixar o palco com entusiasmo aos 15 minutos cronometrados enquanto outros como Robert Plante e Kate Richards acabam voltando a cena por alguma razão obviamente pecado e rebelião podem ser expressos em qualquer um dos três tipos de cultura a alta cultura pode expressar rebelião contra Deus em um alto nível mas não é a maior ameaça para nós porque quando a vanguarda se torna estúpida praticamente ninguém mais lhe dedica atenção séria a cultura rebelde é mais perigosa quando é sedutora inicialmente atrativa e é por isso que a cultura pop representa tamanho perigo o modelo de Penthouse parece mais em uma mulher real do que uma fragmentada do Picasso e é por isso que ela seduz mais os homens a rebeldia da alta cultura só representa um problema para intelectualóides espertos os únicos no mundo realmente vulneráveis a ideias realmente estúpidas como a arquitetura moderna nos mostra a cultura pop por outro lado tendo uma conexão com as concupiscências e desejos imediatos de todo homem representa uma ameaça muito mais ampla e ainda outro fator a considerar é a questão do significado todos nós entendemos que um determinado som audível pode ser uma obscenidade em um idioma e perfeitamente inofensiva em outro o som é o mesmo mas a questão moral varia a questão é o que ele significa e é no significado que encontramos a intenção humana de obedecer ou desobedecer a Deus portanto o significado é essencial a discussão sobre alguma coisa é pecaminosa ou não os debates com cristãos que abraçam a cultura pop são geralmente limitados pela tenacidade com que insistem em discutir apenas o aspecto de que o som é audível e nunca o real significado dele os evangélicos de hoje enxergam isso eles tem um verdadeiro gênio imitativo eles são capazes de copiar qualquer coisa que o mundo produz nos mínimos detalhes seja um solo de guitarra ou marcas de grife eles podem sempre macaquear a coisa real com exatidão a única coisa que não sabem é que tudo isso significa os evangélicos modernos são como um empresário japonês bêbado em um bar de karaokê cantando uma música dos Rolling Stones na sua bebedeira ele sabe tudo sobre a música menos o que ela significa digamos que estejamos lidando com um jovem que pintou cabelo de roxo estou dando conselhos a ele dizendo como eu diria que isso é pecaminoso ele então me pediria para procurar por cabelo roxo em minha concordância e mostrar a ele onde a bíblia proíbe tal coisa mas isso é tão irracional como pedir para encontrar uma lista de obscenidades da língua portuguesa em um lexo grego a bíblia condena a rebeldia e o cabelo roxo significa rebeldia se concordar ele admitiu o pecado se discordar então ele é um ignorante roxo como os punks dos sex pistols prontamente diriam se estivessem aqui isso significa que a medida que lidamos com as várias manifestações da cultura pop devemos aprender a acompanhar de perto o ensino do apóstolo paulo no reino no reino da a diáfora das coisas indiferentes tudo é lícito mas nem todas as coisas são necessárias acaso fará com que nossa cultura chegue onde nós como cristãos queremos que ela chegue portanto cristãos preocupados com a reforma cultural devem rejeitar a tendência de nivelar por baixo na qual se supõe que porque tudo é bom não há problema algum isso deveria ser bem fácil imaturidade constante uma dieta contínua de cultura pop somente é legítima se você não quiser crescer dizendo de outro modo os itens da cultura pop em si são frequentemente inofensivos mas na expressão cultura pop a palavra cultura implica em uma direção uma tendência é dever de qualquer um que aspire estar pensando biblicamente perguntar que direção é essa e a segunda questão diz respeito a se queremos ou não seguir em tal direção uma vez que a cultura pop é a representação mais emblemática da revolta contra a maturidade cultural nossa resposta obviamente deve ser a de que não queremos seguir por essa direção dito isso vamos tratar de questões específicas os pais precisam ensinar seus filhos a fazer perguntas perspicazes sobre músicas e filmes roupas e adereços e qualquer outra manifestação cultural que possa surgir todas as questões devem girar em torno da questão central sobre o que aquilo realmente significa e quando chegarmos a entender o significado fundamental do emocionante filme em lançamento do piercing da música pop e de alguns produtos não devemos nos surpreender se em tudo isso virmos a mesma mensagem básica faça o que te der na telha e deixe-se levar a bíblia descreve isso como tolice contrário a tudo isso o imperativo bíblico deve ser a disciplina de pensar como um cristão legalistas tradicionais não se importam se os garotos não pensam sobre cultura pop enquanto se abstenham dela ignorância e pureza juntas retirai-vos no meio deles separai-vos não pense simplesmente não faça enquanto isso eles pensam que as crianças que afundam o pescoço na cultura pop estão contaminadas e são ignorantes mas esses dois tipos de garoto os que não se envolvem e os que charfurdam partilham de uma ignorância sobre o que realmente está acontecendo essa crítica é direcionada aos rumos do empreendimento inteiro bem como a sujeição necessariamente resultante de se tomar essa direção queremos apontar em que direção o vento está soprando de forma inequívoca mas os cristãos que defendem a cultura pop querem debater o todo baseados em um ou dois sopros suaves de vento que encontraram dizemos por exemplo que a cultura rock está em grande rebelião contra o deus dos céus e alguém certamente vai perguntar se Tears in Heaven de Eric Clapton é diabólica é claro que não é uma canção adorável e há um monte de outras coisas boas aqui e ali que podemos apreciar pela graça comum mas o vento ainda está soprando na mesma direção ruim a cultura pop é descartável para aqueles que concordam em consumi-la mas como as culturas se destinam a serem repassadas às gerações subsequentes as culturas que não existem para ser preservadas são na verdade uma anticultura e é por isso que a cultura pop e a autocultura rebelde revelam certa similaridade ninguém vai transmitir as obras de arte e arquitetura de alta cultura rebelde deste século porque são todas uma feiura pavorosa e ninguém vai transmitir a cultura pop como herança e para o meu bisneto Guilherme deixo todos os meus CDs das Spice Girls a cultura pop é toda consumida na hora e não sobra nada para alívio das gerações futuras é claro que a produção na cultura pop pode muitas vezes ser bastante exigente mas seu consumo raramente o é tomemos uma série de exemplos em várias áreas distintas a música de Bach obviamente demanda muito de quem a executa mas ela também traz demandas para quem a escuta eis porque uma mente indisciplinada evita tal música ela envolve pensamento contemplação disciplina e uma série de coisas repugnantes do tipo há vários guitarristas que são espantosamente habilidosos habilidosos mas a exibição de seu virtuosismo não faz exigências reais aos ouvintes exceto a disposição de estar ao alcance do som o ouvinte da música clássica se envolve de modo impressionante o devoto da música rock é deixado com a orelha zumbindo exatamente onde começou o cinema moderno geralmente é a mesma coisa há impressionantes tomadas de cena gasta-se milhões de dólares e qual é o resultado? inúmeros olhares vidrados diversas mandíbulas frouxas e atores românticos com olhares cândidos na música roupas livros entretenimento está aquilo que suprirá os indisciplinados que desejam permanecer assim o pecado central da cultura pop é portanto o pecado da omissão ela desloca a verdadeira cultura não sendo ela mesma adequada para desempenhar as funções de uma cultura quando os pecadores em um mundo caído precisam ter as funções de uma cultura realizada a cultura pop é uma cultura que não instrui que não disciplina é portanto um oxímoro de cultura em uma cultura bíblica um homem espera que seus bisnectos leiam aquilo que ele leu cante aquilo que ele cantou ouça aquilo que ele ouviu em uma cultura evanescente como a que nos rodeia a expectativa que um homem tem é de que todas as suas experiências culturais morram com ele no ano 2025 você acha que alguém vai ouvir falar de toda essa música patética porque a cultura pop não traz consigo demandas de perpetuação é uma cultura que abdica de exercer uma disciplina positiva e o que acontece quando os pecadores são lisonjeados e recebem tais mimos qualquer cultura que não exerce disciplina logo se voltará a única alternativa possível que é dar vazão à corrupção cultural e é exatamente o que tem acontecido os garotos não podem rejeitar a ideia daquilo que é legal se estiverem sob o domínio dessa estultícia há apenas duas refeições possíveis aqui o banquete da sabedoria ou da tolice e a fome por sabedoria e concupiscente anseio pela tolice são bem diferentes tanto antes como depois da refeição sabedoria e tolice são portanto questões morais o livro de provérbios ensina claramente que o temor do senhor é o início mesmo da sabedoria provérbios 1 provérbios 9 10 sabedoria é claramente um dom de um deus gracioso porque o senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos é escudo para os que caminham na sinceridade provérbios 2 6 e 7 sabedoria e tolice possuem dois resultados inevitáveis os sábios herdarão honra mas os loucos tomam sobre si a ignominha provérbios 3 35 mas se a sabedoria e a tolice são questões morais então devem ser questões morais tanto para o rapaz quanto para os mais velhos o princípio da sabedoria é adquire o entendimento provérbios 4 7 essas palavras são ditas ao jovem que ainda não possui a sabedoria em todas as suas conquistas estudos cargos casas projetos etc ele deve ter certeza de que a única coisa necessária não está ausente a conquista da sabedoria conclusão lutando contra os ídolos frases famosas possuem um aptidão peculiar para se esconder nas regiões mais recôndidas da nossa mente pensamos conhecer seu significado porque já ouvimos muitas vezes antes mas as coisas não são bem assim ao invés de transmitirem verdadeiro conhecimento bíblico tais frases acabam apenas nos pondo para dormir certamente esse equívoco acontece com a frase eu e a minha casa agora pois temei ao senhor e servi com integridade e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do eufrates no egito e servi ao senhor porém se vos parece mal servir ao senhor escolhei hoje a quem servais e aos deuses a quem serviram vossos pais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao senhor Josué 24 14 15 Josué está falando ao povo na renovação pactual em Siquém precisamos prestar atenção ao contexto e ao conteúdo de sua exortação muitos compreendem mal a renovação da aliança porque não compreendem o perdão do pecado Deus escolhe onde nós estamos e não onde deveríamos estar os efeitos do pecado são tão profundos e difusos que os pecadores que se afastam da aliança de Deus nunca conseguirão encontrar sozinhos o caminho de volta depois de dois séculos de desobediência o meu país não pode nem mesmo juntar as peças muito menos remontá-las primeiro contexto Josué reuniu as pessoas e repassou perante elas a história de sua nação começando com a idolatria do povo de Abraão ele falou sobre a salvação de Abraão e sua família e seguiu tratando da redenção do povo israelita no Egito ele menciona como o senhor cuidou deles no deserto e como o senhor lutou por eles quando começaram a conquistar Canaã essa revisitação a história daquele povo incluindo os tempos de desobediência e pecados é a base da exortação de Josué nos versos 14 e 15 ele os intima a deitar fora os ídolos dois tipos de ídolos eles devem abandonar os ídolos que tinham no Egito antes do senhor redimi-los libertá-los e estabelecer com eles aliança no Sinai deveriam deitar fora os ídolos que mantinham em seu passado antes de tornarem-se cristãos mas em segundo lugar Josué os intima a abandonarem os ídolos a quem os pais deles serviram da lei do rio Eufrates note que esses foram deuses que chegaram a Israel após a libertação do Egito em resumo ambos os tipos de deuses deveriam ser abandonados deuses de antítese e deuses do sincretismo O conteúdo da exortação de Josué aqui é simples e breve Temei ao senhor Servi ao senhor Temei e serví-lo em sinceridade e verdade Jogue fora todos os outros deuses Josué então se impõe diante do povo como exemplo vívido Ele não sabe que caminho os outros irão trilhar Mas quanto a ele irá servir ao senhor e com ele a sua casa de forma maravilhosa e assombrosa e se inclui nossos filhos Em nossa cultura abundam pequenos deuses como as rãs do Egito Mas os deuses do Egito tem a vantagem de serem relativamente fáceis de identificar Eles são os deuses de antítese os deuses do sincretismo os deuses cinza e meio tom os deuses que caminham próximo a você a fim de sussurrar encorajamento devocionais são outra coisa Esses deuses de concessões de conselhos amenos são perigosos por causa deles a igreja moderna está definhando e está definhando porque as famílias em Israel precisam derribar alguns ídolos Nossos ídolos Quais são os deuses da lei do Eufrates? Há muitas dessas pragas espirituais mas poucas delas merecem ser mencionadas O primeiro desses deuses é ter outro deus sob o nome de Yavé Arão procurou fazer com que o povo servisse ao senhor enquanto esperava que o bezerro de ouro não fosse mais do que uma distração e quem sabe talvez para alguns israelitas incultos aquela representação palpável de Yavé pudesse até ser algum tipo de auxílio espiritual Vivemos em um país livre e não há nenhuma restrição legal que proíba você de chamar aquele patético ídolo que está em sua mente de Jesus Qual a razão porque um deus minúsculo não pode ser chamado de Yavé senhor dos exércitos e deus das batalhas? Obviamente tendo considerado os atributos de tal deus é de se notar que isso não é possível Outro desses deuses é o dos republicanos e democratas o deus da religião civil e das orações antes das refeições Esse deus seria alegremente adorado por um pragmático pagão como Cícero Esse é o deus a quem alguns desejam oferecer orações nas escolas públicas Tais orações não passariam dois palmos acima do teto de muitas salas de aula o que não é nada mal porque ali onde esse deus mora porque é ali onde esse deus mora Outro deus é o da prosperidade e paz pessoal Ele é o deus das contas em azul aposentadorias e planos de seguro O apóstolo Paulo diz em Efésios que a avareza é idolatria Ouvimos muitas vezes a garantia de que as bênçãos materiais são consistentes com o cristianismo Isso é bem verdade mas nunca devemos esquecer o potencial que tais bênçãos possuem de consumir a devoção a Cristo Essa maravilhosa afirmação eu e a minha casa não é citação inspirativa a ser impressa e emoldurada é uma decisão que exige arrependimento amplo o bastante para incluir a casa inteira e certamente amplo o bastante para trazer consigo todos os filhos Se quisermos que nossa casa sirva ao Senhor então a casa deve ser edificada no lugar que o Senhor requer Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as práticas será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha e todo aquele e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína quando Jesus acabou de proferir essas palavras estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas Mateus 7 24 a 29 Cristo conclui seu grande sermão com um alerta fazer aquilo que ele diz para fazer da maneira que ele diz para fazer é fundamental ao buscar obedecê-lo não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento de sua palavra provérbios 3 5 devemos nos apresentar em absoluta súplica isso significa que devemos notar onde está o ponto de distinção tanto o sábio quanto o tolo trabalham de forma igualmente árdua para construir a sua casa porém quanto mais trabalha maior é o dano que o tolo trará sobre si no dia do seu infortúnio quanto mais sua casa se alteia maior é a pilha de escombros que cairá sobre ele quando o investimento é pobre a situação não melhora se investirmos em grande quantidade tolos investidores não são aplaudidos por seus esforços jamais diríamos bem pode até ter sido um investimento tolo mas ao menos foi um grande investimento Cristo e a sabedoria Cristo destaca a diferença entre os homens como sendo uma diferença entre o sábio e o tolo ambos ouvem a palavra isso não os diferencia como Tiago diz aquele que ouve sem praticar engano a si mesmo Tiago 1.22 assim o fato de que alguém está ouvindo a palavra não o distingue como o sábio tanto o sábio quanto o tolo escutem escutam e ouvem a palavra tão pouco a ação é sinal de sabedoria como já mencionei o fato de haver a ação associada ao ouvir não distingue o ouvinte como o sábio ambos os homens da parábola ouvem ambos constroem sua casa Jesus diz que o tolo ouve aquele sermão de Cristo e não o põe em prática o homem sábio ouve o sermão e faz aquilo que Cristo diz para fazer do modo como ele diz que deve ser feito a distinção não se revela de início antes do período divinamente determinado o homem tolo pode insultar o sábio por ser muito meticuloso com sua construção pense em quanto dinheiro se economizaria diminuindo os custos da construção dos alicerces pense em tudo que se está perdendo juízo e tempestade marcam o ponto em que as coisas são reveladas antes desse ponto poderíamos não ser capaz de dizer a diferença entre o tolo professo e o homem sábio o texto diz que o povo ficou atônito maravilhado com o ensino do senhor o senhor como mestre absolutamente obediente a lei de deus estava apto para falar com plena autoridade mestres menores homens pecadores tem duas opções uma é o do ministério para tolos a palavra é ensinada mas não há obediência genuína contínua o resultado é ensinar como os escribas nenhuma autoridade nenhum espanto mas nos períodos de reforma e revivamento quando os mestres são como o homem sábio descrito por jesus aqui o resultado é um poderoso impacto sobre os santos de deus através da pregação e ensino eis porque é tão importante que os presbíteros do povo sustentem os padrões bíblicos esses padrões em primeiro timóteo e tito enfatizam o caráter não o profissionalismo os escribas eram profissionais profissionais bem entediantes então temos notado o exemplo de josué dizendo que ele e a sua casa serviriam ao senhor e temos visto o senhor nos ensinar que serví-lo significa edificar sobre o fundamento da obediência radical como isso deve ser aplicado na criação de garotos livra-me e salva-me do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos que as nossas vacas andem pejadas não lhes haja rotura nem mal sucesso não haja gritos de lamento em nossas praças bem-aventurado o povo a quem assim sucede sim bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor salmo 144 versículos 11 a 15 devemos aprender a implorar pela benção de Deus sobre os nossos filhos filhas campos e dispensa aprender a fazer isso sem um espírito de ganância egocêntrica e de fato é de fato uma graça de Deus os garotos devem ser preparados e precisam também ajudar seus pais à medida que isso acontece num sentido último isso significa preparação para o casamento mas rapazes cristãos tem uma tendência a se preparar para falar sobre aquilo que eles irão exigir de uma esposa raramente falam sobre como devem ser preparados em seus estudos desenvolvendo um trabalho ético em seu comportamento quando tocam nesse assunto falam muito sobre como a esposa terá de fazer isso ou aquilo os rapazes devem parar com isso e crescer os jovens devem se preparar para a batalha lembre-se que a orientação do homem não é a mesma da mulher 1 Coríntios 11 8 e 9 o rapaz não somente deve se preparar para o casamento deve também se preparar para o mundo fora do casamento esse é um mundo em guerra um equívoco comum cometido pelos rapazes é ver a guerra somente quando os tiros começam e não o como resultado da antítese posta entre a semente da serpente e a semente da mulher bem lá no comecinho de tudo assim rapazes preparem suas mentes para a batalha singindo o vosso entendimento nas palavras de Pedro 1 Pedro 1 13 herança do senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta salmo 127 3 a 5 garotos são futuros homens rapazes são futuros homens isso significa que são futuros maridos e futuros guerreiros quando chegarem a esse ponto as responsabilidades que encontrarão não devem surpreendê-los apêndice A liberdade e maconha este apêndice é modificação de um livro que escrevi intitulado ultrapassando limites é uma aplicação específica de alguns dos princípios discutidos no capítulo 9 sobre liberdade cristã para muitos pais cristãos essas questões não são realmente um problema e por isso a discussão foi posta como apêndice mas essa é uma questão real para muitas famílias daí porque tal apêndice está disponível há limites obviamente a autoridade eclesiástica e civil mas tais limites não são estabelecidos pelos inquietos desejos de espíritos privados particularmente pelo espírito de ignorantes garotos de 19 anos de idade com respeito a desobediência civil um indivíduo pode resistir as autoridades apenas nos casos previstos na palavra de Deus e ainda assim de um modo que honre o evangelho caso contrário não poderá fazê-lo quando autoridades civis em crédulas legislam contra o uso do vinho por exemplo estão fazendo isso contrariando o ensino da bíblia se o magistrado proíbe o uso do vinho na celebração da santa ceia cristã está claramente se excedendo isso não significa que ele deve ser desconsiderado a desobediência civil é necessariamente exigida aqui mas significa que o magistrado está se opondo ao claro ensino da bíblia o segmento da igreja cristã que chegou a concordar com esse tipo de proibição constitui uma porção muito provinciana da igreja no cristianismo americano do século passado mas quando o magistrado proíbe o uso da maconha ele não está de forma alguma agredindo a escritura isso não significa que o uso da maconha necessariamente deve ser considerado crime mas aponta o fato de que sendo isto um crime aqueles cristãos que desconsiderarem essa lei simplesmente não terão o apoio da escritura mas a escritura estará contra eles permita-me esclarecer esse ponto específico quero dizer que o uso da maconha é claramente pecaminoso embora não esteja discutindo no momento se esse uso deve ou não ser considerado crime esse é um debate específico que ficará para outra hora não obstante independente do debate o fato é que usar maconha é crime isso significa que aqueles que mesmo assim fumam maconha estão resistindo a lei e assumindo com essa atitude uma posição pecaminosa portanto eles não estão no mesmo padrão moral que Cristo ocuparia se as bodas de Canã tivessem acontecido durante a chamada lei seca nos Estados Unidos e tivesse sido vigiada por agentes do governo é por isso que devemos reconhecer a distinção entre pecados e crimes há por aí muita gente intrometida e com profundo senso proibicionista se algo é desaprovado isto é considerado como pecaminoso o próximo passo é a afirmação de que deveria haver uma lei proibindo contudo correto ou não essa mentalidade do tipo tudo ou nada é também compartilhada por muitos daqueles que pensam que fumar um baseado não deve ser crime a suposição fácil a que muitos chegam é que uma vez que isso não deve ser crime então também não deve ser pecado é muito fácil pensar assim aqueles que levam a bíblia a sério devem ser capazes de ver imediatamente que nem todos os pecados devem ser crimes mas também devemos ser capazes de ver claramente que muito daquilo que não é crime é pecaminoso por exemplo cobiçar é de fato um pecado uma violação do décimo mandamento Deus nos diz para não cobiçar coisa alguma que pertence ao nosso próximo mas o magistrado não tem a atribuição de tratar da cobiça portanto não estou aqui defendendo um caminho ou outro no que diz respeito a criminalização do uso da maconha podemos ao menos dizer que o magistrado deve punir aqueles comportamentos criminosos que geralmente acompanham o uso de tal droga e deixar para outro momento o debate sobre se o uso da maconha em si deve ser contra a lei mas ainda que o governo civil declarasse legal o consumo da maconha o que aliás pode ser que aconteça as sanções sociais deveriam permanecer por ser algo tão claramente errado os dois outros governos estabelecidos por Deus devem prover sanções para qualquer uso de drogas a família e a igreja podem e devem exercer disciplina sobre o comportamento pecaminoso mesmo que ele não seja considerado crime ao argumentar que o consumo de maconha é pecaminoso é então importante notar o que significa usar maconha a proposição que vem sendo discutida aqui é que é pecaminoso consumir qualquer quantidade de maconha que altere a química do corpo e cause uma resposta fisiológica de qualquer magnitude não estou dizendo que há qualquer pecado inerente num pé de marijuana até me disseram que é possível usá-la para fabricar boas cordas não estou dizendo que seria pecado segurar uma folhinha de maconha na mão ou adornar a cabeça de alguém com um ramo não estou dizendo que seria pecado ingerir maconha em quantidade minúscula numa medida que não provocasse qualquer efeito esses esclarecimentos são necessários porque a mentalidade da carne é legalista e sempre quer ampliar os limites as pessoas tomam drogas em busca do efeito que elas causam e vão argumentar que é pecado buscar tal efeito é pecado buscar as modalidades extremas ficar chapado ou moderadas de tal uso como entrar num agradável e eufórico estado de leveza se alguma coisa funciona como droga então esse funcionamento é picaminoso no que se segue as observações são feitas com base em estudos objetivos do uso da maconha e não com base no depoimento pessoal de usuários que desejam recomendar a droga sabemos muitas coisas sobre a maconha ela é destrutiva e os dados concretos que temos não podem ser descartados como sendo histeria conservadora contra um inofensivo cigarrinho de maconha por ser uma droga alucinógena a maconha fornece uma resposta fisiológica muito rápida diferente do vinho por exemplo a maconha tem um efeito imediato dentro de minutos dois bolinhos de vinho são saborosos duas tragadas e um baseado e o processo de intoxicação começou o ingrediente ativo da maconha é o THC tetra-hidro-canabinol nas últimas décadas a potência do THC tem aumentado regularmente nos anos 1960 a maconha comum tinha em média 0,5% de THC hoje a média é de 3% com algumas variantes se insimila chegando a uma média de 7,5% a sobrevida do THC no corpo é de 3 a 7 dias contraste isso com a sobrevida do álcool que é em torno de uma hora quem fuma maconha normalmente acha que não tem um problema com drogas porque fuma só aos fins de semana mas no próximo fim de semana metade do THC ainda está no corpo e ainda faz efeito mesmo após o efeito passar o THC continua a prejudicar a habilidade de funcionamento do corpo para um usuário crônico pode levar meses até que esteja livre do THC e mesmo assim os efeitos permanentes sobre a habilidade de pensar podem ser medidos e constatados o THC afeta as células nervosas do cérebro onde as memórias são formadas esse não é um dado observado apenas em laboratório aqueles que são familiarizados com os usuários de drogas reconhecem que eles possuem um problema de disco rígido usuários de maconha normalmente perdem a motivação para o trabalho que é a última coisa de que um rapaz precisa a preocupação com a aparência e a compreensão dos padrões éticos obviamente os usuários crônicos serão mais severamente afetados mas não importa a intensidade com que o usuário é afetado os efeitos são sempre prejudiciais agora que passamos da fase o que a bíblia ensina? agora que passamos de fase o que a bíblia ensina? assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios ora os que dormem dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8 a palavra traduzida por sóbrio aqui é néfo e significa ser senhor de si em todas as circunstâncias estar sóbrio é totalmente incompatível com qualquer forma de embriaguez mental e espiritual alguém que esteja afetado em qualquer medida pela maconha não está sóbrio no sentido em que Paula emprega esta palavra Pedro diz a mesma coisa usando a mesma palavra singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo 1 Pedro 1, 13 é muito interessante que Pedro alia essa exigência de sobriedade a de singir os lombos do vosso entendimento essa figura de linguagem surpreendente singir os lombos é vestir-se preparar-se para a ação a mente cristã tem de estar em treinamento preparando-se para pensar claramente e com piedosa precisão a falta de sobriedade a falta de néfos em qualquer medida é completamente incompatível com isso duas tragadas em sequência e a sobriedade estará comprometida a clareza da mente exigida também é necessária para a oração o fim de todas as coisas está próximo sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações primeiro Pedro 4-7 a palavra correlata é nefalios e o estado que ela indica é exigido dos presbíteros cristãos a fim de serem exemplo para a congregação essa palavra significa ter o controle dos processos de pensamento e ser moderado ter a mente em compostura é necessário que o bispo seja irrepreensível e esposa esposo de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro apto para ensinar 1 Timóteo 3-2 sabemos pelo contexto imediato que a exigência de sobriedade é consistente com o consumo moderado de vinho Paulo diz no verso seguinte que o presbítero não deve ser dado ao vinho o uso do vinho em moderação é compatível com o néfos mas nada do que sabemos sobre a marijuana a marijuana é consistente com a exigência bíblica de sobriedade fumar maconha para obter qualquer nível de euforia é claramente algo pecaminoso raciocinando por analogia podemos também ver que o uso de drogas está fora de cogitação porque é projetado para levar as pessoas a um estado de alucinação que é condenável tal qual o uso irrestrito de álcool e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do espírito Efésios 5-18 geralmente se ouve a objeção de que esse verso exclui o embriagar-se com o vinho mas não exclui o delírio provocado pela marijuana essa é uma boa ilustração da mentalidade legalista e farisaica daqueles que amam seu pecado muitas vezes pensamos que o legalismo a imposição de limites antibíblicos é prerrogativa dos que se julgam demasiadamente justos mas o legalismo é uma característica pecaminosa da mente e não desaparece mesmo em meio ao comportamento licencioso pecadores amam as armadilhas das palavras tudo depende do que se está tratando e precisamos entender o que está em jogo quando fazem quando fazem isso quando alguém diz que paulo proíbe embriaguez e o embebedar-se temos um exemplo desse ardiloso apego a letra paulo também diz que para não se embriagar com vinho será então que ele quis dizer que não há problema em se embriagar com gin cerveja ou álcool de farmácia se um sujeito se um sujeito se embebeda regularmente com cerveja e a igreja disciplina será que eles podem usar efésio 518 como um dos textos bases para fazer isso a única resposta sensata seria é lógico paulo condena embriaguez com vinho porque esse é um exemplo de dissolução quem pensa que o vinho é a única rota para dissolução não sabe do que está falando a palavra para dissolução aqui é assotia referindo-se a uma vida pródiga ou de dissipação a palavra embriaguez é metusco que se refere a alucinação se alguém fuma maconha até começar a babar no carpete está desobedecendo efésio 518 de modo que ele ficou doidão não vem ao caso se fizer isso com gin cerveja vinho ou um baseado o problema é o mesmo como já vimos a maconha tem um efeito alucinógeno praticamente imediato esse estado de delírio é ilícito ainda que administrado porém tomando isso como certo ainda outra questão precisa ser feita o que dizer daquele sujeito que não sai de si ele fuma maconha mas permanece ao menos em seu próprio parecer totalmente funcional ele admite que a embriaguez é sempre errada mas nega que a maconha o deixa inebriado porque a cannabis não poderia fornecer uma experiência equivalente a do vinho que alegra o coração do homem precisamos tratar desse argumento com cuidado temos visto que a embriaguez é terminantemente proibida pela escritura mas devemos reconhecer que outros usos do álcool são aprovados e encorajados ao longo da bíblia para fazer isso devemos conferir as passagens de acordo com a bíblia o álcool possui pelo menos 5 usos lícitos vejamos cada um deles para averiguar se há um paralelo em algum momento com a maconha o último a ser considerado é o argumento sobre o alegrar do coração o primeiro uso do vinho é sacramental a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos porque isso é o meu sangue o sangue o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para remissão de pecados e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu pai Mateus 26 27 a 29 de Gênesis a Apocalipse não encontramos nenhuma ordem para o uso de drogas na adoração embora seja um recurso de numerosas seitas e cultos pagãos isso não faz parte do culto bíblico Deus exige vinho na ceia do Senhor mas não exige nenhum uso sacramental da maconha o vinho tem valor medicinal não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades 1 Timóteo 5 23 aqui temos de dizer que a maconha poderia ser biblicamente lícita se fosse usada de um modo genuinamente medicinal dito isso ao mesmo tempo é preciso dizer que há interesses exclusos por trás da atual pressão política para permitir o uso medicinal da maconha não é uma questão médica mas da legalização e normalização do uso da marijuana o conhecimento científico atual indica que o valor medicinal atribuído a maconha é extremamente exagerado ela está sendo empurrada como remédio por razões que não são médicas então chegamos a dimensão estética todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior tu porém guardaste o bom vinho até agora João 2 versículo 10 um vinho pode ser selecionado porque combina com uma carne outro porque complementar uma mesa maconha só combina relembrando os humoristas Che e Chung um orégano com orégano e mostarda não temos qualquer referência bíblica ao uso de drogas como uma dádiva estética mas temos o reconhecimento de padrões estéticos em relação ao vinho e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo porque diz o velho é excelente Lucas 5 39 também bebemos para saciar a nossa sede depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura diz tenho sede estava ali um vaso cheio de vinagre embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a nunca nisso de sopo lhe achegaram a boca quando pois Jesus tomou o vinagre diz está consumado e inclinando a cabeça rendeu o espírito João 19 28 a 30 vemos aqui que o vinho satisfaz esse desejo dado por Deus o da sede não temos qualquer razão bíblica para pensar que a maconha satisfaça qualquer desejo natural pelo contrário a Mari Joana cria uma série de desejos adicionais por fim o vinho possui uma maravilhosa função de celebração fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tire o seu pão o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças Salmo 104 14 e 15 quando a mesa de ação de graças é posta quando as tortas estão assadas quando o peru está no ponto e as taças de cristal são cheias com maravilhosos vinhos o coração dos crentes se enche de alegria mas quando o ambiente está repleto de fumaça alucinante o coração dos presentes não se enche de outra coisa senão de auto-engano a verdadeira celebração é uma disciplina acompanhada de trabalho duro planejamento treino e fruição de alegria uso da maconha é uma festa rumo a degradação é ceder a preguiça e a auto-indulgência mas essa passagem não diz que Deus também dá plantas para o serviço do homem diz sim mas isso não se refere às drogas a palavra é ezebe e se refere a ervas plantas verdes e relva está se falando de plantas que servem ao homem não plantas que fazem com que a mente do sujeito fique confusa a lição aqui é coma seus legumes e verduras de todos esses o único possível uso lícito da maconha é o medicinal e esse uso que todos querem conferir a maconha é o mesmo que muitos negam ao álcool em resumo se alguém foi afetado pelo álcool do jeito que uma pessoa é afetada dentro de minutos após alguns poucos tragos de maconha eu diria que tal pessoa já passou da conta por que? porque sua mente está visivelmente confusa ele não mais está sóbrio vê-se que começa a descer a ladeira da dissolução isso é claramente um juízo de valor em algumas poucas páginas vamos considerar a necessidade bíblica de tal juízo de valor uma palavra no novo testamento ligada ao uso de drogas é farmáquia é a palavra traduzida em gálatas 5.20 por magia ou feitiçaria no primeiro século o uso de drogas que alteravam o estado de consciência estava claramente ligado de vários modos ao ocultismo em seu antigo uso a palavra farmáquia era geralmente usada para descrever alguma prática oculta ligada ao uso de drogas poções drogas e assim por diante isso significa que a tradução de feitiçaria em gálatas 5.20 é certamente uma boa tradução e mesmo hoje a ligação entre o uso de drogas e práticas ocultas não é totalmente imprópria mas mesmo que não haja ocultismo isso não torna a proibição da farmáquia irrelevante para o moderno usuário de drogas secular as drogas antigas eram usadas mais religiosamente do que as modernas mas assim também era a antiga prostituição quando Paulo ordena aos coríntios a que fiquem longe de prostitutas contextualmente o problema que ele estava atacando era a prostituição misturada com a idolatria em outras palavras os homens que adoravam no templo de Afrodite adoravam fazendo sexo com as prostitutas essa mistura de categorias de pecado não nos impede de ver a relevância pastoral de 1 Coríntios 6 12 a 20 contra o uso secular de prostitutas na modernidade em outras palavras o homem de hoje não pode defender sua noite com a meretriz alegando que ela não era uma prostituta cultual da mesma forma farmacéia engloba mais do que um pecado um deles é o uso de drogas também podemos raciocinar em outra direção se fôssemos descrever o consumo de um baseado para um orador da antiguidade grega e perguntássemos a ele que palavra poderia ser usada para descrever tal palavra sem qualquer ocultismo em vista ele ainda iria responder com farmacéia Taires lista como primeira definição desse termo o uso ou aplicação de drogas a segunda definição é envenenar e a terceira é feitiçaria Lidl e Scott fazem praticamente o mesmo primeiro o uso de drogas poções fórmulas a segunda definição é envenenar ou enfeitiçar Vini diz que a palavra primeiramente significa o uso de remédio drogas feitiçaria depois envenenamento em seguida magia com isso em mente o alerta dado por Paulo após listar as obras da carne deve ser pendurado deve ser ponderado por aqueles que desejam fazer uso da liberdade cristã para fumar erva ele diz que não herdarão reino de Deus os que tais coisas praticam galatas 521 que terrível consequência as discussões sobre maconha normalmente se desviam por caminhos interessantes mas de pouca aplicação uma das características do discernimento imaturo é a capacidade de fazer conexões superficiais entre coisas que não podem ser genuinamente comparadas o propósito dessa breve sessão é simplesmente mostrar que não é preciso ir longe demais falando disso a primeira comparação superficial já foi tratada o consumo moderado de vinho ou outras formas de álcool não pode ser comparado aos efeitos alucinógenos imediatos da marijuana ao mesmo tempo deve ser dito que com algumas formas muito potentes de álcool a possibilidade de comparação existe alguém pode ingerir álcool de farmácia em busca de um efeito imediato um caso que tornaria possível a comparação com a maconha mas na vasta maioria dos casos as duas ações não são comparáveis outra comparação superficial pode ser feita com o consumo de tabaco o tabaco é uma substância que altera o cheiro do quarto não é uma substância que altera as propriedades da mente há várias boas razões para não se fumar cigarros mas no geral elas não são as mesmas pelas quais se deve evitar a maconha mas como o fumo está a poucos passos de ser considerado como droga pelos sábios do estado é importante aqui que pensemos biblicamente sobre ele alguns pietistas defendem que todo uso do tabaco é necessariamente pecaminoso uma resposta descuidada a isso seria dizer que nenhum uso do fumo é pecaminoso mas isso é claramente falso o tabaco pode ser pecaminoso por várias razões muito embora não seja automaticamente pecaminoso se alguém fuma um cachimbo por mês eu teria dificuldade de encontrar na bíblia algo que dissesse que ele está pecando mas se ele está preso aos maços de malboro então é lógico que as questões quanto ao domínio próprio deverão vir à tona e o mesmo se aplica ao café mas a maconha é uma droga que altera a mente ela afeta a percepção e a habilidade de pensar com drogas como café e tabaco e qualquer outra coisa que se possa imaginar a questão não é a perda da razão porque não estamos falando de agentes que alteram as faculdades mentais mas café e tabaco por exemplo afetam o corpo e por isso a questão pode ser a criação de dependência corporal e a consequente perda de alegria o corpo é forte o suficiente para ser subjugado Romano 6.12 sem ter de receber outras formas de dependência todas as coisas me são lícitas mas nem todas convém todas as coisas me são lícitas mas eu não mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá tanto estes como aquele porém o corpo não é para a impureza mas para o Senhor e o Senhor para o corpo 1 Coríntios 6.12 e 13 não me deixarei dominar diz Paulo por nenhuma delas assim o uso do tabaco pode facilmente se tornar uma questão moral embora não seja em si apêndice B provérbios foi escrito para garotos este livro pretende ajudar pais e mães a instruir e preparar seus filhos para uma masculinidade piedosa seria tolice tentar fazer isso sem dedicar uma atenção concentrada ao livro da Bíblia escrito com esse mesmo propósito o livro de provérbios à medida que vários tópicos sobre garotos foram tratados anteriormente neste livro as citações de provérbios foram necessariamente frequentes mas trechos de provérbios não são suficientes o livro como um todo precisa ser visto como um tesouro de instrução para os pais dos garotos primeiro o livro de provérbios nos fornece um exemplo de qual tipo de instrução é necessária o livro como um todo é aplicável ao filho do escritor e muitas passagens aplicam o ensino especificamente a ele o que Deus quer que seja dito a um filho um tema vem à tona constantemente um garoto deve aprender a ser ensinável os garotos acham fácil e natural presumir que teimosia é masculinidade e que ser cabeça dura é ser um homem maduro porém contrário a isso a receptividade a instrução dada por pai e mãe estabelece um garoto no padrão da sabedoria masculina o temor do senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino filho meu ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe provérbios 1 7 e 8 isso não é dito uma única vez próximo ao início do livro isso é repetido regularmente o que pode a propósito vir a ser um encorajamento para pais que sentem que tem de se repetir muitas vezes eles podem supor que a necessidade de repetição significa que falharam o que não é necessariamente verdade antes a repetição significa que os garotos são um solo difícil que precisa ser várias vezes arado filho meu se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos provérbios 2 1 isso reaparece no capítulo seguinte filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão aos de vida e paz provérbios 3 1 e 2 o rapaz é aconselhado a manter a sabedoria e o entendimento constantemente em vista filho meu não se apartem estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso provérbios 3 21 é dito que o jovem deve ouvir não somente a seu pai mas as gerações anteriores uma piedosa herança de sabedoria deve ser repassada de pai para filho e de pai para filho sucessivamente ouvir filhos a instrução do pai e estar atentos para conheceres o entendimento porque vos dou boa doutrina não deixeis o meu ensino quando eu era filho em companhia de meu pai terro e único diante de minha mãe então ele me ensinava e me dizia retenha o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive provérbios 4 1 a 4 o pai recebeu boa instrução sobre como deveria agir e espera que seu filho faça o mesmo uns poucos versículos a frente isso se repete ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida provérbios 4 10 e uma vez que seu filho estava olhando pela janela aparentemente sofrendo com algum tipo de déficit de atenção vetera testamentária alguns poucos versos depois novamente é dito filho meu atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos inclina os ouvidos provérbios 4 20 mas um filho é como um daqueles sujeitos a quem não importa quantas vezes você já tenha dito alguma coisa você precisará dizer novamente e deus requer do pai e da mãe que façam isso de forma repetida e paciente filho meu atende a minha sabedoria a minha inteligência inclina os ouvidos provérbios 5 o leitor pode estar ficando cansado disso os filhos certamente estão mas se enfadar disso é a única coisa que os filhos não deveriam fazer esse tipo de instrução reitera e paciente é precioso ouro filho meu guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe ata-os perpetuamente ao teu coração pendura-os ao pescoço provérbios 6 20 21 esse tipo de ensino é um torcicolo é um colar ao redor do pescoço uma resposta honesta é como um beijo nos lábios e esse tipo de repetição é como ser beijado repetidamente esse jovem não está sendo incomodado está sendo ensinado e adornado com glória filho meu guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos ata-os aos dedos escreve-os na tábua do teu coração provérbios 7 1 a 3 essa instrução é um tesouro que o garoto deve guardar em seu cofre é o alimento que o nutre na vida é preciso para ele como a menina dos olhos as palavras são como anéis para seus dedos ele as escreve nas tábuas do coração se for um filho sábio ele não dirá ah mãe tentando me dar joias novamente este ponto é indiscutível o filho sábio ouve a instrução do pai mas o escarnecedor não atende a repressão provérbios 13 o outro lado disso é que um filho sábio também se recusa a ouvir a instrução corrupta filho meu se deixas de ouvir a instrução desviar-te-ás das palavras do conhecimento provérbios 19 27 se há uma coisa que o livro de provérbios ensina aos filhos é que eles devem escutar é dito aos filhos que ouçam a instrução recebam as palavras guardem os mandamentos não se apartem da instrução dos pais mantenham a sabedoria e o entendimento em vista atentem para as palavras recebam o conselho inclinem os ouvidos ao que é dito atendam a sabedoria dobrem-se ao entendimento preservem os mandamentos do pai não se esqueçam da lei dada pela mãe atem as palavras de sabedoria ao coração vistam-nas como um colar guardem-nas como a menina dos olhos usem-nas como anéis dos dedos e geralmente juntando uma coisa com a outra fiquem calados sentem-se e escutem tudo isso vem antes do conteúdo da instrução o princípio é que obter a atenção do filho é muito importante não é suficiente para os pais dar sábios conselhos e recomendações sobre uma série de assuntos se o filho não está ouvindo o primeiro tema no currículo deve ser ensinar um filho a ouvir isso não significa que o conteúdo não importa é evidente que o conteúdo a ser ensinado é essencial mas não faz sentido ficar falando com as paredes isso implica no segundo elemento ligado ao primeiro para obter a atenção de um filho é necessário discipliná-lo os meninos não nascem ensináveis eles resistem a disciplina piedosa e devem ser ensinados sobre isso também filho meu não rejeites a disciplina do senhor nem te enfades da sua repreensão porque o senhor repreende a quem ama assim como o pai ao filho a quem quer bem provérbios 3 11 e 12 a disciplina não deve ser um tipo de exercício behaviorista o filho não está simplesmente aprendendo a associar o sofrimento a algum comportamento específico a correção deve capacitar o garoto a receber a instrução uma vez que um filho deve escutar e uma vez que os filhos não nascem escutando é importante implementar reforços note a conexão aqui entre a disciplina e o ser ensinável aplica o coração ao ensino e os ouvidos a palavra do conhecimento não reitere não retires da criança a disciplina pois se a fustigares com a vara não morrerá tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno filho meu se o teu coração for sábio alegraciar também o meu exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas provérbios 23 12 a 16 o pai ouve a instrução disciplina o filho com a vara e o filho escuta a instrução um pai que não disciplina pode até ter pode até ter ser sentimental a esse respeito mas ele na verdade odeia o filho o que retém a vara aborrece a seu filho mas o que o ama cedo o disciplina provérbios 13 24 a essa recusa em aplicar a vara ao filho significa que o filho se tornará uma vara nas mãos de Deus para trazer calamidade a esse pai o filho insensato é a desgraça do pai castiga teu filho enquanto há esperança mas não te excedas a ponto de matá-lo provérbios 19 13 e 18 negligenciar esses deveres traz desastres enquanto cumpri-los traz paz e deleite corrija o teu filho e te dará descanso dará delícias a tua alma provérbios 29 e 17 agora o que acontece quando um filho aprende a escutar o que pai e mãe devem dizer a ele provérbios também não silencia a esse respeito o livro tem muito a dizer aos filhos sobre mulheres o tipo de mulheres sobre o qual sua mãe lhe alertou filho meu atende a minha sabedoria a minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite mas o fim dela é amargoso como um absinto agudo como a espada de dois gumes os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno provérbios 5 1 a 5 há dois elementos de instruções aqui o primeiro é que esse tipo de mulher parece algo bom e no início é uma grande diversão o segundo elemento é que ela é uma catástrofe cujo final é amargo muitas vezes pais devotados tentam negar a parte que diz que esse pecado é mais doce do que o mel mais suave do que o azeite mas o filho não é nem um pouco bobo e ele sabe que o que lhe estão dizendo é falso e acaba concluindo que esses alertas sobre o fim tenebroso são também falsos os pais devem também enfatizar a onisciência de Deus o Deus que vê cada vez que um adolescente para em frente à banca de revista porque filho meu andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas provérbios 5 20 e 21 um filho disciplinado e receptivo à instrução tem proteção contra a mulher imoral filho meu guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos ata-os aos dedos escreve-os nas tábuas do teu coração diz-lhe a sabedoria tu és minha irmã e ao entendimento chama teu parente para te guardarem da mulher alheia da estranha que lesongeia com palavras provérbios 7 1 a 5 é importante que o garoto vá além do simples reconhecimento de que a imoralidade é ruim ele deve ser ensinado a ser vigilante e guardar-se das emboscadas sexuais dá-me filho meu teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos pois cova profunda é a prostituta poço estreito e alheia a alheia ela é como salteador se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis provérbios 23 26 a 28 como a mãe do rei Lemuel lhe disse não des as mulheres a tua força nem os teus caminhos as que destroem os reis provérbios 31 3 o mesmo deve ser ensinado a cada filho da aliança os garotos também devem ser ensinados a não serem estúpidos com relação ao dinheiro filho meu se ficaste porfiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho estás enredado com o que dizem os teus lábios estás preso com as palavras da tua boca agora pois faz isso filho meu e livra-te pois caíste nas mãos do teu companheiro vai prosta-te e importuna o teu companheiro não dessona aos teus olhos nem repouso as tuas pálpebras livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro provérbio 6 1 a 5 deve-se notar que o filho é atraído para um mau relacionamento nos negócios por um amigo um sócio esse é alguém que não tem a menor ideia de como as coisas funcionam no mundo os garotos são também alertados contra se meter com políticos revolucionários teme ao senhor filho meu e ao rei e não te associes com os revoltosos porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois quem a conhecerá provérbios 24 21 e 22 ainda mais necessária é a advertência para que o garoto não seja glutão e vadio esse alerta é digno de se repetir detalhadamente e mostra uma vez mais a importância da sábia instrução sobre a vida unida à sábia instrução sobre o próprio ato de instruir ouve filho meu e ser sábio guia retamente no caminho o teu coração não estejas entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão cai em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer compra a verdade e não há vendas compra a sabedoria a instrução e o entendimento grandemente se regozijará o pai do justo e quem gerar um sábio nele se alegrará alegrem-se teu pai e tua mãe regozije-se a que te deu a luz dame filho meu o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos provérbios 23 19 a 26 os apetites do jovem homem são geralmente vorazes quando não governados pela sabedoria o resultado é vergonhoso o que guarda a lei é filho prudente mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai provérbios 28 7 esse é o mesmo tipo de alerta que foi intencionalmente dado ao rei Lemuel provérbios 31 1 a 5 fazer concessões é algo que não se cogita aqui e afastar-se de tais companhias também protege um filho do assassinato e do roubo provérbios 1 10 a 15 em suma filhos sábios são uma verdadeira glória a insensatez é aquilo que aparenta ser e traz consigo sofrimento o filho sábio alegra seu pai mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe provérbios 10 versículo 1 filhos trazem muito bem ou muito dano trazem grande sofrimento ou grande alegria o filho sábio alegra seu pai mas o homem insensato despreza sua mãe provérbios 17 25 quando um filho é sábio ele permite que seus pais respondam a qualquer acusação com confiança ser sábio filho meu e alegra o meu coração para que eu saiba responder àqueles que me afrontam provérbios 27 11 garotos precisam ser trabalhados e trabalhados em áreas definidas pela sabedoria de Deus quando damos ouvidos a isso e ensinamos nossos filhos a escutar essa sabedoria passamos a compreender a doçura da verdadeira sabedoria filho meu saboreia o mel porque é saudável e o favo porque é doce ao teu paladar então sabe que assim é a sabedoria para tua alma se a achares haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança provérbios 24 13 e 14 terminamos aqui a leitura do livro futuros homens criando meninos para enfrentar gigantes do autor Douglas Wilson esse audiobook está disponível no youtube canal cristianismo vivo Viviane Carvalho visite o canal inscreva-se lá você vai encontrar muitas leituras que vão contribuir para o seu crescimento espiritual que Deus te abençoe em um nome do Senhor Jesus amém do Senhor Jesus o Senhor Jesus me do Senhor Jesus